No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um Omnitrix tão bizarro que foi proibido do universo de Ben 10 É galera, esse Omnitrix realmente foi banido E vamos estar testando a força dele aqui no Minecraft Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 Tá, tá galera, eu sei que vocês estão estranhando Até porque estamos completamente em um mundo totalmente novo de Ben 10 Eu sei que vocês estão se perguntando por quê Mas simplesmente galera, por zero motivos o Minecraft apagou o nosso servidor, apagou o nosso server A gente perdeu o mapa da série, perdeu todas as addons, perdeu o ponto Minecraft e várias coisas Eu acho que poucas pessoas conseguiu recuperar o ponto Minecraft E uma delas tá bem ali atrás de mim, que no caso é o Ebertin E é por esse motivo que hoje vamos recomeçar do zero e eu não posso perder tempo Mas o Omnitrix que eles estão falando é o Zumbitrix Que no caso é o Omnitrix zumbi Ele é um Omnitrix que foi banido do Omniverso Até porque tem um apocalipse zumbi que nem um azimuth pode parar Então é um Omnitrix totalmente doido E é por isso que eu quero fazer ele hoje E ele é muito difícil de se fazer Porque precisa de Crystal Purple Block Precisa do Upgrade Omnitrix Corey E também precisa de Purple Omniship Ou seja, é muito difícil O mais fácil de se fazer é o Upgrade Omnitrix Corey Que no caso não vai ser tão fácil assim Porque precisa de um bloco de diamante Mas não tem problema não galera Vamos começar aqui a nossa corrida né Pra fazer tudo Eu já vou aproveitar que aqui tem muitas dessas flores azuis E eu já vou pegar bastante Porque vai precisar usar delas galera Tanto azuis quanto as vermelhas Aqui na frente eu já consigo ver também mais algumas rosas né Que no caso são essas flores vermelhas Mas o importante galera é o que vem pra lá tá Pra lá das montanhas tem alguma coisa Tá e não é aquele negócio do Rei Leão galera Não é, pode esquecer Rapaziada era disso daqui que eu estava falando Da nossa vila NPC que é próximo do nosso spawn Vocês devem estar se perguntando Por que eu quero uma vila NPC E a resposta é simples Porque falando com os Villards galera Eu consigo simplesmente pegar a esmeralda Esse daqui dá uma esmeralda por 10 carvão Eu vou ver se eu encontro outro Villard melhor Mas esse Villard aqui já tá ótimo Vamos ver esse daqui ó Ele troca papel por esmeralda Ou seja, é uma forma muito fácil de conseguir esmeralda Que é o item mais útil em mod de bem 10 Então antes de eu sair caçando a esmeralda né Ó já tem até ali Caraca, já tem até aqui me esperando Vou pegar então Eu achei que ia ter que ir pra longe pra conseguir papel Mas já que tem aqui perto Eu vou pegar Mas antes de tudo eu vou também pegar alguns feno galera Porque eu tô com zero comida né E eu já tô começando a sentir fome E não tem como Eu tenho que tomar cuidado que eu tô aqui perto de uma dungeon E essa é uma dungeon de creepers galera E um creeper já me achou né Ele já tá vindo pra cima de mim Então eu já vou pra ir pra longe pra não me complicar né Eu já vou aproveitando aqui Vou seguir no caminho Pra eu tá pegando todas essas canas de açúcar Pra tá fazendo papel Que aí eu troco com o Villard e consigo esmeralda Beleza rapaziada Agora que eu já tenho aqui bastante cana de açúcar Transformo tudo em papel E eu consegui pegar 36 papéis Eu acho que é pouco galera Eu tenho quase certeza que vai ser pouco pra tá trocando aqui E eu vou ter que procurar um melhor Se eu tiver algum feio É eu só vou conseguir uma esmeralda galera Foi o que eu falei É pouco Ó achei aqui mais um dele Ó e ele troca galera Ele troca feno Na real ele troca trigo por esmeralda E como aqui tem muitos e muitos fenos Eu consigo pegar todos esses fenos aqui galera Transformo em trigo E com trigo eu vou lá e consigo as esmeraldas que eu quero Ó vamos transformar tudo isso daqui em trigo E olha isso é muito specs galera É muito specs cara E ele troca por 20 né Não é um preço barato Ele cobra até que caro Mas já consegui aqui 4 esmeraldas Acabou as esmeraldas dele? Não, não acabou Ó vou pegar mais aqui ó Eita lele 7 esmeraldas galera Será que é o necessário? Acho que vou pegar mais hein Eu acho que eu irei pegar mais Que isso grandão? O que você tá fazendo cara? Mas perfeito Vamos pegar aqui todo o resto E conseguir 10 esmeraldas Primeira parte do nosso plano está completa Agora eu preciso conseguir ferro galera Ferro E eu acho que eu sei aonde eu posso tá conseguindo ferro E ali galera Ali eu posso tá conseguindo pegar ferro Aí vai ser muito difícil Porque eu não tenho um alien ainda Então derrotar ele pra conseguir ferro Vai ser muito complicado A não ser se o Herbert derrotar ele ali Eu tô vendo que o Herbert tem um Omnitrix né Tá Eu vou ficar aqui embaixo Acho que embaixo Ele não vai me dar dano Vamos ver Ih Ele não tá me acertando galera Ele não tá me acertando Mas eu sei que se ele acertar Vai ser dano alto Eu sei que se acertar galera Vai ser um baita dano E é capaz do meu machado quebrar E eu não derrotar esse robô mano Vamos lá Tá É torcer pra ele não me acertar Porque se me acertar deu ruim Caraca Meu dedo já cansou galera Meu dedo cansou mano Tô ferrado Tô ferrado Ufa Consegui derrotá-lo Meu machado quase foi de F Mas foi E eu consegui 3 blocos de redstone E também 43 minérios de ferro Ou seja Só falta diamante Cara Eu posso tentar conseguir diamante Vindo né Aqueles lugares né Mas eles é bem perigoso Normalmente em dungeon seria mais fácil Mas eu também não tenho nada pra explorar dungeon Eu acho que eu vou atrás do diamante galera Da forma Da forma tradicional do Minecraft mano Da forma tradicional do Minecraft Eu acho que vai ser o melhor jeito de eu conseguir diamante Porque aqui cara Vai ser coisa delicada mesmo De eu conseguir achar diamante E em dungeon eu não tenho força pra explorar galera Vamos pra moda tradicional do Minecraft Que no caso é pular em caverna e vir né Pular em caverna e vai Vou já até preparar aqui minha picareta de ferro né Que eu vou precisar Não só de uma picareta Mas eu já vou aproveitar e vou fazer duas E aí realmente eu consigo aproveitar né O puro suco do Minecraft Que no caso é a mineração Ai como eu odeio essa parte E aí meu consagro Uai cadê o cara Eu tô aqui embaixo mano Poxa cheguei Entrei aqui na casa agora Você tava aqui mano Você entrou dentro dessa buraca aqui Mano eu preciso de um bloco de diamante cara Eu tenho que minerar velho Um bloco de diamante Tá malo Você não tem diamante aí não? Como eu vou ter Cris? O mundo é setor Cris Ah mas você tem relógio já mano Por que você não pode ter um bloco de diamante aí Pra me arrumar Porque é um bloco de diamante Na esmeralda é mais fácil de arrumar Mano Ah depende Eu vou minerar ali e tal E eu vou conseguir ser um bloco de diamante cara Mas sabe qual é a minha ideia? O que? Fazer um exército Cris O ruim que esse exército é só Ele vai me bater aqui Vai não O ruim que Ele só bate em inimigo Esse exército aqui Ô Hebert Só pode invocar um né mano Infelizmente mano Mas ainda assim é um exército Cara Eu tive um plano Hebert Eu tive um plano Depois eu conto pra você Ué Olha lá o cara vai ficar de segredo Inclusive o que você fez com o mundo? O que você fez com o mundo? Mano não foi eu véi Foi o Minecraft Foi o Minecraft Foi foi sim Foi o Minecraft cara E eu tenho que Você tem noção do tanto que foi difícil explodir tudo? Explodir o que? O que? Você fala que explodir? É Não a base dos vilões lá A base dos vilões? Você explodiu ela? Não Não Enfim Você tá ficando maluco por isso Eu vou ir ali? Valeu aí mano Beleza É nóis Rapaziada Coisa boa não está por mim Eu vou refrescar a memória de vocês Mas no servidor antigo A minha casa foi explodida E eu não sei por quem Um friagem explodiu minha casa E depois o Heijinks falou que a base dele foi explodida No servidor tava eu Crazy 1007 Heijinks Fuyuki E o Ebertin Se não foi eu e nem o Heijinks Ou foi o Ebertin Ou foi o Fuyuki Ele acabou de falar que explodiu algumas coisas Então eu acho Que tem que investigar né Mas investigar vai ser o que eu vou fazer agora Que é simplesmente a parte mais chata de todo o Minecraft Sim galera Crazy 1007 não tem a minerada em off Só tem a minerada Com a tela acelerada que vocês estão vendo nesse exato momento Galera Consegui achar o meu último diamante Tenho agora 9 diamantes Foi até que fácil né Porque na nova versão do Minecraft É muito fácil conseguir diamante Tipo muito fácil mesmo Porque as cavernas é grandona Então é sempre você ficar andando por aí Que você sempre encontra diamante né Até porque eu tô no menos 53 Ó e o Hebertin aqui já provavelmente deixou Ó Achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado É zoeira galera É zoeira Mas beleza Agora eu tenho que ver o que eu preciso fazer o Omnitrix Primeiro eu preciso desse upgrade o Omnitrix Corey Se eu não me engano eu já consigo fazer ele Ou não Na real eu vacilei de não ter pego ferro galera Ai vai dar pra eu fazer Caraca no detalhe eu vou conseguir fazer ele galera No detalhe do detalhe Porque só tá faltando Não Creio Que eu vou precisar de mais ferro galera Mas eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo Se eu trabalhar com esse um bloco aqui ó Primeira coisa que eu tenho que fazer É esse DNA cristal E eu preciso de farinha de osso Eu tava em uma caverna e não derrotei E vacilei Mas se eu não me engano Eu acho que tinha farinha de osso aqui galera Se não tiver eu vou ter que fazer uma correria Pra conseguir mano Mas oxe Eu tinha pegado essas madeiras Será que vive resetando esse baú? Coisa boa Mas se eu não me engano Eu tinha osso aqui galera Ou não vai ter osso Será que eu estava enganado? Bom osso não tinha Mas tinha ferro né E tinha maçã dourada também E tem redstone também Quem deixou foi bobo Mas eu já sei onde eu posso conseguir Esse farelo de osso galera Vocês vão ver aonde Encontrei o que eu estava procurando galera Isso daqui é meio que uma cúpula abandonada Onde tem um creeper que não tá nada abandonado Mas isso daqui é uma cúpula abandonada Ufa derrotei É uma cúpula abandonada galera Normalmente tem uma entrada Aí ó E nessa entrada Tá nascendo um creeper aqui Entendi Sai Boa Tá é isso daqui que eu quero galera É isso daqui que eu quero Que aqui sempre tem farelo de osso Sempre tem umas coisas tipo linha Tá ligado? Farelo de osso Só essas coisas esquisitas Mas beleza Agora eu preciso voltar pro spawn Eu transformo esses ossos em farelos de osso Faço esses cristais aqui E agora galera Eu vou precisar fazer uns ferrinhos assim ó Mais ou menos quatro Aí eu faço assim Que vai ficar quatro desse Na real eu preciso fazer até mais Mas já vou fazer aqui uma tesoura Que eu vou precisar de tesoura também Mas beleza Aqui eu fiz mais quatro desse Perfeito Agora eu produzo essas linhas Preciso fazer só mais uma tesoura Perfeito Fiz mais linhas E agora eu consigo fazer esse Omnichip E agora o Omnitrix Corby está feito galera Só que agora complicou galera Por que complicou? Porque é do recalibrado que se precisa E pra fazer o recalibrado galera Eu vou ter que fazer o protótipo mano Então cara É uma caminhadinha Pra eu conseguir tá fazendo esse Omnitrix Mas beleza Não tem problema não Vou conseguir desenrolar isso muito rápido galera Que o mais difícil eu já consegui fazer É o calvo A tropa do calvo É o calvo A tropa Mas beleza Vamos equipar o relógio E como vocês viram O relógio já até ficou vermelho né galera Isso porque Eu tenho zero XP Toda vez que eu troco de relógio O meu XP é resetado E assim galera Cada XP do Minecraft É um Allen E pra eu recalibrar esse Omnitrix Eu preciso de 40 de XP E eu sei que vocês vão falar Crazy como você vai conseguir 40 de XP Mas eu tenho a resposta Primeiramente eu preciso conseguir O meu primeiro de XP galera E pra isso Eu vou pular aqui no mar mesmo Porque o mar sempre tá pra peixe E quando o mar tá pra peixe galera O mar tá pra XP também Só porque eu falei O mar não tá nada pra peixe galera Eu tô perdido Mas beleza Aqui ó Nasce aqui alguns peixinhos E derrotando esses peixinhos galera Você consegue XP E o XP do peixe é um XP bom ó Eu já consegui um XP E agora eu consigo virar aqui O meu primeiro Allen Que no caso é o Chama É um Allen bem interessante Ele não é tão forte Mas é interessante Por que é interessante? Mas aqui na frente galera Tem uma farm de XP cara Essa construção É a construção da farm de XP Vocês vão entender o porquê Aqui é uma indústria galera Que nasce uns robôs muito cabulosos Tipo muito cabulosos ó Esses robôs aqui Eles são fortes Mas ao mesmo tempo Que eles são fortes Eles dão muito XP E o meu plano É eu pegar XP Até liberar o diamante Vocês vão entender o porquê Vai Sobreviva Até liberar o diamante Vamos lá Boa 10 de XP Sai 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 Galera vocês viram né Derrotando só um Eu consegui 10 de XP Mas eles é bem forte cara Bem forte mesmo Nem vou comer aqui a maçã Porque agora que eu já liberei o diamante Tá ótimo Ó liberei vários aliens galera Mas o que eu quero é o diamante Por que? Porque o diamante Tem regeneração 3 E ele tem esse espeto de silício Que dá um dano razoável E agora vocês estão vendo o processo Utilizando o diamante Com a regeneração dele Mais o espeto É muito fácil conseguir derrotar esses robôs E derrotando esses robôs Eu consigo XP suficiente Pra tá recalibrando meu Omnitrix Rapaziada Eu derrotar mais um Eu consigo 40 de XP cara Essa estratégia do diamante Foi muito inteligente E beleza derrotei logo 2 seguida 41 de XP E agora rapaziada Eu venho aqui no Omnitrix Nas configurações E consigo recalibrar ele Ou seja Tem o Omnitrix recalibrado E tem o 2 de XP Então posso estar usando O Ernomossauro E o Fogofato E eu vou fazer a mesma estratégia Com o Fogofato galera E eu já vou chegar aqui galera Lutando com o Fogofato né Ih eu acho que o Fogofato não aguenta Hum O Fogofato não aguenta galera Ele é mais fraco Caraca O Fogofato não aguenta velho Então azedou Será que o Ernomossauro aguenta? Ah o Ernomossauro aguenta galera O Ernomossauro ainda mais dessa forma aqui grande Eu acho que o Ernomossauro aguenta Eu tento puxar esses bichos pra fora Também tenho que tirar Esse escudo da minha mão né galera Com o escudo aqui O Ernomossauro aguenta O Ernomossauro aguenta galera Caraca Boa Eu achei que o Ernomossauro não ia aguentar Mas ele aguenta bastante o tranco Tá então vamos entrar aqui Ah o Ernomossauro não entra galera Ele é muito grande Ele não entra Então eu tenho que ficar esperando Os bichos saírem daqui né Porque olha o tamanhozão do Ernomossauro né Da forma grande do Ernomossauro Mas ele não entra Acho que nem o pequeno entra É nem o pequeno entra Então eu tenho que ficar esperando aqui A boa vontade dos bichos saírem né E eu seus bichos saírem mano Ou eu posso vir por cima né galera Eu acho que por cima também não daria tão certo Eu tenho que esperar mesmo A boa vontade deles virem Rapaziada eu vou fazer algo arriscado Eu vou tentar distrair eles Já venho pra cá Com o Ernomossauro aqui dentro Transforma o Ernomossauro Cadê minhas espadas Ih perdi as espadas galera Ah não peguei Peguei as espadas Boa Agora que fica o grande aqui dentro Ah eu não vou caber lá dentro mesmo Eu sou jogado pra fora Mais 30 de XP Eu acho que 30 de XP dá hein galera Acho que 30 de XP é o suficiente pra fazer o que eu quero Vamos ver Configuração Autodestruição do Omnitrix Perfeito galera Pra não destruir o mundo Eu vou chegar aqui E vou destruir ele na água Vamos lá Bom explodiu E peguei o Corey que eu preciso Mas agora eu fiz burrice galera Por que eu fiz burrice? Porque eu vou precisar De blocos de ferro E eu não tenho mais o Omnitrix Pra derrotar robô E nada me impede De eu conseguir derrotar aquele robô ali Sem ter alien né Porque da primeira vez eu derrotei Então vamos colocar Ih eu joguei meu escudo fora né galera Então vamos só comer o pão É comer o pão e respirar galera Ter sorte que vai dar certo E provavelmente essa espada vai quebrar no processo Mas vamos Ou não É não pode acontecer isso galera Como eu falei O robô é muito forte Tem que pegar ele numa sequência Que ele não consiga me acertar E aqui não tá dando Porque ele tá me acertando sempre cara Cara como eu vou derrotar esse robô? Será que isso vai ficar um bloco abaixo dele? Vem robô Vem robô Beleza um bloco abaixo Rapaziada um bloco abaixo tá dando certo Um bloco abaixo tá dando certo Ele não tá me acertando E eu acerto ele Então é só eu ficar aqui ó É só eu ficar aqui que eu derroto ele Ih Ih Parou de me acertar Ah que otário Agora é só eu ficar batendo nele aqui galera Fica batendo nele a montes Que já era moleque Dá pra derrotar Derrotei Bem na hora que quebrou a espada O robô foi derrotado E eu tenho 47 minérios de ferro Vamos ver se eu consigo fazer 3 blocos galera Que é o que eu preciso Vamos lá 1, 2, 3 Beleza Fiz 3 blocos Agora faço isso daqui E perfeito O mais difícil pra fazer o meu Omnitrix Está feito Falta só fazer esses Purples Omnichip Por isso que eu já peguei esses corantes aqui galera ó Pegando esses corantes Eu posso fazer o corante lilás Com o corante lilás Eu faço esse DNA aqui Que serve pra tá fazendo esse Purple aqui galera Eu vou precisar fazer Uma vez dele Então aqui ó Fiz um Agora eu vou precisar Pegar esse ferro E transformo nisso daqui Faço mais uma tesoura Acho que eu vou ter que fazer duas hein galera É eu vou ter que fazer duas tesouras Pra tá cortando a linha Então não tem problema Porque a tesoura está feita E fiz mais uma linha E agora eu consigo fazer esse Purple Omnichip E com esses cristais aqui galera Eu acho que vai até faltar minério E eu consigo fazer os blocos Na real eu não vou conseguir fazer os blocos galera Por quê? Porque são nove Ou seja Eu vou precisar de esmeralda e de ferro Porque corante eu tenho muito Dois mil anos depois Galera Demorou Mas foi Eu comecei a gravar esse vídeo Seis horas da tarde Vocês acham que é brincadeira? Agora é sete e quarenta e um E eu ainda não fiz o Omnitrix que eu quero Mas beleza Tudo indica que eu vou conseguir fazer Esse relógio agora O Zumbitrix E ainda sobrou quatro Eu fiz tudo isso à toa Para eu conseguir mais rápido Ah não Não é possível galera Não é possível Não é possível Deixa eu equipar esse relógio aqui Que isso é louco Mas como eu falei Não consigo me transformar em nenhum alien Desse Omnitrix Porque o meu XP foi zerado galera Mas eu tenho aqui um Omnitrix banido Do universo de Ben 10 E eu não tenho mais espada Eu não tenho mais nada Só tenho aqui uma inchada E eu vou conseguir galera O meu primeiro XP Com essa inchada mano Essa inchada aqui Vai trazer o meu primeiro XP E eu depois quero derrotar Aquele Drawned galera Eu quero conseguir aqui Meu primeiro XP derrotando esses peixes Nossa É um tapa para derrotar o peixe Eu não sabia disso não galera Mas ó Eu já vou conseguir aqui Praticamente meu primeiro XP Só derrotando peixinho Foi o que eu falei galera Além de eu conseguir comida Porque eu já não tenho mais nenhuma Eu vou conseguir meu primeiro XP Ai E tem garanguejo ali E o caranguejo galera Tem que tomar cuidado Que o caranguejo morde Mas não foge não peixinho Eu preciso só de mais um pouquinho de XP Aqui ó Tá aqui o XP que eu queria Um de XP Perfeito galera E o primeiro alien do Zumbitrix É o chama moleque E o chama é cabuloso tá Ele é forte ó É um chama muito forte Tanto que eu não duvido Eu derrotar aquele Drawned galera Com dois tapas mano Mas cadê ó Eu sei que aqui tinha os caranguejos O caranguejo também da XP tá galera Que eu quero ver meus próximos aliens Ó Aqui tem um caranguejo aqui ó Caranguejo não é fraco não tá rapaziada O caranguejo real não é fraco Vocês vão ver o daninho que ele vai me dar ó Mas derrotei ele E consegui mais XP aqui Estou tomando dano pra água mano Que isso Eu também estou com chama aí na água né Mas vamos derrotar o Drawned E conseguir mais um XP Eu tenho certeza que eu consigo mais um XP Derrotando esse Drawned Foge não XP Perfeito doido XP Eu quero estar vendo o segundo alien galera Eu quero estar vendo aqui o segundo alien Que se eu não me engano vai vir o 4 braços galera Vamos ver Uh 4 Zahro Que no caso aqui ó Do Benzahro 4 braços Ele é forte tá galera Ele é forte Eu vou estar testando ali pra conseguir XP ali Mas calma 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 Que eu vou estar usando esse Omnitrix banido Pra estar fazendo um mega desafio E uma batalha bem interessante Mas pra eu estar fazendo esse desafio Eu preciso ver a força desse Omnitrix E pra ver a força eu preciso de XP né Então eu vou voltar aqui na minha farmzinha automática Ai 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 E vamos conseguir o meu XPzinho maroto Será que o 4 braços passa? Passa né Passou o 4 braços Ó o dano do 4 braços aqui Já é um dano um pouco mais favorável Mas esse bicho ele é bem forte galera Esse aqui tá bugado Mas esse bicho aqui ele é bem forte Boa derrotei Boa Já consegui 11 XP galera Eu acho que eu já vou pular fora daqui mano Eu vou tentar derrotar só esses Mas eu acho que eu já vou pular fora daqui Ou não né Eu não preciso pular fora daqui Calma Joga fora Joga fora Joga fora Vamos ver se vai dar certo Diamante Diamante Corrigem Esse diamante aqui Meio roxo né mano Aqui eu derroto todos eles galera Eu vou derrotar só esses dois aqui E vou embora mano Vou embora com meus 20 de XP 22 de XP E agora eu posso tá vendo aqui os aliens desse Omnitrix ó Teve o chama que vocês já viram Temos o 4 braços Liberei também o diamante Insectoide Ó o insectoide mano O bicho quase veio pra atacar aqui Insectoide mano Que audácia Temos também o aquático O ultra zarro Até agora os aliens é fracos né Só os 3 primeiros foi forte né O massa cinzenta Mas como eu tenho outra página aqui Eu posso tá vendo o XLR8 Que é útil Mas galera Só os primeiros aliens foi forte tá O besta O besta não enxerga Então não compensa eu usar Ó o fantasmático Ele é forte Mas não tem muita vida Vamos o canhão Ah o bala de canhão é top galera O bala de canhão ele é top tá Porque ele não toma É bem difícil o bala de canhão tomar dano tá galera E ele deve ter uma força favorável Deixa eu ver Ó tem uma força 5 Uma força bem favorável mesmo Do bala de canhão Ele é forte tá É porque eu tô batendo aqui na mão E esses robôzinhos que eu derroto Não é fraco Vocês tão vendo agora que não é fraco Esses robôzinhos que eu derroto Como eu falei galera É difícil do bala de canhão tomar dano né Tomei só um coração Mas eu quero ver se eu tenho Alguns aliens mais fortes que isso mano Se pó não vai ser forte Vamos ver a outra página Hum Talvez aqui ó Aqui galera Tem até esses aliens aqui Gigante Ai 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 Que é O gigante é forte galera O gigante é forte E eu quero tá testando ali em cima Porque ali em cima galera É templo de mutante Isso é templo de mutante Vocês sabem o que eu vou encontrar lá né Mas antes de eu enfrentar o mutante Que fica ali em cima galera É bom eu comer aqui Porque eu tenho nada de vida Meu personagem tá com muita fome E eu tô literalmente muito pobre Aqui no servidor Vou ter que até comer maçã dourada mano Mas beleza Vamos lá galera Eu já vou até virar aqui o gigante Porque eu quero tá testando a força dele E o bom que o gigante anda muito rápido Ó o mutante aqui ó Ó o mutante aqui ó galera Mutante Drowned Será que eu consigo dar dano nele? Ah Eu não dou dano na porrada galera Mas eu dou dano no poder Será que o poder é o suficiente? Meu Deus Uma pisada no chão Derrubou o mutante Caraca moleque Não é forte mano É forte Que isso É forte galera Olha isso Mano não Não Mentira que esse gigante é tão forte Além de ser um gigante muito feio Ele é muito feio galera Mas ele é um gigante muito forte Ó um pisão Toma Ih eu tomei dano tá Eu tomei dano Mas ó Ele tá tentando me acertar ali Mas ele não vai me acertar né galera Ele só tá tentando né galera Aqui ó Nossa Nossa derrotado Derrotei e consegui 28 de XP Além de ter ganhado aqui muito dinheiro galera Eu ganhei um total de 1900 doll 28 de XP Eu acho que eu não tenho mais aliens Pode ser que eu liberei todos os aliens desse Omnitrix aqui mesmo Pode ser que pare no gigante É E realmente parou no gigante Mas eu consegui fazer um Omnitrix tão bizarro Tão bizarro Que ele foi banido do universo de Ben 10 Sejam todos mais do que bem vindos a mais um dia no nosso mundo de Ben 10 E como vocês viram aí tem a lojinha do servidor Que tá literalmente bem aqui na nossa frente Aqui no servidor galera eu tenho essa minha carteira aqui o wallet E atualmente eu tenho 2.900 reais Isso vai ser bem importante até porque se tem loja tem dinheiro envolvido E o Omnitrix que eu estou utilizando é o Zumbitrix Onde tem vários alienígenas que são bem bizarros mesmo São até que poderosos Na real é muito poderoso cara Que isso mano Cara eu não lembrava que esse Omnitrix era tão forte assim não galera Será que ele sofreu update? Caraca o Omnitrix tá bem cabuloso galera Não lembrava que ele era tão forte assim não Mas sem perder muito do assunto tem essa lojinha aqui galera E nessa lojinha como vocês podem estar vendo tem vários e vários Omnitrix aqui ó Tendo 1 real, 100 reais, 1000 reais e 10 mil reais E eu quero estar comprando todos esses Omnitrix pra estar testando Mas tem outra coisa além desses Omnitrix que eu quero conseguir também Que no caso é o seu like Se você ainda não deixou o like no vídeo Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal Mas beleza galera Voltando aqui ao assunto né Temos aqui o estoque Que no caso tá 100 E também temos o caixa Mas o mais importante é esse Omnitrix aqui ó Que custa 1 real Eu já vou aproveitar aqui galera E vou comprar esse Omnitrix né Porque é um Omnitrix bem baratinho E pelo fato de ser baratinho Acho que ele é meio peculiar né Mas já vou deixar aqui ó Minha nota de 1 real E vou pegar esse Omnitrix E já vou aproveitar e vou equipar ele Porém eu não consigo me transformar em nenhum alienígena desse Omnitrix Porque como é o novo Omnitrix o XP é zerado Cara XP é um alien Cara esse daqui galera é o Antitrix Que no caso é o Omnitrix do Kevin 11 de Ben 10 Reboot Ele é um Omnitrix mais fraco do que o Protótipo Mas ele é um Omnitrix que ele é meio que misto Não sei falar se é misto Mas é porque tem a raça do Kevin de Osmosiano Junto com o DNA alienígena Então ele é meio que mestiço Lembrei a palavra Cês viram né E tô também ansioso pra estar testando um Omnitrix mestiço Porque eu ainda não testei nesse mod Então talvez ele possa ser um pouco forte Ou até mesmo mais forte que o Protótipo Pra fazer esse teste aqui rapaziada Já vou pular aqui na água né E tentar conseguir esse 1 de XP derrotando alguns peixes Pô e já apareceu aqui até mesmo um Drawned Então com derrotando esse Drawned aqui Eu já vou conseguir 1 de XP galera Certeza Uh 1 de XP Vamos aqui preparar e ver o primeiro alien Ô o primeiro alien é o 4 braços hein galera Eu já quero tá aproveitando e tá testando a força Contra alguns bichos que ficam ali na frente galera Porque normalmente ali na frente tem uns Tem uns robôs que é bem interessante da gente tá lutando E além desses robôs serem fortes rapaziada Vai ser ótimo pra tá vendo o meu poder né Então vamos ver aqui se os robôs vai nascer E nascer no robô você já sabe né galera Não vai dar outra né Nasceu aqui em cima Nossa olha o tanto Caraca tem muito robô aqui cara Mas o 4 braços Ô o 4 braços do Kevin tá tancando hein O 4 braços tá tancando galera Ainda mais aqui ó Dando porrada nesse soco Caraca moleque Tem muito robô aqui galera Tem muito robôs Beleza derrotei em um Nossa olha o meu XP Beleza já vou sair já vou sair já vou sair Já peguei XP vou sair fora Já peguei XP vou sair fora Ô que 4 braços fortes galera Quase não tomei dano cara Vou aproveitar e vou ver os outros aliens ó Porque uh tem um bicho ali ó Esquentado é o chama Beleza já vou testar aqui o chama contra esse bicho Toma 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 E já derrotei Caraca mano Esse filme de tricos é forte hein Acho que ele não era pra custar só 1 real não mano Tem aqui o chama O veloz que é o XLR8 Temos também aqui o punho de cristal Que é o diamante Um diamante bem interessante Ele não é tão forte quanto os outros Porque tem regeneração 3 Mas é bem interessante Temos também o demolição Que é o bala de canhão Ih Ele é mais fraco hein galera O bala de canhão é mais fraco hein Ô galera Esse Omnitrix aqui realmente me impressionou E calma aí calma aí calma aí Que tá vindo o Jason pra cima de mim Oxi Ah o Lobis bem aqui é o mordida E ele é bem mais forte né mano Ele é bem maiorzão Acho que é por conta do DNA de osmosiano do Kevin cara Vamos ver se eu consigo derrotar um Jason aqui Porque o Jason já é forte tá galera O Jason não é fraquinho não Mas eu acho que eu já consigo tá derrotando o Jason Com esse Omnitrix aqui cara Com esse alien específico também Quero tá vendo se eu consigo derrotar ele Mas caraca o Jason bem resistente galera Uh derrotei o Jason Perfeito Pô rapaziada Se o Omnitrix de 1 real é tão forte assim Eu quero ver o de 100 reais cara Tô indignado Bom mas antes de comprar o outro relógio galera Eu vou esquentar aqui um pouco de salmão né Porque o Crazy 1007 está com fome galera Deu ruim deu ruim que a gente tá com fome Friagem Mano eu sei imitar o Friagem melhor que você Não sabe Friagem Nossa mas ficou muito pior Não Quem tá assistindo o vídeo vai comentar Quem tá o copo ficou melhor mano Ficou muito pior Oxi Minha guarda é bastante Ah essa guarda Entendi Ô eu te ia te perguntar Eu vi que você tinha conseguido fazer vários alícias do Sharketrix mano Como você fez pra soltar vários Ai meu segredinho né Crazy Se você quiser informação Te dou um dólar Dinheiro Ah vai lá Vai lá Tá doido Tá me achando Rapaziada eu quero comprar o Omnitrix A loja é lá Tá comigo Eu sei Mas o dono da loja tá aqui né Ô você passa um dólar aí Ou o carinha que mora logo ali Rapaz eu tenho dinheiro contado Pobre de Tricks Sério É sério Eu não tenho dólar Não tenho dólar Eu não tenho comida Eu preciso de comida mano Toma lá mano Eu não tenho dólar não Eu pedi minha carteira Vou agora minha carteira Ele tá mentindo Ele tá mentindo Ele com certeza tá mentindo Ele é o perigo Depois então eu falo com você Ô Herbert Eu não quero ficar Não mentira Eu quero ficar perto de vocês Sim porque vocês são meus parceiros né Mas eu tenho mais coisas pra estar fazendo Tipo ir atrás de comida Cara Que eu tô com muita fome mesmo Beleza Assim que você tiver o dinheiro Eu faço aquela informação Você é um pilantra Cara Isso sim Ah Eu ganho minha vida desse jeito O cara ganha minha vida roubando os outros galera Ele falou que perdeu a carteira dele Quem acredita é bobo Mas beleza galera Vamos aproveitar aqui né Sem mais enrolações Eu vou comprar o Omnitrix de 100 doll né Que no caso galera É outro Omnitrix mestiço tá Porque esse daqui é o Omnitrix da Gwen E pra quem não sabe A Gwen ela tem DNA anodita Esse Omnitrix mistura o DNA dos aliens Mais o DNA anodita Mas beleza então Vamos deixar aqui o dinheiro Eu quero tá testando esse Omnitrix aqui galera Vou até chegar aqui e equipar ele Já tô zerado de XP novamente Galera Como eu preciso de comida cara Eu vou fazer a mesma gambiarra Pra derrotar peixe mano Porque tá literalmente muito ruim ficar sem comida E eu quero tá testando também esse Omnitrix E dessa vez eu não vou testar contra robôs Eu vou testar coisas mais difíceis ainda Rapaziada Até porque é o Omnitrix mais forte Ó E aqui já nasceu o caranguejo O caranguejo ele é forte tá galera Não posso deixar ele me morder Mas ele dá XP E além dele dar XP Ele também dá carne de caranguejo Que dá pra comer tá Que é essa daqui ó Crab Meat Vamos aproveitar aqui pra comer Vou derrotar esse Drawned aqui Ih Deu ruim galera Não tenho mais espada Tá mas eu vou tentar derrotar o Drawned na mão Perfeito Derrotei aqui o Drawned Consegui o meu primeiro XP Será? Boa Consegui o primeiro XP Então galera Vou me transformar aqui no primeiro Arlen Ó bala de canhão Caraca moleque É um dos Arlenes mais fortes roubados desse mod Mano De primeira Cara Ó vou aproveitar galera E vou tentar Derrotar mais alguns caranguejos Que fica aqui na água Por quê? Os caranguejos ficam mais aqui na areia galera Porque a carne do caranguejo Ela enche bastante a carne do caranguejo Mas eu acho que não tem mais caranguejo não Pô tristeza Eu só tenho sete carnes de caranguejo Mas aqui tem dois Drawned Eu não duvido dar um tapa no Drawned Eu não duvido Eu não duvidava galera Mano Caraca mano De primeiro bala de canhão moleque Eu acabei de achar o lugar perfeito Pra tá testando esse Omnitrix aqui Bom galera Nesse servidor eu ainda não fiz nenhuma Dungeon Rank S Que no caso é essas Dungeon Grandona E deve ter muito bosta Porque os nomes já tá até aqui aparecendo galera Então não vou perder tempo Vou virar aqui o bala de canhão Que é bem forte Oxi tem uns blocos bem esquisitos aqui Será que tem espada? Ah eu não tenho espada galera Será que eu consigo achar em alguma coisa por aqui? Porque normalmente tem baús galera E nesses baús eu posso conseguir itens Ah tem comida pelo menos Beleza peguei aqui a comida Eu vou tá subindo Porque o mais importante Sempre fica aqui em cima galera Tanto Opa Osso é bem importante nessa Adam Então é bom pegar osso Mas eu já tô ouvindo aqui uns barulhos Bem cabuloso mano Tô ouvindo uns barulhos aqui peculiares E o bom que o bala de canhão também é muito rápido galera Ele não é só apenas forte e resistente É muito rápido cara Mas beleza aqui tem um esqueleto Nossa tomou uma só na fuça Tem outro esqueleto que tomou outra na fuça Tá vou pegar aqui mais algumas coisinhas Não tem mais nada aqui de útil Vamos tá comendo esse bolo aqui também galera Beleza Ih ó soldados hein Que tem soldados galera Deixa eu tentar derrotar esses soldados Será que eles é forte? Calma Tá tô tomando dano Tô tomando dano Será que eles dão XP? Caraca Ô soldado forte moleque Que soldado forte moleque? Eu tenho que ficar girando galera Eu tenho que ficar girando pra não tomar dano Se eu ficar parado eu tomo dano Eu tenho que ficar girando Caraca Mano Tá eles é forte Hum eles é forte galera Eles é bem forte Mas caraca Será que eu consigo XP aqui? Que isso Eu já nem tô mais enxergando Come 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 Vai comi Beleza Tem mais soldados aqui Caraca moleque Que dano difícil mano Eu acho que o bala de canão não vai suportar não galera O bala de canão não suporta não Caraca Que dano difícil véi Vou derrotar aqui essas bruxas Nossa quanta bruxa Beleza Nossa Muito XP Boa Muito XP não né galera Consegui só um XP Deixa eu ver o próximo alien Seja um alien que tenha regeneração por favor Ai tem ali o soldado Tá Tem que fazer isso aqui muito rápido galera Mas tipo bem rápido mesmo Terceiro alien XLR8 Tem regen? Tem Eu vou tentar ir com ele galera Mas eu acho que não vai dar não mano Eles é muito forte cara Oxi Eles tão soltando um monte de coisa mano Ai Eles é muito forte galera Esses soldados aqui não tá pra brincadeira não moleque Tá mas dá pra derrotar eles Utilizando bala de canhão Se eu tivesse uma espada seria bem melhor galera Mas vai ter que ser só na mão Será que esses militar aqui da XP mano Pelo que eu tô Que isso galera Que isso galera Ó minha vida Eu nem tinha visto minha vida Eles não dão nada de XP mano Eles literalmente não dão nada de XP galera Nossa Eu vou ter que fazer uma espada mano Caso eu queira continuar aqui e vencer Eu vou ter que fazer uma espada urgente galera Será que eu vou tomar o dano de queda? Não Ufa Deu sorte Tá eu tenho que ficar no sprint galera Pra não Que? Que que tá acontecendo aqui? Galera Já era Esse aqui foi dominado Caraca Mano Mano Eu tô indignado Quanto soldado véi Esse cara tá literalmente Nossa Que isso? Nossa É emoção galera É emoção Mas aqui é a dungeon mais bagunçada que eu já vi na minha vida Tá muito bagunçado cara Deve ter spawn desses soldados lá em cima Não é possível Eu nunca vi tanto soldado aqui mano Deve ter spawn deles aqui em cima véi Não é possível uma coisa dessa não mano Mano Tem só mais dois aqui em cima Nossa Mas tem muita esmeralda pelo que eu tô vendo Muita esmeralda Eu acho que o que eu farmei é a esmeralda galera O que eu não farmei de esmeralda a série inteira eu farmei agora véi Tá pelo que eu tô vendo tem só dois Mas é só eu ficar batendo desse jeito aqui Desenvolvendo só o bala de canhão né Que é bem roubado Nossa meu dedo cansou galera Meu dedo cansou Eu não posso parar de esprintar Mas vamos lá Não para de surgir desses soldados mano Eu acho que eu tenho que derrotar todos A parar de surgir galera Derrotei esse outro Falta só derrotar esses soldados aqui Que são um pouco mais fracos galera Derrotando esses soldados aqui ó Eu já vou ter derrotado todos os soldados aqui dessa dungeon mano Eu arrisco dizer que foi uma das dungeons mais difíceis que eu já fiz Porém galera Nossa senhora Meu irmão quanto ferro mano Caraca moleque Quanto ferro véi E muita esmeralda mano Que isso véi Ainda tem mais esmeralda aqui Maluco que absurdo cara Bom rapaziada Se o Omnitrix de 100 reais é forte Imagina um de mil Me impressionou esse Omnitrix É muito forte cara Muito forte mesmo Ai 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 Vamos comprar o Omnitrix de mil reais Ô Gabs Oi Mano Eu posso te dar algumas dicas Que dicas cara Mas você vai ter que me pagar Ah a 7 que eu vou pagar Eu não vou ser que nem o Ebert não Não vou ser que nem o Ebert não Vou ser diferente Mas assim ô Gabs Se eu te mostrar você me promete não roubar Cara eu prometo Mas roubar o que? Mano eu consegui 45 blocos de esmeralda Gabs Ah mano Eu dei Eu dei 14 blocos é meu Ah otário Então bubo tinha um pra me devolver cara Mano eu ia te falar qual Com quem você consegue pegar eles Mas agora você vai ter esses blocos pra sempre E não vai descobrir Tá Beleza Soldados Gabs Soldados vem em Soldados? Aham Sabe aquelas dungeons maiores zonas Que é com blocos preto Ah sei eu acabei de sair de uma Inclusive tinha um mutante lá só Então Alguma delas pode ter soldados que invoca exército E bom Eles dão muita esmeralda Cara Muito obrigado por essa informação Cara Tamo junto Você vai comprar o Omnitrix cara? Cara eu tô vindo aqui comprar agora Só que o vendedor não tá por aqui né Onde que eu deixo meu dinheiro? No caixa Eu vou deixar o dinheiro aqui no caixa Eu sempre deixo meu dinheiro aqui no caixa Eu acho que ele já pegou Ih rapaz É o caixa tá vazio Eu acho que ele já pegou Mas eu também vou comprar o Omnitrix Você vai comprar do que mano? Cara eu vou comprar desse lado aqui ó Vou comprar logo o de mil reais Que pelo visto é Eu também vou comprar o de mil reais Ô Gabs a gente pode fazer algo mano? Cara a gente pode Mas calma aí Esse Omnitrix aqui não é muito convidativo não mano Por que velho? Pode ficar na perna Cara ele é de cria Ah é de cria? Aham Você é louco Então eu já vou pegar ele aqui ó Já vou sacar aqui os mil reais aqui também né Só cria eu uso ele Eu vou te dar até um presente tá? E que presente que seria cara? Hum... E dinheiro pago perfeito Aí ó E caraca você me deu ferro e redstone É Tá achando que eu tô liso é? Bom ô Gabs a gente pode fazer assim Você comprou um Omnitrix de mil reais Eu também O que você acha da gente fazer umas batalhas Quando conseguir XP? Cara No de mil reais Você não quer deixar pra fazer uma batalha No de dez mil Que eu acho que seria mais interessante? Mano por mim eu faria nos dois né Mas beleza Ah então vamos fazer uma coisa nos dois Você quer fazer nos dois? Vamos fazer nos dois Demorou Eu já vou atrás do XP Falou maluco Falou Falou Jake Peck o Omnitrix Tá vermelhinho Porque eu tô sem XP rapaziada E mano Competição ativa Eu quero ganhar esse PVP Então eu já até sei galera Ali ó É templos de mutante Sempre nasce mutante Mas eu não posso inventar um mutante sem XP né O que que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar um de XP De uma forma rápida Mano Será? Eu acho que é arriscado Eu vou tentar pular ali E ver se tem XP sobrando galera Vamos ver se vai ser arriscado Não vai ter XP sobrando Nem aqui em cima Ô meu Deus do céu Corre Berg Corre Berg Corre Berg Vou fugir Beleza Pega aqui a espada Eu vou tentar com a ovelha mesmo galera Ali não tá muito Muito legal não Um de XP Sai fora Jason Vamos ver o primeiro alien Ô chama É o Omnitrix Galera Esse aqui é o Omnitrix alternativo Tá ligado? Todos esses aliens são opostos Do que eles realmente são Tanto que o chama é muito poderoso E todo musculoso cara Eu acho que dá pra pegar XP De uma forma rápida Com esse chama Indo ali na nossa farms Eu vou na nossa farms E logo em seguida Eu vou no mutante Eu acho que aí fica perfeito Beleza Agora que eu já tô aqui perto Viro chama Pego minha espadinha de bacana Nossa O ruim é que esse chama galera Ele é muito lento né O chama normalmente é rápido E esse chama aqui é muito lento cara Mano Ih Eu tô achando esse Ah não Ele é forte Caraca Tá 10 de XP tá ótimo Só 10 de XP tá ótimo Eu não tenho tempo pra perder não Não quero perder essa competição não Mas caraca Eu achei uma forte véi Aqui eu também liberei agora 4 caminhos Que no caso é o 4 braços Que não é tão forte Temos aqui também O carbonate Que é o diamante Que não é nada resistente Cara Tem esse caramujo que é fraco Então não compensa Mano Com qual além eu vou? Colossus O Colossus galera Era pra ele ser o aquático Ele tá embaçado mano O Colossus tá embaçado E os outros que eu liberei galera É o East Hawk Interessante mas Oh interessante Resistência e velocidade Acho que eu vou usar ele Pra lutar contra o mutante cara Caraca Bem interessante mesmo Temos o Nocturno Que é o besta Não compensa Mesmo ele sendo absurdo de forte Não compensa Porque eu não enxergo E o último é o Night Rare Que é o fantasmático Que é absurdo de roubada Aqui nessa hada Eu vou de fantasmático galera Eu vou de fantasmático Porque esse fantasmático É um absurdo de roubada Então vamos chegar ali Pra lutar contra o mutante cara Espero que Bom Eu consiga lutar Na real consigo Ah Eu acho que eu tô vendo hein Eu acho que é o mutante Mais forte do mod cara Eu tenho certeza Ai que teste perfeito galera Vamos lutar contra o mutante Enderman Esse bicho é absurdo de forte Então já toma esse dano Esse bicho aqui galera Eu não posso brincar mano Olha o range dele Olha o range dele Olha o range dele Que isso Esse bicho aqui Ele é forte galera Vou ter que comer Senão eu vou de boa noite mano Esse bicho aqui Ele é forte galera Olha o tanto de Enderman Que ele invocou Beleza Vamos tentar derrotar todos Derrotei todos Voltou ele Vamos lá Nossa tô arrebentando ele galera Olha o range dele moleque O range dele é muito absurdo Vamos Toma Toma Acho que derrotei hein Derrotei hein galera Derrotei o mutante Enderman Como se fosse nada Molecote Que isso Consegui muitas coisas Muitos olhos de um Enderman Pode ser o último dia E eu acho que eu não vou ter Pra comprar um truque de 10 mil reais Eu vou ter que apostar com o Gabs Eu vou ter que apostar com o Gabs 10 mil reais Cara senão deu ruim Galera Eu ia apostar com o Gabs Sobre o dinheiro Mas acabou de nascer aqui na vila Ai E ele já me viu né É óbvio que ele já me viu Ali nasceu um esqueleto Ele dá muito dinheiro Se eu não me engano E ele não tá me acertando Porque esse quatro braços Ele é bem rápido mano Olha isso Nossa tô desviando de tudo moleque Tô virando Mano tô me sentindo Tá Deixa de me sentir o Homem-Aranha Com o Sentido Aranha Mas toma Essa aqui é minha porrada Seu sujo galera O bom que já até dá pra ver A força do quatro braços né Mas ele não é tão forte Aqui o quatro caminhos né Eu nem sei porque eu tô utilizando ele Eu acho que eu vou me esconder Pra utilizar o outro alien rapaziada Derrubei Aproveitar aqui ó Já vamos testar então Um dos aliens que eu quero usar Que é esse Perfeito Tá Vamos lá galera Eu acho que esse daqui é mais forte Que o quatro caminhos mano Eu preciso derrubar ele mais uma vez Caraca Mas que a minha regeneração Não tá funcionando E prontinho E consegui 40 notas de 100 dólares Galera Pô que coisa boa Consegui 4 mil reais E também consegui mais XP né galera Mas eu acho que esse é o Munitrix Não tem mais além não Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Eu vou te enterrar na areia Eu vou te enterrar na areia É eu não Eu vou atuar Tá tá Parei Parei Ô Gabs Eu quero fazer um desafio mano Cara que desafio Valendo 5 mil reais você tem Mano Eu não tenho 5 mil pra postar Eu acho que é isso que você quer fazer Não é Aham Bom Eu tenho 2 mil pra postar Pode ser 2 mil casado na mesa Mas assim Melhor de 3 ou uma batalha só Cara eu acho que tá bom A gente fazer uma melhor de 3 né Pra ser bem legal Pode ser Pode ser mano Sem espada ou com espada também Tem essa dúvida né Cara vamos sem espada Tá Já tô com o meu primeiro alien mano Você já tá com o seu primeiro Nossa mano Que bicho feio Parece um guaxinim Será que o XLR8 sei lá É o XLR8 mano Eu tô com o alien mó básico aqui Sei lá mano Contra você eu vou usar aqui Mano Eu vou de larico velho Você vai de larico Glutão Eu vou de larico Demoro Quando você falar já tá valendo mano Mano Então vamos lá em 3, 2, 1 E tá valendo Eu vou da hora de lutar com você usando esse alien Porque Ah você não vai fazer isso né Esse alien ele é a sua cara ô Gabs Por que? Porque você tá me chamando de modiforme? Aham Ai toma Mano o problema é que eu quebro muito o mapa Mano você me dá muito doido Eu quebro muito o mapa Ô Gabs O larico não foi uma boa escolha cara Eu posso te dar umas dicas desse Omnitrix aí Que tem aí tá ligado Cara mano Me empresta 3 blocos de esmeralda aí Você vai falar falar com a LX né Eu não sei que empresta aí Só se você só usar ele uma vez Eu só uso uma vez só Você é um pirulantra moleque Você que ela tá comigo usando um alien x Pegando a minha esmeralda? Ué Tô errado Mano eu vou te dropar um bloco de esmeralda e 3 E se você não tiver o suficiente a culpa não é minha Ai meu Deus Eu só vou te ajudar porque você é meu editor mano Cara Crazy O que? Eu fiquei pegando a última bridge de esmeralda Você não fez isso Cara eu vou com um alien aqui mano Olha com quem eu vou Ah você vai com o meu bicho Eu vou de camodragon mano Meu bichinho é um achalote Ele é um dragão velho É um achalote Eu tenho um esqueleto aqui quebrando a loja Ih eu não vou de camodragon não Gabs Eu não vou com ele não Cara cadê meu Omnitrix? Tá aqui comigo mano É que esse bicho tá tentando roubar mano Derrota ele aí por favor Eu derroto Na mão ainda Meu Deus Toma Camodragon é monstro Enfim crazy É então cara Eu vou de bala perdida Não quero nem saber Eu vou de colossus Você vai de colossus? Eu vou de bala perdida Ah eu acho que o seu não vira bola hein Gabs Ah cara vai virar Vamos ver 1, 2, 3 valendo Tá aqui vira Vem aqui tô coisão Ih toma isso aqui Opa Vira bola Essa aqui é meio empolgada E não mostra hein Ah vira bola Nossa você tá quebrando todo o mapa mano Meu Deus do céu Mano desculpa velho Eu vou arrumar o mapa Eu tô tomando muito dano Eu não tô tomando nada de dano Mano eu perdi uma hotbar velho É sério Vai quebrar meus baús Não Não eu não vou não Calma aí que eu tô no F5 Deixa eu voltar aqui pra tela normal Pronto agora você vai tomar cara Nossa Você vai tomar coisa Pode crer então mano Pior que o seu alien é bem mais rápido que o meu né mano Sim o bala de creme ele é muito rápido e resistente né cara Toma 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 Tá cozido aí hein Falta 4 hotbar 4 hotbar? 4 Eu só tenho uma hotbar e não perdi nenhuma Ah mano esse bala de creme aí é zoado velho É zoado Bala de creme não Bala perdida Ah o bala perdida aí é zoado mano Toma toma Nossa eu quebrei tudo mal Nossa tá que bom Eu já vou perder Então não precisa me derrotar não Eu aceito aqui a derrota Beleza Tô com dois corações Ai cara Só pra não quebrar mais no mapa tá ligado Ah tá ligado Tá ligado E constrói tudo de volta aí porque não tem empregado aqui não Bom cara então vamos a última partidinha Cara vamos e bom eu acho que eu já sei um alien que eu vou mano Já ganhou agora e eu não faço ideia com quem eu vou mano Meu Deus Eu já tô pronto Quando você falar já eu me transformo pra não se transformar na hora Uh Agora que eu fui ver O que? Eu fui desbloquear mais aliens Eu não sabia que eu tinha mais aliens Boa Pode até testar contra mim né Talvez Você vai de que? Não eu quero só no já No já eu demonstro Cara se você não falar do que eu vou apelar Eu vou de fantasmática Nossa Se eu vou de... Com o qual você vai? Mano eu poderia ir com esse daqui tá ligado Que ele é bem absurdo de forte Mas eu vou de fantasmática Ele é mais forte Ah cara eu quero nem saber Eu vou de MC Lobo Mal Ah Beleza então Quando você falar já Gabs Cara MC Lobo Mal aqui vai te dar um cacete Vem aqui com o 2007 que tá valendo Tá valendo? Então vem a Lobo Mal Tá valendo Toma mordida Toma rabada Toma rabada Ai ai Nossa você dá muito dano Eu tenho que tomar cuidado Que o seu dano é bem absurdo Nossa Gabs eu tive sorte mano Me bate Por que? Não coloca esse bicho aí Ele é muito forte pelo que eu lembro É o Lobo Mal Deixa eu equipar aqui então Lobo Mal de novo Cadê MC Lobo Mal Toma Agora usa o poder Que poder? O morder? É o morder arranca 4 coração E usa rabada Ah e a rabada arranca 2 Eu arranco 4 Já tem o ruivo E o ruivo eu dou um pulão Não o ruivo é o que mais dá dano Fica essa flor dando em cima Eu subo pra cima cara Ah não tem aquele que você joga pra mim não? Esse Ah esse é o que mais dá dano Se você tipo flodar isso Ao mesmo tempo me batendo Você derrotaria Só que eu acho que eu só venci Porque eu te deixei cego sem querer E eu nem queria fazer isso mano Cara eu fiquei mó cego Mas bom Aposta é aposta né cara Então bom Vou te dar aqui 2 mil reais Bom galera Eu não tenho todo o dinheiro na mão Até porque eu só tenho 7 mil e pouquinho Mas eu vou deixar 7 mil ali na lojinha Vou deixar o 7 mil aqui ó Vou comprar o Omnitrix de 100 mil Não 100 mil é brincadeira né Eu não ia ter dinheiro né Omnitrix de 10 mil Que no caso é o Omnitrix recalibrado Que é o Omnitrix definitivo recalibrado Que absurdo cara E eu já perdi todo o meu XP E o que que eu vou fazer? Eu vou tentar galera Conseguir um XP Pra liberar apenas um alien E se ele for fraco eu libero o outro Vou farmar o 3 mil que tava faltando E já vou tá pronto pro PVP Creio eu cara Creio eu que eu já estou pronto pro PVP Se bem que ali galera Ali tem algo que é bem interessante Da gente tá testando esse poder Eu vou tentar derrotar esse Creeper Na real eu vou conseguir derrotar o Creeper Creio eu que derrotando só esse Creeper Eu já vou ter o XP galera E tendo um de XP Uh não explode Ai não tem um de XP galera Mas falta bem pouco E esses bichos eles tão me seguindo Eu vou até pegar um de XP aqui Não vai Não deu Ai o porquinho tá com filhote Então eu não vou derrotar ele galera Não vou derrotar ele Também é sacanagem Vou tentar encontrar aqui outro mob de XP Véi Qualquer mob de XP eu derroto Porque eu já consigo um de XP Pula ali Na real eu nem vou pra lá Contra aqueles bichos ali esquisitos né Eu poderia ir pra lá Mas eu nem vou Eu só quero pegar o meu um de XP galera Pra tá farmando mais dinheiro Que eu não gosto de ficar devendo ninguém né E pô Sabe como é né galera Crazy não é devedor não Oxi Oxi Beleza Tá mas vamos derrotar essas ovelhas daqui Eu acho que só derrotando uma Já consigo um de XP Boa Perfeito E o primeiro alien desse Omnitrix É o Oxi Elementar Mano ele tem muita resistência Mas não tem muita vida Ah Sério o Enderman O bom que se eu derrota esse Enderman Talvez eu consiga mais XP né Tá pegando fogo aí o Enderman Vem fogo Uh Perfeito Mais um XP será É não foi mais um XP Galera o elementar ele é legal Mas eu não sei se ele é muito forte não Tem muito poder Mas que Omnitrix bizarro mano Não conhecia esse Omnitrix não galera E pelo que eu tô vendo ele também Esse alien aqui que eu tô não é tão forte não Rapaziada Esse alien aqui que eu tô não é tão forte Até porque Opa Ele não regenerou minha vida E talvez eu não consiga nem derrotar um robô mano Não dá pra derrotar um robô sim Caraca Dead XP derrotando só um Que isso moleque Tá agora eu liberei Power Up Que é o diamante Forte mas não tem regeneração Então não é tão útil Temos aqui o Snow Beast Todos os aliens tem muita força galera Só não tem muita vida Narigudo É esse daqui já não é forte Electro Cego Ah já fala pelo nome né Areal Areal Regeneração absurda hein Mas sem resistência Então não é tão bom Blast alguma coisa Oh esse daqui tem muita resistência galera Já vi isso Cara deixa eu testar mesmo se ele tem realmente muita resistência Mas eu acho que tem hein Vamos ver Tem muita resistência Eu acho que já dá pra enfrentar o mutante com ele galera Eu acho que já é Já dá pra enfrentar o mutante com ele Eu só vou fazer aqui mais espadas né Que já dá pra enfrentar o mutante com ele galera Eu vou logo fazer quatro espadas de uma vez só Já vou ir atrás ali do mutante galera Espero que ali tem um mutante que me dê dinheiro né Porque senão ferrou Beleza galera Eu acho que não tem ali nenhum mutante no templo galera Infelizmente eu acho que dessa vez o templo tá sem mutante Porque eu tô chegando perto E não tô Ah Mutante zombie Ele dá dinheiro Ele dá dinheiro E ele também é forte É bom que eu posso testar esse relógio galera Vamos lá Derrubei uma vez Eu acho que esse daqui é o mutante mais resistente galera O mutante zombie normal Mas eu acho que ele não dá muito dinheiro não Esse é o meu azar Vou deixar ele parar de brilhar ali Parou de brilhar Vai tomar porrada Parou de brilhar Toma porrada Esse alien que eu tô ele não tem tanta vida galera Mas ele realmente tem muita resistência Muita resistência Porque eu só perdi meio coração até agora Para de brilhar malandro Parou Não tá parando Vai tomar Ih tô tomando muito dano É que ele fica bem mais forte ó Derrotei E já era Cadê o dinheiro galera Aê ganhei aqui mais 2.300 galera Já vou aproveitar e vou deixar esse dinheiro lá na lojinha Perfeito rapaziada Dinheiro pago E agora eu tenho muitos aliens liberados Eu tenho o meu inventário muito cheio também né galera Isso é um pequeno problema tão inventário tão bagunçado quanto o meu Na real é um grande problema né Mas Ih joga minha carteira fora não galera Pronto Ó aqui eu tenho mais uma página Tem esse XYZ Oxi onde tem o X Tá não gostei tanto do X Tem o Y Tá o Y também não gostei tanto Esse daqui deve ser forte Ah Esse daqui já tem uma força bem forte galera Mas mesmo assim não é tão interessante Quero ver os outros aliens Quimera Tá o Quimera é bem forte Quimera é forte E temos também um mago É um mago O mago é forte também Cara eu acho que vai ser perfeito pra fazer esse desafio com o Gabs mano Sendo bem sincero eu acho que eu tô pronto Meu parceiro Gabislow Gabislow Está pronto cara Cara eu tô muito triste mano Por quê? Porque eu fui trollado Mano Seu Omnitrix é mais fraco do que o de mil? É O meu também Mano mas o meu é muito mais fraco O meu também Cara o meu Omnitrix é simplesmente do Benjamin Franklin O presidente dos Estados Unidos O primeiro presidente no caso né Tá ótimo não tá? Não O meu alien mais forte só me dá duas hotbar de vida? Duas e meia? Caraca estou indo do norte filhão Ah Você é muito mais forte né Cara eu tenho um alien que é mais forte Eu já tô aqui com esse daqui que é duas hotbar meia Já vou com ele direto que é o quimera Não sei nem o que que é isso mano Então esse aí é o seu mais forte? Aham Ah vou logo de quatro braços filho Nossa Ô deixa eu ver esse quatro braços Mano ele é bem nerd Cara é um quatro braços assim meio nofa Tá perfeito cara Quando você falar já o PVP valendo mano Eu gostei do seu quatro braço Achei ele bem bonito Ah cara então Três, dois, um e PVP tá valendo Craizão Toma isso aqui ó Explosãozinha pra você E nossa você dá dois corações de dano Você dá dois corações de dano E você tem muita vida né Cara eu tenho muita vida e eu tenho regeneração Você dá quatro corações de dano E eu não tenho muita vida Cara o complicado é que você é muito rápido Eu só tenho uma hotbar agora mano Obrigado é que você é muito rápido Eu sou muito lento Então você consegue me combar muito velho Ai Ai Calma Ai Ai Nossa Gabis Eu tô um tapa Gabis Eu tô um tapa moleque Boa Um a zero Você jogou muito Você ficou quanto de vida Mano eu fiquei com uma hotbar e dois corações E eu tenho tipo assim Umas oito hotbar Caraca Então talvez dava pra eu ganhar mano Dava, dava Acho que mais uns três tapas você me levava cara Ó eu tô com um alien aqui Que ele se metaliza o Gabis Eu vou com ele Que esse daqui era pra ser o diamante Ai meu Deus cara Então eu vou de Mano Eu vou de NRG Eu só tenho duas hotbar de vida Ok Esse chapéuzinho NRG usa mano Tá ligado De canalha De canalha Quando você falar G então né Quando você falar G então Tá valendo de NRG Beleza Então NRG Vamos lá Mano você vai tacar fogo na casa do BNRG Você tacou fogo na casa do BNRG Você tacou fogo na casa do BNRG mano Problemas a parte Que ele salvou Não calma aí Você vai acertar mais Eu vou vir pra loja aqui Tá pra loja então cara Nossa Agora já não enxergo nada mano Nossa Você tá muito dano Eu não tô enxergando nada Você dá muito dano Muito dano Cara eu tomei dois coração Você tomou dois coração Mas eu só tenho duas hotbar mano Combo 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 Ai Beleza Beleza Nossa Cara tava jogando no F5 Você acredita Mano A casa do BNRG É o que A casa do BNRG Mano Você tá aqui mano Apaguei 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 Ah tá Ele é mó gente do bem cara Só queimou dois bloquinhos aqui só Ah então tá tranquilo Mano eu tô querendo testar um alien que se chama É o mago Ele só tem uma hotbar de vida Mas olha como ele é Cara você parece o Rex Putz eu não vou mais usar ele mano Não vou mais usar ele não Se bem que eu também tenho aqui ó Esse daqui ó Esse daqui pode ser interessante O nome desse alien é SD Mano Metade aquele ET do Toy Story Tá ligado É ele mesmo É ele mesmo Não acho que não Tô mentindo cara Ah tá Eu vou de normossauro Nossa nem apelou né mano Nem apelou Beleza Quando você falar de normossauro Tá valendo mano Calma aí Vamos esperar minha vida regenerar amigo Ah Beleza Chris tá pronto aí cara É Só esperando você falar de normossauro Beleza então Enormossauro Eu imito muito melhor que você mano Tá correndo por quê cara Porque você dá muito dano só de longe Você vai tomar explosão Você vai tomar explosão Calma Nossa Já era Pode parar Pode parar Tô com o meio coração com um tapa Viu Meio coração com um tapa Você tem noção Que eu fiquei com o meio coração E um tapa GG ou nada Não GG Boa Boa Foi uma boa competição Você ganhou uma Eu ganhei outra Cara GG né Tá agora Devo um mil dois mil reais Mano Eu não tenho mais Dois mil reais Cara é sério É sério Eu já gastei Eu posso te pagar mais tarde O que eu tenho aqui mano Na minha carteira é 99 reais Dá um dólar aí Negócio fechado Tchau Tá quitado mesmo Tá quitado Valeu Estamos em mais um dia No nosso servidor De Ben 10 E bom Eu quero falar pra vocês Que tem uma coisa Que tá me intrigando Um pouquinho Galera Que no caso é Rapaziada Por algum motivo A casa do Ben 10 Tá com um beacon Tá ligado Isso nunca aconteceu Antes no servidor Então eu acho Que é alguma coisa Importante E é por esse motivo Que a primeira coisa Que eu vou tá fazendo No dia de hoje É conferir né Porque o Ben 10 Ele sempre passa Missões diárias E pra hoje Essa casa tá com totem Cara Alguma coisa deve ser É Ele balançou a cabeça Então alguma coisa é Crazy Uma coisa horrível Aconteceu Zomboso saiu Do nullificador E está muito mais forte Do que antes Pois agora Ele tem poderes Míticos E para se enligar De você Ele raptou a Zero Two Sua parceira Ele também deixou Um recado Para você Nossa galera Então quer dizer Que foi ele Que raptou a Zero Two Cara Eu vou relembrar Um pouquinho A memória De vocês Galera O editor acabou Não encontrando as cenas Entendeu Mas resumão A Zero Two Era uma parceira Do Crazy 1007 Então bom Vamos voltar com o vídeo E desde que o servidor Resetou A Zero Two Não tá mais aqui presente Galera E o Ben 10 Também falou Que ele deixou Um livro Para mim Cara Mano Meu Deus do céu Vamos ver O que tem Nesse livro Aqui Olá Crazy Fiquei sabendo Que você é o prefeito Da vila E estou com a sua parceira Aqui Caso queira ela De volta Entre no Nether E vá para Essas coordenadas Mano Os zumbos É muito pilantra Galera Bom Eu acho Que eu preciso De ajuda Rapaziada Eu acho Que eu preciso Chamar ajuda E a ajuda Já tá aqui Já tá aqui Ajuda perfeita Mano Perfeita Do perfeita E o primeiro Miniante O bom Que ele já tá Aqui na minha frente Então tá né Eu ia chegar Pra falar com ele E ele Saiu pulando E é que aquele cara Tá meio maluco Eu acho Que eu vou falar Com o Herbert Mano O único problema Galera Que eu não sei Se o Herbert Vai aceitar me ajudar Mas beleza Ô meu Consagrado Que que é isso Chega assim Ignorante Ela tinha que ser Carioca tricks Você para Eu não apoio Eu não apoio Xenofobia Porque xenofobia É crime E quem rouba É carioca Ô meu mano Herbert Então Não sei se você percebeu Mas a casa do Ben 10 mil Pela primeira vez Do servidor Toca com o Totem Então eu tava falando Isso agora Então eu descobri O que que era Há um tempo atrás Bem no começo Do nosso servidor Eu prendi o zomboso No projeto de circo dele E eu joguei ele No nullificador Só que Eu cheguei ali No Ben 10 mil E sabe o que O Ben 10 mil Falou pra mim Que o zomboso Descobriu alguma forma De sair do nullificador E de algum jeito Ele adquiriu poderes míticos E tá muito forte agora E ele Rapitou a Zero Two Que era minha parceira Que ficava lá comigo Na minha casa Ah Mas é o zomboso Mano Mas é o zomboso Com os poderes míticos E ele também me deixou Uma mensagem Deixa eu ver isso aqui Ah Cara eu acho Que pode ser perigoso Mano Crazy Não vai fazer nada Não mano Que isso não Vira o alien x lá E bagaça Por que tem um creeper aqui Mano vamos atacar Será que é um zomboso Oxi Sumiu Oxi O Terasso tá aqui Posso tá falando com ele Ô mano Terasso Tá de boa Vou voltar a fazer minhas coisas O que que eu ganho mais Tá vendo como esse cara é Tá de boa Crazy Tá de boa mesmo Tá meio sumido Tô mesmo No crash Nem fala com a gente É que o Herbert É o Herbert né Então Aconteceu algumas coisas Mano Eu já expliquei pro Herbert Mas eu vou resumir pra você O zomboso Saiu do Unificador Tá com poderes míticos E ele raptou A minha parceira Zero Two Mano É O zomboso Raptou a sua Empregada Não 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 Parceira 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 De serviço Então E o Bem 10.000 Falou que ele tá muito perigoso Tanto que pelo fato Que a casa do Bem 10.000 Pela primeira vez Na história do servidor Tá com um totem Cara E eu recebi um livro aqui Com o zomboso Me chamando pra encontrar ele Eu acho que é uma armadilha Mano Tipo Mas eu quis chamar Ajudando dois amigos Né Pra ver O que que a gente pode Tá fazendo junto Cara Isso realmente pode ser perigoso Mas sei lá Mano Olha pra trás Mano Mano O que que foi isso? É Burt O que que aconteceu? Você explodiu A sua base com o poder no chama Meu Deus Não O que que eu quero fazer? Calma Calma O que que aconteceu? Eu fui testar A supernova Explodiu aqui Ah Bom cara Boa sorte E você conseguiu recuperar Todos os Omnitrix? Eu acho que sim Eu acho que sim É Mano É Tá pegando fogo aqui Deixa eu ver os Omnitrix Que estavam no chão aí Sai daqui Sai galera É o Karma Você não quis me ajudar A ir com o zomboso Mas beleza Então Beleza É o Karma É o Karma E aí Terasso Você vai me ajudar Nessa jornada Como vai ser? Cara Sinceramente não Eu até achei perigoso Mas É meio bobo Da sua parte Sabe Tá bom Não me interessa muito Tá bom Beleza Valeu Bom galera Vocês viram Que eu estou completamente sozinho Nenhum dos meus amigos Quer me ajudar Por esse motivo Que vamos ter que entrar aqui Na nossa caverna aranha Eu vou chamar isso aqui De caverna aranha Galera E bom Antes eu quero estar vendo Quais Omnitrix eu tenho Porque aqui eu estou com Carioca Trix tunado Eu acho que o Carioca Trix tunado Não vai ser o alien perfeito Para estar enfrentando um vilão Que tem poderes míticos E subindo aqui Meu Deus do céu Eu tenho um Omnitrix pior que o outro Mas já que eu vou lutar contra o zomboso Eu tenho que fazer um Omnitrix forte Porque é um zomboso mítico E dessa vez eu não vou pegar leve não Chega de ser crazy bonzinho Eu vou acabar com o zomboso De uma vez por todas Cara Por esse motivo Eu vou fazer um Omnitrix de vilão Que no caso É esse Omnitrix aqui O do albido O Super Omnitrix Para fazer ele Eu preciso de um Omnitrix recalibrado E para fazer recalibrado Eu preciso de um Omnitrix core Que é fácil Vários heads Omniship E o Iron Plate É o calvo A tropa do calvo É o calvo A tropa E com esses blocos Eu coloco aqui E o Super Omnitrix Está feito Perfeito E agora eu posso estar equipando Esse Omnitrix aqui Só que tem aquele problema Né galera Como vocês sabem Eu não posso virar nenhum Alien desse Omnitrix Por que? Eu tenho 0 XP E cada XP É um Alien Mas você não fala Mas crazy Anteriormente Você já liberou Esse Omnitrix Você já usou ele O que aconteceu? Então eu perdi A minha player data Do servidor galera Então eu não tenho Mais os aliens aqui liberados Então eu tenho que correr Contra o tempo Para estar liberando Alguns aliens fortes Que sejam suficientes Para eu estar resgatando A Zero Two Né Ela é minha parceira E eu não posso Estar abandonando ela Então eu já não vou perder tempo E eu já vou tentar liberar Galera Um de XP O mais rápido possível De qualquer forma Qualquer maneira Até mesmo com aquele Creeper ali na água Eu acho que eu consigo Liberar o meu 1 de XP Cara É só isso que eu quero 1 de XP Ai não consegui Caraca Enfrentar o Creeper na água Não é tão inteligente Mas tem esses peixes Os peixes sempre dropam XP Galera Ae consegui 1 de XP Será que eu consigo 2 Só com esse peixinho Que eu derrotei Cara Eu acho que não Mas 1 de XP Talvez Dependendo do alien que vier Tem um drone de ali Galera Bom Eu vou aproveitar E vou ver qual é o primeiro Alien desse 1 de XP No caso É o fogo fato Com a sua forma suprema É forte Mas eu não sei se dá pra derrotar O Zomboso Ó Eu derroto aqui Em 2 tapas o Drowned E tô quase 2 de XP Vamos tentar liberar Mais alguns aqui E beleza 2 de XP 2 de XP Cara Eu acho que eu não vou perder tempo Não galera E já vou pra Pra onde o Zomboso mandou Provavelmente é uma armadilha Galera Mas eu vou ter que correr Esse risco Porque minha parceira Está em perigo Mas eu vou aproveitar E vou ver qual é o segundo Alien que eu liberei Ah Ernomossauro Perfeito Perfeito Ernomossauro Eu acho que talvez Dê pra enfrentar o Zomboso O único problema É que eu não tenho Um Alien que voa Mano Cara Eu acho que eu vou atrás Só antes de tudo De liberar um Alien que voa Galera Porque ficar sem Alien que voa Não tem como né Cara Não tem como explorar o Nether Sem ter o meu voo né Sem ter a minha louco Loucomidade Eu acho que é assim que se fala Agora de conferir Boa Friagem Ele voa galera Perfeito Já que ele voa Eu posso estar explorando o Nether Cara E agora que eu tô no Nether Deixa eu só conferir aqui A coordenada galera Eu preciso ir pra menos 210 E menos 430 Nossa Eu tô longe galera Eu tô longe Ainda bem que eu peguei um Alien que voava mano Porque eu tô muito longe galera Pai andando Nossa senhora Isso daqui vai ser muito difícil Rapaziada Eu tô chegando aqui na coordenada E eu acho que eu encontrei Nossa Talvez Eu acho que a Zero Two vai tá aqui Tem literalmente uma prisão Nossa galera E nessa prisão aqui Tá com vários porco rei mano Ô esse bicho aqui é muito forte galera Caraca Tem vários dele mano Tá Pra tá enfrentando isso galera Eu acho Eu acho Que eu não vou de Normossauro não Eu vou tá indo aqui com o Fogo Fato Supremo Por conta da Regeneração 5 Cara Vai ser muito difícil talvez É muitos mobs aqui cara Que perigo eu fui me envolver Beleza Vamos quebrar Vamos tentar passar por aqui Será que por dois eu passo Não passo Nossa Mas ó Eu já tô tomando dano cara Já tô tomando dano O sorte Toma O sorte é a regeneração Tá Eu vou ter que torcer pra regeneração Vamos confiar nela aqui Mas que isso galera Olha isso Nossa os bichos tá me batendo muito cara Ô o bonk Mano ainda bem que eu fiz esse mini tricks aqui Ele é muito roubado véi Mas eu não tô dando muito dano nos bichos véi Eu tô percebendo isso Tá Vamos ter que fazer fogo Beleza Eu fiz fogo Tá No fogo talvez Será que eles estão tomando dano Caraca galera Eu acho que eu vou ter que apostar na força bruta mesmo Eu acho que eu vou ter que apostar na força bruta Eu quase não dou dano neles Tá Como eu saio disso agora véi Nossa não vai ter como eu sair disso Será que machado dá mais dano neles Nossa Machado eu Eu acho que é ponta do escudo Mas já vai quebrar meu machado E eu acho que eu não vou ter nada Nossa galera Tá Consegui fazer uma crafting table Eu vou deixar eles me bater um pouco Porque eu sei Que a regeneração vai me salvar Boa Eu estava certo A regeneração me salvou Então eu talvez escolhi o alien correto Eu acho que se eu tivesse cor no homossauro Sem machado Eu não ia aguentar tudo isso daqui não galera Caraca mano Mas que luta difícil véi Que luta difícil mano E isso também porque eu tô sem XP né O XP deixou mais fraco Porque eu não tenho todos os poderes liberados aqui do Omnitrix Mas nossa senhora rapaziada Eu ainda não derrotei nenhum mano E meus machado tá tudo quebrando véi Ah eu tô ficando sem machado galera E eu não derrotei nenhum Mano Eu devia ter vindo com friagem talvez Tá derrotei o primeiro Eu acho que aqui agora Tá derrotei o primeiro Tá espero que eu já pegue o XP dele Se o XP não queimar é óbvio Tá vou focar nesse daqui que eu tô batendo Tá o problema galera Que eu tô começando a ficar com fome Então talvez a minha regeneração não vai mais tancar Caraca como o zomboso conseguiu reunir esses bichos aqui véi Opa XPzinho 26 de XP Perfeito galera Se eu dizer que passa e que passa Meu Omnitrix agora tá muito mais forte véi Tá vamos derrotar aqui o segundo Tá derrotei o segundo Vamos Falta dois Falta dois Tá agora eu tô dando um dano bem razoável nele Beleza derrotei mais um Tamo no último Estamos no último Cara eu preciso derrotar só esse então Pra ver minha parceira de volta Beleza então Vou derrotar ele Vou derrotar esse daqui Não vai ser um problema derrotar ele Até porque eu já derrotei três né Eu acho que eu fui bem inteligente em escolher o fogo fato Mas ao mesmo tempo fui Não fui inteligente em não ter feito baixados né Mas beleza Derrotei aqui Nossa eu quero ver o XP que eu vou ter agora galera Quero ver o XP que eu vou ter aqui Porque tem que ser muito XP 35 de XP cara Pra quem não tinha nada Daqui tá ótimo Nossa eu tô pegando fogo ainda véi Tá eu preciso encontrar a Zero Two rapaziada Eu preciso encontrar a Zero Two E aqui tem um buraco Tem um baú Outro livro Oxê o que será que tem nesse livro Enganei o bobo na casca do ovo Achou que sua parceira estaria aqui? Então o senhor está muito enganado Eu não poderia entregar tão fácil assim Me encontre nessas coordenadas Que assim você vai conseguir ver sua parceira novamente Ah galera eu não sei se eu acredito ou não Primeiro ele mandou eu vir pra cá E aqui não tinha nada Literalmente só um baú E agora ele tá me mandando pra outro lugar Só que no mundo normal cara Bom podemos falar que tem uma coisa ruim e uma boa A ruim é que eu fui enganado Fui feito de bobo E a coisa boa é que eu liberei muitos e muitos aliens do Omnitrix Cara tipo muitos aliens Agora galera eu tenho praticamente Eu tenho 100% desse Omnitrix né Praticamente não Eu tenho 100% desse Omnitrix liberado mano Eu tenho os 24 aliens desse Omnitrix liberado E são todos aliens bem fortes Com quase todos tendo tipo uma forma suprema tá ligado Tipo quase todos mesmo Não vou falar que é todos Porque tem alguns que não tem Tipo o Polimorfo não vai ter O Pironita Mas como eu falei galera Agora eu tenho bem mais poderes ó Tenho bem mais poderes Eu tô bem mais forte com os mesmos aliens tá ligado Então XP realmente ajuda Tá mas vamos parar de enrolação galera E agora eu vou ter que voltar cara Pra voltar eu vou voltar com o Ectonorita Que além de eu ter essa visão muito boa Eu fico intangível E pra eu voltar pro portal é muito rápido galera É só eu voltar desse jeito aqui ó Estando intangível que eu consigo voltar pro portal muito rápido Mas antes de tudo não poderia faltar É óbvio que estou falando do nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito de hoje é o Pedro Barreto Que fez o Crazy 1007 utilizando o Super Carne Trix E também não poderia faltar o desenho do meu amigo Benjamin Que desenhou o Crazy indo atrás de pegar o Carne Trix E ele falou que o relógio favorito dele é o Carne Trix Ai 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 Eu tenho medo do Carne Trix E não poderia faltar é claro o desenho do Breno Que fez metade Crazy 1007 e metade Allen X do Carne Trix Que que é isso hein? Vocês gostam do Carne Trix hein? Claro que não poderia faltar os membros né Que no caso é o Dark Gamer J O Edu Games E o Miguel Demetrio Se eu falei algum nome errado me perdoem por favor E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão, pixel art, feito no celular, photoshop, paint, tudo Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy 1007 que sou eu E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Filipenses 4, 6 Não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo pela oração e súplicas E com ação, dê graças Apresente seus pedidos a Deus Galera, vocês não precisam ter ansiedade ou ficar preocupado com alguma coisa Ao invés de vocês ficarem ansiosos, dê graças ao Senhor Faça seu pedido a Deus, faça uma oração Se você tá se sentindo mal, se você tá ansioso com alguma coisa, está tendo ansiedade Dobra seus joelhos no chão, faz uma oração e tenha um momento com o Senhor Que é isso que você precisa Então pra você que tá com o coração apertado Eu faço o convite, não por mim Não é eu, Giovanni Camargo, que tá fazendo esse convite Mas Jesus está convidando vocês pra ter uma conversa Então se você tá com essa dificuldade, com esses problemas Ajoelha no chão, vai num momento íntimo com Deus e conversa com Ele Sem ninguém ver Vai ali você, no banheiro, no cantinho da sua casa, do seu quarto Se ajoelha e conversa com Deus Que tudo vai melhorar, pode confiar em mim Pelo que tudo indica, rapaziada A Zero Two, você pode tá aqui nessa masmorra Eu não sei o nome disso, comenta aí que eu não sei o nome disso Sabe outra coisa que eu não sei? É se vocês deixaram o seu like ou não Então se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o like Deixa o like Que desse jeito você ajuda muito o crescimento do canal Porque o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas Mas beleza, não vamos perder tempo não Cara, será que tinha um esqueleto? É será que teve um esqueleto que quase me derrotou, mano? Tá, eu vou entrar lá com o fantasmático, galera Por que eu vou entrar com o fantasmático? Porque eu posso ficar intangível E além do mais ele tem a visão noturna, né? Só que o fantasmático Eu não sei se aqui for uma armadilha Ele tanca não, hein, galera? Eu acho que nessa vez eu vou focar no diamante Se tiver aqui Vamos ver Petro Sapien, isso Vou focar aqui de diamante mesmo Porque, galera, eu não sei como vai ser não, mano Mas eu sei que aqui tá bem escuro, cara Bem escuro mesmo E o pior é que eu não tenho nem tocha, né? E nossa, galera, tem muito monstro, cara Tem muito monstro Não, aqui teria muito monstro E esse daqui ia ser óbvio Até porque o zomboso Não ia me chamar pra cá Pra ser algo normal, né? Ó, mas beleza O bom que a gente consegue explorar aqui Tem carvão Perfeito, cara Pô, zomboso Desse jeito você me ajuda Que eu posso tá fazendo tocha, né? Acho que o zomboso Não é tão inteligente assim, não, galera Mas pelo que eu tô vendo Eu não tô encontrando Oxi! Oxi! Cês tão ouvindo, né? Cês tão ouvindo, né? Cês tão ouvindo Não é da minha cabeça, não Tá, eu preciso encontrar ela, mano Caraca, moleque É muito grande aqui, cara Eu acho que talvez compensaria eu entrar de Literalmente de De fantasmático Só pra localizar ela E depois eu entrar Mas o barulho tá vindo pra cá, mano O barulho tá vindo pra cá, ó Eu tô ouvindo esse barulho Eu tô ouvindo esse barulho Eu acho que eu vou arriscar E eu vou virar o fantasmático mesmo Porque virando um fantasmático Pelo menos eu consigo localizar ela Ficar andando assim que nem bobo Eu não vou localizar, não Tá, é isso que eu vou fazer Vamos virar aqui o Ectonorita Entro aqui Intangível Ela tá bem aqui Nossa, e tem um monte de mutante Tá, eu vou ter que limpar os mutantes, né? Porque se eu soltar Zero Two sem Omnitrix Ela não vai aguentar lutar com os mutantes, não E tem muito mutante Tá, eu acho que essa aqui vai ser a hora, galera A hora perfeita Renormossauro Supremo, moleque Nossa, já tá vindo muito zumbi aqui pra cima de mim Galera, muito zumbi Beleza, o bom que é a forma suprema, mano Ela é bem tranquila Eu não consigo enxergar nada Tá, mas eu vou ter que limpar Nossa, tem mais de um, galera São dois mutantes aqui Será que tem uma espadinha, alguma coisa? Maçã dourada Tá, eu vou aproveitar e vou dar essa maçã dourada pra Zero Two, mano Tem muito monstro aqui, cara Eu vou ter que limpar o terreno antes de soltar ela Eu vou ter que limpar o terreno Calma Beleza Derrubei Caraca, mano Que difícil, véi Que difícil, véi Nossa, é muito bicho, galera É muito bicho Mas pelo menos eu tenho a garantia que a Zero Two tá aqui Tá, derrotei um mutante Nossa senhora, eu tô ganhando dinheiro Mas nessa hora eu não tô pensando em dinheiro Eu tô pensando só em salvar minha aliada Mas o pior é que minha vida também tá bem baixa Nossa, ele... Esse zumbi aqui tem vida infinita, rapaziada Que isso, moleque Pô, o zumbi tá com vida infinita aqui, mano Arrebentando ele aqui Já derrubei várias vezes Ele não cai Toma O boçal caiu agora, véi Ufa Tá, deixa eu voltar pra forma normal Ah, perdi a visão noturna Tá, eu vou tentar ajudar a Zero Two Espero que ela entenda que sou eu e não se assuste, véi Só que antes eu também tenho que me salvar, né Senão eu vou de F Beleza, assim tá perfeito E ela tá aqui, né Vou pegar minha picareta Será que ela tá aqui mesmo? Nossa, olha isso Tanto de bicho que tava aqui Zero Two, minha filha Vim te resgatar Calma aí que eu só tô com uns probleminhas aqui Uh, derrotei todos E aí, você tá bem? Você não tá bem? Tá, eu vou tirar você daqui Eu vou tirar você daqui Tó, como isso daqui Eu vou indo na frente e você vem atrás de mim, tá Vem, 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 vem Eu vou tirar você daqui Eu vou tirar você daqui Pode me seguir Me segue aqui, Zero Two Me segue aqui Que a saída tá logo aqui Calma Deixa eu só derrotar mais uns bichos aqui Beleza, peguei minha espada, Zero Two Siga-me, siga-me Siga-me que estamos próximo da saída Tô derrotando todos os monstros que você tem aqui por perto Que agora eu tô usando a minha espada Aê, pode seguir aqui, ó Que a saída já tá aqui Vem, 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 vem Boa Sobe, sobe, sobe aí Perfeito Essa é minha aliada Essa é minha aliada Ó, Zero Two Pelo transtorno Pelo transtorno Eu vou te dar aqui 4 mil reais, tá 4 mil reais aí A maçã dourada Você está salva Isso aí, Zero Two Chama de dinheiro, Zero Two Pode ir pra casa Pode ir pra casa Que a partir de hoje eu vou te proteger melhor, cara Não vou deixar nenhum vilão te pegar Você confia em mim? Ah tá, achei que você não ia confiar não Pode ir, pode ir Você achou mesmo que ficaria por aí, Crazy? A sua assistente foi uma armadilha pra te trazer pra cá Você me colocou no nullificador E agora eu vou acabar com você Oxi, de onde tá vindo essa voz aqui? Vixe, galera O zomboso tá na minha mente? Na sua mente não Agora eu sou um ser mítico Oxi, ele apareceu aqui Ah, galera, eu acho que tá na hora de eu enfrentar o vilão final, né Vamos de eco eco supremo Beleza, moleque Agora que eu tô usando aqui o supremo mais forte Vamos ver se eu consigo derrotar o zomboso Oxi, ele tá teleportando Que isso? Toma, calma Ô, ele tá mais forte, tá? Ele tá mais forte, tá? O zomboso tá mais forte, galera Nossa, ele tá dando muito dano, velho Nossa, ele tá dando dano Caraca, moleque Eu tô usando o supremo mais forte E olha isso Ele já vai arrancar uma hotbar de vida minha, velho Calma, calma Eu vou tentar fazer ele não encostar em mim Zomboso Sabia que você ia apagar, cara? Ninguém mexe com parceira minha Não vai ficar assim, Crazy Isso é apenas um clone meu Tudo está começando Oxi, como assim começando, cara? E os seus amigos estão em perigo Meus amigos? Ai, cara Eu vou ter que voltar pra vila O mais rápido possível Boa, rapaziada Finalmente cheguei aqui na vila Opa, e aí? Meu Deus Calma, calma Que foi? Cara, você não tá entendendo Literalmente Do nada apareceu um zomboso Na cara do Ebert E acho que raptou o Ebert Rapitou? Como assim? Sim, o Ebert começou a zoar Falar com ele Só que literalmente ele Rapitou o Ebert Ai, cara Beleza, então A gente precisa pensar Alguma forma de trazer o Ebert de volta Bom, Crazy Mano, a gente tem que Salvar o Ebert É, a gente precisa salvar o Ebert O mais rápido possível Só que, mano Olha pra trás Não tinha aquilo ali antes, não Por que tem uma cabeça do zomboso Gigantesca? Eu não sei É bom a gente investigar Já fica ligeiro Já fica com o seu Omnitrix aí, mano Peraí, eu vou ativar uma caricatriz Ativa aí, ativa aí Acho que é bom ficar ligeiro, mano Oh, aqui tem uma shulker, véi Peraí que a gente chegou Por que tá brilhando? Tá brilhando? Oh, é verdade, cara Tá brilhando Cara, eu vou abrir a shulker Ele deixou um livro Posso ler esse livro? Pode ler, pode ler Ó, beleza, então Youtubers da vila Seu amigo está comigo Para encontrar ele Vocês vão ter que passar Pelos desafios Que eu deixei pelo mapa Pegue minhas cabeças Vixe, mano Você vê esse cara Que estranho? Mano, que cara Que cara pegava as cabeças? Cara Vixe, lá é ele Pelo que eu entendi, Terasso Tem várias cabeças dessas Espalhadas pelo mundo E pra gente achar o Herbert A gente vai ter que sair Procurando essas cabeças, cara Mano, será que eu já fiz São muito difíceis? Mano Eu não sei, véi Bom, eu acho que O mais inteligente seria A gente se separar e procurar O que você acha? Cara, pode ser uma boa E qualquer coisa Se você encontrar o Herbert Ou encontrar o Herbert Você manda um Tel E eu te mando um Tel também Demorou? Pode ir, pai Então, mano Vamos separar agora? Vamos, vamos Demorou, é nóis Boa sorte aí Você também É, galera O mundo está uma loucura E um absurdo Até porque agora Tem zombosos Espalhados pelo mapa E ele falou Que tem mais dessas, mano Então não vou perder tempo aqui Eu já vou virar aqui O aerofibiano E já vou sair procurando, galera As cabeças do zomboso, cara Ele falou que tem cabe... Ó, encontrei uma, ó Ele falou que tem Cabeças espalhadas pelo mapa E que a gente só consegue Salvar o Herbert Se a gente conseguir Passar por todos os desafios, ó E aqui tem a cabeça Aqui, pelo que eu vi, ó Já tem logo alguma coisa Bem em cima mesmo, rapaziada Porque em volta aqui Não tem nada Tem um Jason aqui Mas vamos estar subindo aqui em cima, ó Tem outro baú, galera Outro baú Vamos estar vendo aqui O que tem aqui, ó Outro livro Mano, o que será que tem nesse livro aqui? Eu vou abrir pra ler, galera Vou abrir pra ler Olá, Crazy Sabia que você não iria fugir do desafio? Iria querer salvar seu amigo? Faça o relógio do poder E vá para essas coordenadas Nossa, galera Então quer dizer que eu vou ter que fazer Outro Omnitrix Pra ir pra lá, cara? Mano, se bem que eu tenho aqui O Omnitrix Supremo É um Omnitrix bem forte Eu poderia muito bem com esse Omnitrix Mas, tipo, se ele estiver fazendo o Ebert de refém E eu só conseguir salvar ele Se tiver o Omnitrix que ele pediu Que no caso é o relógio do poder É, então infelizmente Ou felizmente A gente vai ter que fazer um novo Omnitrix Que no caso é o relógio do poder O relógio do bem irado Então o pior de tudo é que Isso daí é um relógio de um vilão, galera Não é um relógio de um herói não, mano Tá, eu preciso ver aqui na minha casa Como se faz esse relógio aqui do poder Porque, ó, o relógio do poder Tá aqui, ó Relógio do poder Se faz com 4 Cristal Block E 4 Orange Omnichip E 1 Upgrade Corey Meu Deus do céu Que difícil, galera Nossa, é muito difícil, mano É difícil, galera Porque o Upgrade Corey Se faz com o recalibrado Nenhum Omnitrix recalibrado eu tenho Eu acho que até subindo aqui, ó Vou até pegar aqui, ó O Soronoriziano Nossa, falei tudo errado, mas beleza Mas acho que até subindo aqui Eu não tenho recalibrado, ó Tenho aqui alguns Omnitrix, ó O Antitrix, o da Graham O Walter, o Zumbi Aqui eu tenho o Carioca Trix recalibrado E o Omnitrix também É outro recalibrado Mas não é o que eu preciso, né Será que eu consigo pegar ele recalibrado? Eu não consigo Porque ele não tem a opção de destruir, galera Nossa, eu não consigo Meu Deus do céu, cara Então temos um problema Mas eu já vou arrumar a solução pra vocês, galera Já vou arrumar a solução pra vocês Primeiramente Eu vou ver como se faz os cristais Ó, eu já consigo fazer placa de cobre Será que aqueles cristais se faz com cobre? Ah, se faz aqui, ó Com cristal orange E esse cristal orange Se faz com corante laranja Ah, então é mais fácil, galera E, rapaziada Me desculpa Mas é muito chato ver essa jornada dele Tentando craftar esse Omnitrix Porque não acontece nada de interessante Então, bom Tá passando ainda até no acelerado pra vocês Verem que ele realmente fez o Omnitrix Então Vamos pro que interessa logo de uma vez, né Beleza Fiz aqui o núcleo Pego os blocos Pego o Omnichip E o relógio do poder Está feito Antes de tudo Eu só vou guardar, né Os meus relógios Não posso ficar com o inventário tão cheio assim, galera Que aí também não dá, né Também não dá Provavelmente tô indo pra uma batalha E com o inventário cheio Não vai dar bom, não E eu vou guardar também Esse Omnitrix bizarro aqui, galera Mas eu vou tá levando, mano Comigo o Super Omnitrix Tá, rapaziada? Porque eu não sei o que os bombos do Pense Ou algo assim Então é sempre bom Eu sempre ando com dois Omnitrix E é sempre bom eu andar com esse Omnitrix Mas também eu já vou ser precavido mais ainda O porquê eu vou ser mais precavido? Vou equipar aqui esse Omnitrix Porém eu não posso virar nenhum alien Porque eu tenho zero XP nesse Omnitrix Tô zeradaço Mas se o zomboso Falar que eu tenho que usar esse Omnitrix Complica, né? Então antes de eu ir resgatar o Herbert Sai daqui, creepers Eu vou tentar pegar esses dois de XP aqui Com esses creepers Dois de XP não Pelo menos um de XP Ó, peguei em um Mano, será que eu pego dois? Se eu acertar assim Eu vou falar que eu sou muito monstro Ah, eu não acertei Mas derrotando esses peixinhos aqui Eu derrotei os peixes Sempre precisava derrotar os peixes Porque tem um Drawned aqui, né? Coitado dos peixes Mas não tem problema não Mas agora aqui Que eu já tenho dois de XP Três de XP Até mais do que eu queria Eu posso tá usando alguns aliens Desse Omnitrix O primeiro é o chama Pô, e é um chama muito irado, galera Todos os aliens do bem irado É irado, né? Ó, o tanto de vida Que tem esses quatro braços Ele é muito forte, cara Pra quem não sabe O bem irado Ele é o terceiro bem mais forte de todos Tirando o bem 10 mil A ordem é Bem Prime Que no caso é o bem de Omniverse O segundo é o bem malvado E o terceiro é o bem irado E o bem irado de todos os bens Ele é o que usa melhor o Omnitrix Então, o zomboso Mandar eu fazer esse Omnitrix aqui, galera Eu acho que é burrice da parte dele É burrice porque Dos Omnitrix, se eu não me engano Esse daqui é o único Omnitrix Ou um dos únicos Que não tem bug nenhum, mano O Omnitrix do bem irado É um dos perfeitos E eu tô com 3 de XP Mais perfeito ainda Pra coordenada Que o zomboso me mandou ir, né? Que no caso tá nesse livrinho aqui E as coordenadas É 131 por 1637 Não é tão longe, galera Sendo bem sincero Não é tão longe Dá pra chegar rapidinho lá Ainda mais se eu for de Aerofibiano, né? Eu vou de Aerofibiano Que lá eu chego até mais rápido Como eu tenho esse Omnitrix 100% liberado Eu posso estar usando o Aerofibiano Então vamos lá pra coordenada lá Rapidão, rapaziada Que eu vou salvar meu amigo, mano O zomboso não vai ter perdão E o bom é que eu já vou até testar Um novo Omnitrix, né, cara? As coisas tão indo ruim Mas tão se encaminhando pra ir bem E daqui eu já tô começando a enxergar A cabeça do zomboso, galera Olha essa cabeçona aqui Não tem nem como não ver de longe essa cara Ixi, mano Tem logo um monstro Tem um monte de robô E um monstro aqui, galera Mano, eu sabia que era armadilha, mano Eu sabia, velho Nunca se acredita em ninguém Que se veste de palhaço Mentira, eu sempre tenho conceito com palhaço Porque eu amo palhaço Mas caraca, moleque Tá, eu já vou virar aqui O quatro braços, galera Pra derrotar esses robôs Eu vou derrotar Mano, eu tenho uma espada Eu tô afundando Eu tô afundando Nossa Ô, tá cheio de armadilha aqui, galera Tá cheio de armadilha, mano Tem que tomar cuidado Pra eu não afundar Mas, meu Deus do céu, mano Ô, o zomboso aqui, galera Ele foi ligeiro demais Olha esse monstro que tá aqui Toma, toma Ai, o monstro é forte Beleza, galera Eu acho que... Eu tô afundando Eu tô afundando Nossa, eu tô afundando E esse monstro aqui é muito forte Eu acho que eu vou ter que virar Outro alien pra lutar contra ele Caraca, que monstro bizarro de forte, velho Tá, joga isso aqui fora Ele tá vindo pra cima de mim Diamante Perfeito Pega, pega Caraca, essa espada brilha, mano Que isso? É uma espada mágica Bom, eu vou salvar a vida de um amigo E ganhar uma espada mágica Nada mais justo, né Mas, toma Toma, toma, toma Beleza, o bom é que o diamante regenera, galera Por isso que eu escolhi o diamante pra lutar aqui Porque esse bicho, mano Eu tô lutando praticamente contra o Mobzilla, velho Ele é muito... Olha isso, ele é muito forte, cara A minha sorte é que o relógio... Mano, esse diamante também é muito pirado, né É que esse relógio aqui, ele realmente é bom, cara Caraca, por que o Zomboso mandou eu fazer um relógio bom, velho? Isso não faz sentido, mano Até agora não faz sentido E derrotei aqui esse bicho Cadê o XP? Ele não tem XP? Ah, claro que tem XP, né 26 de XP, galera Nossa, e agora eu liberei muitos aliens desse Omnitrix Mano, será que tem Sapiens Celestial aqui? Eu já vou aproveitar e vou ver isso, galera Se tiver Sapiens Celestial, eu posso tá resolvendo tudo isso Mas se eu não me engano É, não tem Sapiens Celestial nesse Omnitrix, cara Bom, eu terminei aqui e tô com o relógio do herói Será que eu vou salvar o Ebert agora, mano? Mas o Ebert não tá por aqui, galera Ó, tem outro buraco aqui, outro baú e outro livro Vamos ler esse livro Veja o que você conseguiu derrotar, meu amiguinho Que raiva Vá para 203, 80, 15 e 16 e faça sua escolha Como assim fazer minha escolha, galera? Mano, o Zomboso, ele tá brincalhão, né, galera? Ele tá um brincalhão porque ele tá cheio de joguinhos, né? Como assim fazer minha escolha, velho? Bom, tem que pegar um alien que voa pra sair daqui agora Bom, que tem um fantasmático irado que com certeza é irado E a coordenada que ele mandou, ele literalmente ali na frente, galera Como assim fazer minha escolha, cara? Não tô entendendo legal isso daqui, não Até viria o XLR8 pra ir mais rápido Tá, ele falou que eu tenho que fazer a minha escolha E aqui, galera, tem vários buracos e todos os buracos com lava Será? É, então talvez um só desses buracos é o certo, galera Então é isso de fazer a escolha? Cara, o azul é meio que a cor do Zomboso Então pode ser que seja essa cor O vermelho é a minha cor, então acho que não vai ser Tem o verde do Ben 10 e também tem o azul do Ebert Mano, eu vou no azul do Ebert Eu vou no azul do Ebert Meu Deus do céu Oxi, onde? Oxi, teiraço? O que você tá fazendo aqui? Oxi! Oxi! Ô, magricelo aqui, mano A gente veio na sua busca, cara Eu tava procurando o Ebert Eu tava em queda livre Eu caí por muito tempo Eu também tava caindo, mano Eu tava caindo, velho Eu vi uma lava e tive que eu morri Nós, três Caraca Olha lá Agora você acredita, né? Agora você acredita, né? Mano, mas... Ô, eu juro que vocês acham que vocês estavam me trolando, mano Eu tô trolando Até trouxe um presente aí pra você Tira isso aí do seu pulso aí, mano E é isso, mano Eu lá ia logo bater nele com duas varas, mano Finalmente, os três patetas chegaram O palhaço é tu! Tá até maquiando, seu bobo Ah, seu bobão Parabéns, vocês conseguiram chegar ao meu circo Ou o seu maior pesadelo Esse aqui é uma cidade abandonada, velho Nem circo, é? Nem circo, não Se vocês querem fazer tanta piada comigo Vocês têm que me derrotar Ô, tio Onde eu vim parar? Ô, tem dois ombôs agora! Para me derrotar todos os seus amigos Tem que derrotar todos os meus eus Ai, cara Então eu tenho que derrotar todos eles? Isso é um ótimo trabalho Para o chama É, galera Eu vou usar o chama Porque o chama, ele é muito forte Ele é muito bolado Ele é muito P10 Então, toma aqui, ó Bem... Mano, todo mundo acha o chama Uma casca grossa, né, galera? Será que ele não pega fogo? Será que o zumboso não está pegando fogo? Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Mano, se o zumboso não pegar fogo, galera Eu vou ficar muito triste, velho Toma, toma Tá, eu tenho que derrotar os dois, galera Sai, fora! Nossa, o zumboso está muito mais forte, galera Do que o normal Sai! Daqui! Beleza, caiu os dois Caiu os dois Toma, toma Nossa, galera Eu estou começando a ficar com pouca vida, velho Sai! Nossa, eu acho que eu vou ter que explodir Supernova Explodir Nossa, galera Que loucura, velho Que loucura Eu estou conseguindo ver mais ou menos meus amigos lutando, velho Beleza? Eu tenho que derrotar aqui o zumboso Nossa, o bom que minha vida voltou com a supernova, cara A supernova eu meio que me recarrega, galera Eu junto todo o calor que está no meu corpo e explodo Isso daí faz eu ficar um pouco mais forte Mas caraca, mano Meu dedo cansou, galera Meu dedo cansou Meu dedo cansou de ficar trocando aqui com o zumboso Vai, 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 vai Cara, será que eu vou ter que trocar de alien, mano? Não é possível Derrotei um Derrotei um Perfeito Falta só um Falta só um zumboso Falta só um zumboso Caraca, mas esse zumboso está mais forte do que o normal Tornado de fogo Caraca Oh, os poderes do chama é muito tirado, galera Olha os poderes do chama, o que que faz, mano? Beleza? Falta só um zumboso Cadê ele? Será que eu derrotei? Eu derrotei! Consegui derrotar os meus dois zumbosos Boa! Pelo visto, os meus amigos também, né? Que crazy Então, mano, você derrotou o seu zumboso, velho? Eu derrotei e eu acho que o Herbert acabou de derrotar os dois dele É E aí? Derrotei, mano Alô, porra E aí? E aí que agora falta o original, eu acho, galera Ixi Olha ele, tá vindo pra cima de mim Ali, ali, ali Vira um alien, vira alien, vira alien Beleza, vamos lá, vamos lá Agora pra esse daqui tem que ir os três, hein? Vem, 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 vem Olha o original aqui Toma Nossa, mas ele tá no cantinho aí, Chris Eu nem entro aí, velho Você não entra, eu vou tentar arrastar ele pra cá Eu vou virar Nossa, ele dá dano, tá? Ele dá dano Tá aqui, tá aqui Supremo Boa Tô batendo nele Boa, 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 amigos Tô batendo, tô batendo nele Ai, você tá batendo em mim, velho Perdão Eu tô acertando ele aqui A nossa dupla aqui não funciona nada O nosso trabalho e equipe aqui tá péssimo Tô batendo fogo Boa, boa, derrotamos, derrotamos, mano Caraca, moleque Que time é esse, mano? Vocês quase me mataram junto Cara, a gente veio te resgatar Você tá reclamando ainda, velho Você tá reclamando, Everton Calma lá, não Vocês aí me salvaram, mas me tacaram fogo? O que que é isso? Cara, eu acho que a gente conseguiu acabar com o zumboso Então é isso, amigos? É Eu acho que é O que é isso aqui? Essa placa aqui já tava aqui? Era um laboratório Cara, eu acho que não tava essa placa, hein Será que é boa dica de alguma coisa? Mano, eu acho melhor a gente ir embora pra casa Eu não quero mais ficar quieto, não, mano Mas como que a gente vai ir embora, Chris? É, virando um alien Vamos pegar a van aqui, ó Vambora aqui, né? É de van mesmo? Vamos, 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 vamos Tá aberto aqui Agora tá aberto O cara não sabe abrir uma porta Não, deixa esse cara dirigir, mano Não, deixa esse cara dirigir Não, deixa esse cara dirigir Sai fora, mano Ele tá quebrando a van aqui, ó, Everton Ô, para de quebrar a van aí, velho Vambora, ó Eu vou dirigindo, eu vou dirigindo, mano É, amigos Não Acho que tu tá em um lugar seguro, não, mano Onde a gente tá, mano? Porém, tem que ver se eu dirigir É, melhor eu ter dirigido Então, meu gatos O Zongoso lá falhou Eu sabia que aquele palhaço Não era o suficiente Para conseguir completar a minha missão Eu não deveria ter mandado aquele idiota E qual que é o seu plano agora? O que a gente pode fazer? Bom, quanto menos pessoas saber do nosso plano Melhor Então eu vou te dar uma missão Acabe Apague o Zongoso Enquanto isso, eu vou mandar um robô Que tem os seus poderes Não tão fortes para você Mas pode ser o suficiente Para manter aqueles imbecis da Terra Mas o Omnitrix que eu quero fazer, galera Ele é chamado de Omnitrix Celestial Sim, galera É o Omnitrix com os poderes da raça Sapiens Celestial Que no caso é a raça do Alien X E para fazer esse Omnitrix Eu preciso de uma estrela do Nether Um Omnitrix Protótipo E uma chave de Omnikix Essa chave é um pouco difícil de se fazer Mas pode ser fácil O porquê pode ser fácil? Porque eu posso estar craftando essa chave aqui O porquê pode ser difícil? Porque eu também posso conseguir ela com o Omnitrix Reboot Que eu acho que é o jeito que eu vou tentar fazer também Porque para ter uma batalha a mais É para ter desafio a mais, né galera? É para ter desafio a mais Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer, galera É o Omnitrix aqui O Reboot, no caso, né? Que ele é bem fácil de se fazer Precisa de Omnichip De ferros E o Omnitrix Corey Bom, eu tenho tudo para estar fazendo aqui Esse Omnitrix, se eu não me engano, galera Então eu já vou até pegar tudo aqui Mas tem uma coisa que eu ainda não tenho, galera É verdade Eu não tenho ainda Estou falando do seu like Se você ainda não deixou o like Deixa o like no vídeo Que desse jeito o YouTube vai estar mandando um vídeo Para cada vez mais pessoas Vai estar ajudando muito o crescimento do canal Mas beleza, então, galera Para eu estar fazendo esse Omnitrix A primeira coisa que eu tenho que estar fazendo É o núcleo do Omnitrix E para fazer o núcleo Eu preciso literalmente só de DNA Cristal Que é bem fácil de conseguir, galera Que é só eu pegar aqui, ó Fazer o farelo de osso Deixo o farelo de osso aqui Se eu não me engano, é assim Ah, desse jeito mesmo, ó Fiz aqui, ó E tenho o núcleo do Omnitrix Bom, agora eu preciso fazer Umas placas de ferro, galera Eu vou aproveitar aqui E vou usar esses ferros aqui que eu tenho Vou usar esses sets aqui mesmo No caso, 14 E faço aqui, ó Aqui em cima, as placas de ferro Vou fazer mais DNA Cristal E para fazer o meu Omnichip Falta só esse Iron Hand Mas aí eu consigo já fazer aqui, ó Perfeito, fiz E agora eu tenho os Omnichip Bom, o Omnitrix Reboot Está feito Um tempo atrás eu já fiz o Omnitrix Reboot, galera Então se eu equipar ele aqui Eu já tenho ele 100% liberado, ó Como você está vendo Eu já tenho ele liberado Então agora eu vou tunar ele com o Ultra T E eu também já tenho aqui o Omnitrix Tunado liberado E agora eu preciso virar aqui O Choque Rochoso, galera Choque Rochoso Vou chamar aqui, ó Esses bichos aqui Que no caso é a sobrecarga Porque invocando a sobrecarga, galera Eu vou ter que lutar literalmente Contra esse bicho aqui Que está atrás de mim Calma aí Que eu não vou estar usando esse Omnitrix aqui, não É muitos bichos, no caso Por isso que eu vou estar usando aqui o Relógio do Poder Eu quero estar virando o Rat, né, mano O Rat, que o Rat é da hora Esse Omnitrix aqui, cadê ele? Chama irado Quatro braços Diamante Esectoide Aquático Cara, eu quero muito usar o Rat, galera Só que eu não estou achando o Rat aqui, não, mano Vixe, eu não estou achando o Rat aqui, não, mano Então eu vou de quatro braços irado mesmo Que pelo menos ele é forte E eu tenho que estar derrotando todos esses bichos aqui, rapaziada Todos esses bichos aqui eu tenho que estar derrotando Não posso deixar nenhum deles Para desse jeito eu conseguir o Omnitrix reiniciado, galera Calma aí que eu tenho que derrotar aqui Todos eles Tem alguns que são mais fortes do que os outros, né Mas mesmo assim é bem tranquilo de se derrotar Até porque são meio que coisas assim Umas derivas do Omnitrix Não vou saber explicar, galera Porque eu não assisti o reboot inteiro E eu nem penso em assistir Por isso que eu só vou derrotar E não vou opinar muito, não, tá Porque eu posso estar falando umas asneiras E eu não quero falar asneiras Toma aí, ó Jogando aqui as pedras Explodindo tudo Toma aqui, ó Caminho Vai ser bem tranquilo derrotar eles Beleza, galera Agora só tá faltando o boss que tá ali na frente Mas antes de tudo eu preciso comer, né Porque o homem não é de ferro O homem é arenil, né E essa piada foi sem graça Mas vai estar enfrentando o chefão Ih, tem mais um ali que eu deixei escapar, mano Caraca, que bundão, véi Cara, alguns inscritos meus gostam do aquático E eles até falam que eu não uso muito o aquático Então dessa vez aqui eu vou estar usando o aquático, galera Nossa, beleza Vortex de água Eu não sei se o aquático é muito forte Deixa eu ver O aquático ele tem... Ah, ele tem força 3, né Mas tem espada que é o problema É, galera Eu acho aí que... Eu não sei porque vocês pedem Para eu usar o aquático, não, mano Ele não é tão forte assim, não, véi Demorei muito para bater aquele... Para derrotar aquele bichinho ali Vai para derrotar esse bicho aqui Eu acho que vai ser até mais fácil Ó, mordi ele Que isso, mano Tô mordendo aqui o bicho, véi É, até que... Olha que da hora a mordida, véi Será que essa mordida dá muito dano? Eu acho que tem que dar muito dano, né, galera Imagina você tomar uma mordida do aquático Já viu o tamanho da boca dele? Boca dele, gigantilha, abre a boca assim Nossa senhora, mano Mas mesmo mordendo muito aqui, galera Não tô conseguindo derrotar esse bicho rápido, não, mano Tá um pouco difícil de derrotar ele com o aquático, mano Vou mudar, galera Todo respeito aí a quem gosta do aquático Mas eu vou logo de Lobisbane aqui O Lobisbane tem mais força que o aquático Só que ele tem bem menos vida, né, no caso Mas eu acho que com o Lobisbane Talvez eu consiga derrotar até mais rápido esse bicho aqui, né Ou talvez demore a mesma quantidade Até porque é o boss Ah, galera Time que tá ganhando não se mexe Eu vou de diamante mesmo Que time que tá ganhando não se mexe, né, rapaziada Time que tá ganhando não se mexe Então vamos de diamante aqui mesmo Vamos parar de inventar moda Aproveitar que o bicho tá entalado e não consegue me acertar E eu vou derrotar ele Derrotado, perfeito E ganhei aqui o reiniciar Omnitrix E uma pedra de sobrecarga Tá, deixa eu me transformar aqui Agora eu vou reiniciar o Omnitrix E agora eu tenho aqui o Omnitrix reiniciado, galera Eu acho que agora pra eu tá pegando o Omnitrix modelo Kicks Se eu não me engano eu tenho que ter level 40, galera Acho que no level 40 aqui eu consigo tá usando Omnitrix Mas ó, aqui tem um... Mano, esse Omnitrix é muito bonito, galera Mano, quem fala mal aqui desse Omnitrix, mano Não pode falar qualquer coisa Mas que ele é feio ele não é, mano Ele é muito bonito E ele também é forte, né Ele também não é um Omnitrix fraco não Tanto que eu já vou até virar aqui um Insectoid Bem rápido E a maneira que eu vou pegar esse XP É muito fácil Vou vir aqui na nossa farm de XP Que no caso é derrotar esses robôs Que vivem na cena aqui Que eles dropam muito XP E é bem fácil de farmar E rapaziada, mesmo no nível 50 Eu não tô conseguindo liberar o Omnitrix Não, cara Se eu não me engano Eu tinha que tá virando o Insectoid pra tá liberando Não, Insectoid não Eu tinha que tá virando, galera O Massa Cinzenta pra tá liberando o Omnitrix Mas mesmo no nível 50 Eu não liberei o Massa Cinzenta Então eu vou ter que ir pro caminho mais difícil, né Na real, mais fácil, né Que é só craftar aqui Só que eu não tenho a Nederito Porém, assim, é onde eu posso conseguir a Nederito Estou falando da lojinha do nosso parceiro Abert Tech Game 2, né Aquele que a gente resgatou E aqui, ó Além de vender vários e vários Omnitrix Armas e tudo Tem o estoque Ele vende, ó Já vou comprar três Quanto ele tá vendendo aqui, ó Quinhentos cada Meu Deus Eu já vou gastar mil e quinhentos E a Nederito Quanto ele? Trezentos e cinquenta cada Meu Deus Eu vou gastar mil e novecentos reais aqui, galera Mil e novecentos reais nessa loja Só pra comprar esses itens Eu acho que eu tinha que ganhar todos os itens de graça, mano Eu salvei esse cara E mesmo assim eu tenho que ficar dando todo o dinheiro que eu tenho pra loja dele, mano Esse cara aqui é um mercenário, velho Beleza, então Vamos colocar o dinheiro no caixa E eu já peguei os itens Então agora eu vou fazer aqui a chave do Omnitrix, né Que se faz desse jeito aqui, ó Calma aí São dois ferros E assim Isso Fiz a chave do Omnitrix Eu vou guardar esse relógio aqui, galera Porque o relógio que eu preciso estar fazendo é o protótipo, né O protótipo E ele se... Ah, ele é bem fácil de se fazer É só fazer outro núcleo Então aqui, ó Já vou ter aqui um núcleo pronto Vou fazer duas dessa negocinha aqui, ó E faço aqui os ferros Vou fazer também 14 deles Dois mil anos depois E está feito o protótipo do Omnitrix Agora só falta derrotar o Iter Como se fosse fácil, né Mas quem tem o relógio do irado, né O do bem irado É óbvio que vai ser fácil Porque eu sou irado Eu sou irado demais É isso aí, vocês pegam, né Pegam a referência, né Então eu já vou aqui, ó Sem perder tempo Eu tenho que escolher um alien, mano Que eu consiga derrotar ele bem rápido Porque senão ele vai me dar um trabalho, galera Ixi, gigante Mano, eu vou usar um insectoide mesmo, galera Vocês vão entender o porquê eu vou usar um insectoide Eu acho que tem insectoide Não me fala que não tem Ah, aqui ó Insectoide irado Eu vou usar o insectoide só por conta do voo, galera Porque esse voo aqui é muito, muito útil E eu não tenho nem espada Estou esquecendo que eu estou andando pelo mundo sem espada, galera Que a minha espada eu nem sei onde eu deixei Eu tinha uma espadona mó monstra, velho Nem sei onde eu deixei ela, velho Mas beleza Vamos pegar então aqui 4, né Que é o necessário para estar fazendo Vou fazer uma espada, é claro Porque eu só tenho 2 ferros aqui o suficiente para fazer uma espada E agora, minha rapaziada Vamos invocar o Wither, né Para a gente estar conseguindo a nossa estrela do Nander Que é o item, um dos mais difíceis de se conseguir Deixa eu ficar longe aqui do Wither Porque se eu ficar ali perto ele me derrota Cara, com o insectoide com força 2 Não vai ser tão fácil derrotar o Wither, não, galera Com essa força 2 aqui não vai ser tão rápido, não Como vocês podem estar vendo aqui O insectoide ele é bem fraquinho, né Mas pelo menos o voo dele acompanha o voo do Wither, né Então nessas partes aqui Eu vou ter a facilidade aqui de derrotar ele Só torcer para ele não explodir, né, galera Se ele explodir aqui, aí o insectoide não aguenta, né, mano Tá, ele está tomando até que bastante dano Ai, nossa Calma aí, ele está descendo Ah, velho, não fica aí, né, Wither Sai daí, Wither Aê Um problema, galera Que desse jeito quando ele brilha, mano Talvez ele regenera a vida dele, né Não, mas ele está mais forte Caraca, o dano que o cimiter está dando Tá, mas vai ser bem tranquilo derrotar ele, galera Vai ser bem, bem tranquilo mesmo Toma, 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 toma Toma Eita Nossa, olha Você viu a rajadona que ele soltou? Você viu? E perfeito Wither derrotado, velho Caraca, mano Wither derrotado Bom demais Pego aqui a estrela do Nether e volto para minha casa E agora com todos esses itens eu consigo fazer o Omnitrix Celestial Mano, já estou até sentindo o absurdo que é esse Omnitrix, cara Ele é bem bonitão, como vocês podem estar vendo, muito lindo Mas infelizmente não posso me transformar em nenhum alienígena desse Omnitrix Até porque estou zerado de XP E vocês já estão cabeludos de saber Ou carecas de saber E cada XP no nosso mundo é um alien Então eu preciso ir atrás de XP Cara, para estar conseguindo esse XP aqui, rapaziadinha Eu vou pular mesmo na água mesmo, tá ligado? E eu quero estar vendo aqui a força desse Omnitrix Liberando só o primeiro alien E já vou direto para o Nether, mano Eu quero enfrentar as profundezas do Nether Assim que eu liberar o primeiro alien, mano Vou até derrotar Ih, famílinhazinha de peixe eu não derroto não, galera Mas peixe assim, ó Estar sozinho aqui eu derroto, né? Será que só ele me dá um XP? Eu acho que não, hein? Não O bom é que aqui embaixo tem uns Drawned E o Drawned com certeza vai me dar um de XP Nossa, tem dois Drawned, galera O Drawned com certeza vai me dar um de XP Perfeito Um de XP Eu vou até derrotar esse daqui só para ver se eu pego dois Mas eu acho que não E dois de XP Boa, liberei dois aliens Ó, o primeiro é o Chama Celestial, moleque Caraca Olha esse chama aqui, mano Um chama com parte do Sapiens Celestial É muito zica, né? E o segundo é o Quatro Braços Ó, o Quatro Braços também Com parte de Sapiens Celestial Bem irado, mano O Quatro Braços Cara, eu quero estar farmando, velho Eu quero estar vendo esse poder contra alguém lá no Nether, mano De verdade mesmo Se bem que eu não tenho nenhum alien que voa, né? O meu Chama Celestial está com pouco XP Eu acho, eu acho Que eu já até sei aonde eu posso estar farmando Ixi, surgiu um Creeper ali Será que o Quatro Braços derrota o Creeper com um tapa só, galera? Mano, se derrotar Eu vou falar que é absurdo, hein? Um Nossa, é absurdo Nossa, foi em uma só Umzinho na fusta, velho Caraca, será que até o Chama também derrota num tapa só, mano? Ô, da hora esse chama aqui Que nem anda com esse negócio Toma a marretada Não, o Chama já não é Ah, o Chama é dois O Chama é dois O Jason, será que o Quatro Braços derrota o Jason com um tapa só também? Toma Não, não é Porque o Jason tem muita vida, né, galera? Aí seria pedir muito também Pro Quatro Braços derrotar o Jason com tanto isso de vida Com um tapa só, né? Cara, mas eu acho que essa galinha aqui ele derrota com um só, hein? E essa galinha da XP? Nossa Nossa senhora, que absurdo esse relógio, velho E o outro alien foi diamante Meu Deus Olha que diamante absurdo, cara Esse diamante é simplesmente espetacular Cara, eu vou ir pra lá, galera Pra estar conseguindo pegar um pouquinho mais de XP Ali na frente sempre nasce mutante Ó, lá na frente eu já tô vendo o mutante Ele tá vindo pra cima de mim Eu já vou testar o diamante, galera Já vamos tá testando aqui o diamante Toma Ó, um tapa Dois tapas Ah Três tapinhas pra derrotar o mutante, né? Pra derrotar não Mas pra derrubar ele Fora que eu não levo nenhum dano, ó Vou até ficar aqui paradão, ó Suave na esquina Para, parado na esquina E nada acontece, ó Tô parado no bailão, galera Estilo menino Ney E olha isso Nada de vida eu vou perder, cara Na dica de nada de vida, mano Olha, e os efeitos é muito absurdo, galera Os efeitos aqui desse Desse Omnitrix aqui Ele é absurdo, né? Todos os aliens dele Vai ser bem absurdo E Brace Derrotado E ainda ganha esse machadão Fora os 13 de XP, né, galera? O dinheiro é importante Mais ou mais importante aqui Eu acho que é os 13 de XP Vocês vão entender o porquê É o mais importante Com esses 13 de XP Eu acabo liberando um insectoide Que é muito forte, tá? O aquático Que também é da hora Ó, aquático Esse aquático vale a pena usar, galera Esse vale Temos também o Ultra T Que, bo, ele é insano Massa cinzenta Que é forte até, né? Até porque é uma cinzenta Temos XLR8 Fantasmático Bom, tem fantasmáticos mais fortes do que esse, tá? Então não recomendo usar esse fantasmático Besta Esse besta insano, tá? Esse besta é muito absurdo de forte O problema é que ele não enxerga Mas o besta é muito forte E o último é o bala de canhão Que é... Ele é forte Ele é forte Ele é forte Crazy Milstead Meu mestre Mandou eu vir testar o seu poder Oxi Que isso? Logo o Kevin 11 aqui, moleque? Que isso, cara? Mano, eu vou usar o aquático Pra enfrentar o Kevin 11, moleque Venha Venha E toma Mordidona aqui do aquático Vortex de água Cara, será que eu consigo derrotar o Kevin 11 na porrada também, mano? Toma aí, toma aí, toma aí Cara, se bem que o Kevin 11, ele é forte, né, mano? O problema é que eu acho que ele vai quebrando o mapa todo, galera Conta aqui Ele tem um negócio que quebra muito rápido, né, mano? Que é como se ele fosse mordendo, tá ligado? Quebrando tudo aqui Mas ó Kevin 11, que isso? Tá me surpreendendo o Kevin 11? Caraca, mano Não dá pra brincar com o Kevin 11 não, galera Ele é fortíssimo Cadê meu machado? Aqui, machadão Toma Será que com o machadão eu consigo derrotar ele? Tá, tô batendo aqui com o machadão, galera Batendo aqui com o machadão Mas caraca, o Kevin tá arrancando toda a minha vida, moleque Será que eu vou ter que trocar de alien? Mano, eu vou trocar de alien, galera Eu vou trocar de alien Joga o machadão fora E vou pegar o insectoide Porque como eu falei, galera O insectoide aqui, ele é muito forte, mano O insectoide, ele é absurdo de forte Toma, 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 toma Mano, olha isso, mano Toma, olha o insectoide aqui Caraca, mas ó Kevin, bizarro, velho Bizarro Absurdo Absurdo Caraca, moleque Ele tá tankando muito, mano Tá tankando demais, velho Troca Caraca, nem o quatro braços tá tankando, mano Que isso, velho Que isso, velho Toma Uou Derrotei Isso é apenas um clone meu, Crazy O pior ainda está por vir Caraca, moleque Se esse é o clone Eu nem quero imaginar o que tá por vir Mas pelo menos eu tenho um Omnitrix Celestial pra me depender Eu tenho que aprender a controlar cada vez mais esse Omnitrix E saber tudo sobre ele E o Carnitrix é terrível e muito sinistro, todo mundo sabe Mas e se eu falar pra vocês que tem um Carnitrix que é bizarro de forte? E eu estou falando do Carnitrix Celestial O novo Carnitrix do universo de Ben 10 E é ele que eu quero fazer hoje, galera Mas pra fazer esse Omnitrix não é nada fácil Até porque, galera, eu vou precisar de um Carnitrix Vários Grain Omnichip E quatro estrelas do Nether E todos esses itens não é fácil de conseguir Eu acho que o mais tranquilo de fazer, galera, vai ser o Carnitrix Porque eu já tenho aqui esse núcleo do Carnitrix E as únicas coisas que faltam são Omnichip e placas de ferro Bom, as placas de ferro é bem facinho de fazer, galera Até porque eu tenho bastante ferro aqui, ó E aqui eu já fiz as placas de ferro E com essas placas de ferro aqui, galera Eu já vou até preparar, mano, antes de tudo Pra tá fazendo até os Omnichip, né Que é bem tranquilo de se fazer o Omnichip O único problema é que eu não tenho mais ferro Mas desse jeito é que eu tenho ferro agora Aí eu faço esses DNA cristal E com esses DNA cristal, se eu não me engano, galera Eu já consigo tá fazendo Omnichip, ó Tá faltando... Ah, essas duas placas É verdade, né Tem essas duas placas que se faz assim Eu vou ter que fazer muitas dessas placas, galera Eu vou até preparar mais Por quê? Porque juntando essas placas com tesoura, no caso Eu vou ter que fazer duas Você consegue fazer a linha, né E precisa de, se eu não me engano, seis linhas pra tá fazendo Ou três linhas, três linhas, né E agora o Omnichip tá feito E desse jeito aqui, galera Se eu não me engano, eu vou ter o Carnitrix Vamos ver... É, eu inverti Mas desse jeito agora eu tenho o Carnitrix Então o primeiro passo já foi dado Só que o difícil é agora, galera Porque eu vou precisar de Grey Omnichip E quatro estrelas do Nether Mano, é muito difícil conseguir estrela do Nether Muito Já esse Grey Omnichip aqui Vai ser algo mais fácil de se fazer, né Porque só se usa esse Cristal Grey E o Cristal Grey precisa só de corante cinza E o corante cinza se faz com corante preto E negócio... Ah, galera É fácil até de conseguir, mano É bem fácil O único problema é que o meu inventário tá muito, muito, muito cheio, né Isso aqui dificulta um pouco as coisas Mas é fácil de conseguir E logo, logo, galera Eu vou tá mostrando a nova construção aqui do servidor Que tá bem atrás de mim, mano Cara, esse daqui tá sensacional, mano É sério, tá incrível Mas, ó, galera Vindo aqui na água, ó Já vou até virar o diamante E aqui eu consigo derrotar essa lula E a lula já dropa essas coisas pra tá fazendo corante, né Vamos ver aqui se eu já consigo tá fazendo alguns corantes Ó, e já fiz aqui corante Grey E eu consegui fazer quatro Cara, eu acho que quatro é o suficiente Até porque não tem outra lula aqui no mar, não, galera Bem aqui na minha casa já tinha uma lula bem aqui perto Mas dessa vez acabou já Já era, tinha só uma Mas eu acho, galera Que de verdade mesmo Só com esses quatro corantes é o suficiente, mano Então eu vou tá voltando pra minha casa Já que nesse marzinho aqui não tá nascendo mais nenhuma lula, né Por algum motivo a lula se tornou um mob muito raro no Minecraft, cara Era muito fácil encontrar lula E hoje eu acho muito difícil de encontrar uma Qualquer lula Até a normal Acho muito difícil Nossa, só foi eu falar, galera Olha isso Eu não... Eu vou falar mais, mano Eu vou falar mais Eu vou falar mais Beleza Agora eu já consigo tá fazendo aqui Esses Grey Cristal E com esses Grey Cristal Eu já faço Grey Omniship Então a única coisa que resta É as quatro estrelas do Nether E é aí que tá o problema, galera Conseguir as estrelas do Nether Eu teria que derrotar quatro Wither Mas eu vou falar pra vocês Que eu tenho um plano, cara Eu tenho um plano E pra conseguir realizar esse plano De eu conseguir as estrelas do Nether mais fácil Eu vou precisar me transformar aqui no fantasmático Já vou fazer aqui Uma picareta de diamante Ó, pra quem é mais antigo do Minecraft Vai entender o que eu quero fazer, galera Vou ficar intangível Ih, na real Eu não vou ficar intangível agora, não Até porque antes de tudo Eu preciso fazer um balde E colocar água nesse balde Agora sim Eu vou ficar intangível, rapaziada E eu vou descer, mano Tipo, descer muito Muito, 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 muito Eu não sei se vai dar Não sei se vai dar Ah, quase Mas aí eu fico intangível de novo É nessa lava aqui já não dá Mas provavelmente nessa dá Aí, ó Perfeito Aqui, ó Vou só tampar aqui essa lava aqui, ó E colocando a água aqui em cima Eu vou tá fazendo muito obsidian E meu Deus do céu Tô até pegando fogo, galera Tomar cuidado aí Que as coisas estão perigosas, né Mas agora eu vou virar um alien Que quebra as coisas mais rápidas Cadê? Eu acho que eu devo ter aqui o XLR8 Boa Nossa, mas o XLR8 não enxerga no escuro, galera Meu Deus do céu O cara é celestial e não enxerga no escuro Pelo menos ele tem velocidade aqui Pra quebrar as coisas mais rápido, né E nem é tão mais rápido assim, galera Melhora só um pouco Porque ele tem velocidade, né Ele tem speed E não haste Mas eu preciso pegar 5 Dessas obsidias aqui Perfeito Peguei as obsidias E agora é só eu voltar lá pra cima aqui Utilizando o fantasmático E agora, rapaziada Eu só preciso tá pegando um pouquinho De cana-de-açúcar Na real, não vou pegar só um pouquinho Eu vou pegar bastante Porque eu vou utilizar muito cana-de-açúcar Pra esse meu plano dar certo, galera Mas muita mesmo Não vai ser pouca Eu acho que essa quantidade aqui Já tá boa E agora eu vou tá mostrando pra vocês Foi aí, mil e sete Quer brigar? Quer brigar? Vamos brigar então? Vamos brigar então? Mano, por que você quer brigar comigo, cara? Quer testar esse Omnitrix aqui, véi Ah, eu vou fazer um... Mano Deixa eu fazer aí Depois a gente pode brigar Pode ser Pode ser de boa Inclusive eu vi aqui que você roubou meu celeiro, né Ah, mano Eu ia mostrar isso O seu celeiro não, né O nosso celeiro O meu celeiro Eu fiz quase tudo O quê? O quê? Eu fiz 90% do celeiro, mano Você vai passar mal já Você é mentiroso, né, mano? Você é mentiroso Você é mentiroso, mano Eu que fiz esse celeiro, véi Vem cá, vem cá Pega esse aqui Como é que você explica isso aqui, então? Segue a seta Mano Provavelmente é coisa da sua cabeça, né? O Herbertinho fez o celeiro Crazy é mentiroso como possível Mano, você que é mentiroso Você tem que tomar vergonha na cara, mano Eu fui te resgatar E você me chama de mentiroso como possível? Mano Por algum motivo, Crazy Quando você me resgatou Todos os meus itens sumiram Eu perdi Sério? Sério Ah, zero é seu, né, mano Olha aí, tá vendo como você é? Acho que a culpa é minha Lógico Que isso? Que isso? Não fiz nada, véi Não fiz nada Eu tava sozinho na vila aqui E não foi você Não, lógico que não Tá bom, véi De você acreditar em mim ou não Até começou a chover Pra confirmar, mano Tá vendo? Tô entrando falando a verdade É triste a situação que eu tô aqui Não, demorou Demorou, então É isso Eu vou te esperar Eu vou te esperar aqui, ó Vou te esperar bem aqui, ó Em cima desse preco aqui, ó Tá bom Eu já vou fazer meu mini tricks Tô quase terminando Sim, galera Era isso daqui que eu queria mostrar, né O meu celeiro, né Que o Herbert mentiu Falou que é nosso, né Mas beleza É o meu celeiro Onde tem aqui, ó O Fábio Tem o Fábio Carilho aqui, né Aí aqui tem as galinhas Que tem, no caso O Herbert T Game 2 Que é o irmão do Herbertin Tem o Raijinx e o Terasso Que sempre tá competindo Pela mesma mulher Que só tem aqui Uma porca Eu não sei se é porca Fêmea ou um porco Fêmea Desculpa, galera Eu sou burro, tá Só o analfabeto E aqui também tem aqui, ó Aqui essas vacas, né E esse daqui é o Fuyuki, tá, galera Esse daqui é o Fuyuki Essa vaquinha colorida E, mano Falta duas coisas, galera Duas coisas Primeiramente Eu preciso vir aqui Na parte de trás E conseguir um pouco de couro Porque lá dentro, galera Só ficam as vacas E alguns animais Que estão prenhos, né Ou que estão pra procriar E aqui fora Fica, tipo, mais a massa mesmo Tá ligado? Então, pô Aqui eu preciso pegar aqui Pelo menos, galera Mano, muitos couros, véi Se eu não conseguir pegar muitos couros Eu vou ficar muito magoado comigo, véi Mas vamos lá Consegui pegar oito Nove Cara, não sei se nove Vai ser bom não, galera Mas tá bom Vou tentar com nove mesmo Vou até pegar só mais um pouco aqui Que depois Vai vir todas as que estão lá dentro Vai vir pra cá, tá, galera Mas beleza, ó Sobrou ainda algumas vaquinhas ali E depois eu levo as prenhas pra lá Mas agora que eu já tenho Tudo que eu preciso, galera Eu vou fazer tudo aqui em papel Esses papéis aqui Eu vou transformar em livros Agora eu preciso fazer Uma mesa de encantamento Que era por isso Que eu fui lá pegar essas obsidias E agora é a sorte, galera Agora é onde eu conto com a sorte O porquê é onde eu conto com a sorte? Tá vendo esses livros aqui? Ah, mentira, mano Eu não tenho lápis azule, cara É sério que eu vou ter que descer Pra pegar lápis azule, mano? Não é possível, velho Não é possível que nem na loja Tem, mano Caraca, galera Que azar, mano Que azar, rapaziada Tá, beleza Tem problema não Vou me transformar aqui no No fantasmático E vou pegar o lápis azule rapidão, né? Até porque esse método de farming Não tem erro, né, galera? Aqui não falha, né? É só você descer Que você encontra o minério que quiser Que nem eu acabei de achar Esse lápis azule aqui Eu já vou tá pegando eles, galera Porque vocês vão ver Pra que eu vou usar, né? Na real, vocês já sabem Pra que eu vou usar, né? A galera que é mais antiga do Minecraft Fazia direto isso Mas assim, galera O meu plano É eu conseguir fazer um desses livros Pegar pilhagem, mano Aí se eu não tenho pilhagem ali, ó Eu encanto alguma dessas coisinhas aqui Bobo, ó Tipo, pego eficiência E vejo assim, ó Aí vai mudando, viu? Mas ainda não veio Então vamos pegar aqui Qualquer outra coisinha aqui Pra encantar Até ver se consegue pegar um pilhagem, ó Só que pelo que eu tô vendo Eu tô bem azarado, galera Tô bem azarado, velho Rapaziada O único problema é que eu tô ficando sem XP E, mano, não tá vindo pilhagem aqui, cara Eu tô... Tô começando a ficar assustado já Mano, eu tô tentando fazer um livro virar pilhagem, velho Mano, você tá meia hora parado aqui, velho Você não conseguiu pilhagem até agora Não, eu perdi todo o meu XP, velho Então... É um livro de pilhagem? Quando você me salvou, tá ligado? Tá passado, velho Pra ser baratinho Eu troco por dois livros Um com proteção... Dois com proteção, mano Pera lá, por causa de otário Mano, você pode fazer um proteção dois Não é raro do Minecraft por causa de proteção Eu viro island se eu quiser proteção Putz, tá, você tem um ponto, mano O que você quer por esse livro? Milzão Ah, que isso, mano É um pilhagem 3 É um pilhagem 3? Pilhagem 3 Eu tô fazendo barato Porque eu vendi ele por 1.500 Tá, tá Agora você me convenceu, mano Tá aí, ó Mil reais na sua mão Tamo junto, aliado Tá aí, ó Opa, valeu, mano Valeu, rei É, agora vai lá que eu tô esperando aqui Anda logo, hein Deixa eu te perguntar Lá na sua loja ainda tem... Cabeça de esqueleto? Tem, tem cabeça de esqueleto e areia Ah, eu vou fazer umas compras lá depois, mano Já vou lá Demorou, demorou É, nóis Bom, galera Agora que eu consegui essa pilhagem Da forma mais inusitada de todas Eu vou colocar aqui Faltou um de XP Mentira Nossa, eu fiquei gastando tanto meu XP, galera Que ficou literalmente faltando um XP, cara Pra eu conseguir colocar esse encantamento na minha foice, né Nem espada, nem machada É uma foice Mas beleza Eu vou conseguir esse um de XP, galera Ah, da forma tradicional, né Vindo no mar derrotar a Drawned, cara Essa daqui é a forma mais fácil de conseguir XP aqui no Minecraft Até então no nosso servidor, né Porque aí pode ser diferente de mundo pra mundo Ó, bom que tem até Creeper e tem outro Drawned Perfeito, galera Ih, não deu 6 de XP, mano Foi iludido, cara Que isso Ai, mas tá bom Não tem problema não Vai dar 6 de XP agora, cara Pronto 6 de XP E agora eu encanto com pilhagem 3 Perfeito Bom, a minha jornada pra ir atrás do... Das estrelas do Nether tá quase pronta Só falta uma coisa antes Então eu vou ter que pegar aqui algum alien que voa E um alien que... Na real eu vou pegar um alien que é rápido do que um que voa, galera Eu vou transformar aqui no XLR8 Que tem um lugar onde eu quero visitar, cara Tem um lugarzinho que eu quero estar visitando Beleza, galera Então agora eu vou vir aqui na lojinha do Herbert, né E vou estar pegando aqui, galera Pra invocar dois Wither, mano Na real eu nem vou pagar, mano Como eu salvei a vida desse cara Eu não vou pagar não, galera Sai fora, mano Pelo resgatar ele Ele quer ficar me cobrando algumas coisas Eu também sou bonzinho Mas não sou bobo, né, galera Aí também é demais, né E eu vou pro Nether pra enfrentar ele Também não sou bobo Vou colocar aqui um alienzinho bom, né Tipo um fantasmático Já vamos estar enfrentando o Wither Cara, eu acho que aqui mesmo dá pra enfrentar ele, mano Cara, eu acho que é isso que eu vou fazer Vou colocar ele Eu vou enfrentar ele aqui mesmo Não tô nem aí, velho Aqui é um lugarzinho fechadinho, mano Onde ele não vai ficar dando trabalho Talvez eu tenha que enfrentar até dois Wither, né Eita E perfeito, galera Tá vindo o Wither Tá vindo o monstro Ai, meu Deus Já já ele vai explodir Esse não já... Eu acho que ele já explodiu, galera Ele Achei ele, galera Achei ele Ele tinha acabado de explodir, mano Explodiu agora Então demorou Vamos bater aqui nele Mano, o bom é que a estrela do Nery Ela não queima, galera Esse daí foi vocês que me ensinou no comentário Que elas não queimam, mano Então isso acaba sendo muito bom, velho O ruim é que ele tá invocando um monte de bicho aqui Que é forte pra caramba também, né Eu tenho que estar tomando cuidado com esses bichos aqui que ele tá invocando Ó a minha vida também Vai, 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 vai Beleza Derrotei o Wither, mano Perfeito Consegui derrotar aqui um Wither Tá, espero que ele drop mais do que uma estrela do Nether Vai, 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 vai Que eu já tô aqui pra pegar Calma aí Eu quero pegar Nossa, o bicho Ó, ó esse bicho aí, mano Tá, tem uma só estrela do Nether, eu acho, galera Ah, sério isso? Tá, vou ter que pegar e fugir Pega e foge, pega e foge Nossa, não funfou Mas que sorte, moleque Vamos conferir, galera Duas! Eu tô com duas Como assim, véi? Nossa, eu acho que eu acabei pegando uma sem nem ver, cara Tá, agora eu preciso encontrar só mais uma areia aqui, galera Que eu peguei uma a menos Pra tá invocando o Wither, mano Mas isso não tem problema não, né Porque eu tô no Nether É muito fácil de encontrar essa areia no Nether, cara O único problema é que o voo do Fantasmático Ele é bem lento, véi Não compensa eu ficar voando com o Fantasmático Compensa eu ficar assim, ó E já achei, ó Falei que era fácil Beleza, galera Agora vai ser só invocar mais um Wither Vou reativar aqui meu modo Porque eu não sou bobo E já era, moleque Veia o Wither Tá, eu preciso derrotar ele, galera Preciso derrotar ele Bom, eu acho que aqui vai ser mais fácil de derrotar Porque ele tá num espaço mais amplo, galera Olha lá, ele já tá vindo Tanto que ele já tá vindo Nossa, mas ele já tá Esse aqui tá me atacando bem mais do que o outro me atacou, mano Nossa, tá atacando muito mais, galera Mas beleza Olha o dano Olha o dano que o Wither toma, véi Cara, ele toma um dano abs... Nossa, mas olha o tanto de bicho que ele tá invocando Que isso, moleque Ele invoca muito bicho, galera Calma aí Vamos lá Acertei Mano, mais um tapinha e vai Mais um tapinha e vai Mais um tapinha e vai E... Vai, vai, tem que ser com a pilhagem Tem que ser com a pilhagem Toma Derrotei Derrotei, galera Derrotei Pegar aqui as estrelas do Nether Eu vou ver... Ih, dropou já Dropou E peguei E olha aqui, galera Quatro estrelas do Nether Ou seja A pilhagem funcionou, cara Como é pilhagem 3 Eu achei que viria mais, mano Acho que viria uma 6 Ou uma 7, né Mas beleza Só de ter vindo um pouquinho a mais Já tá ótimo Desse jeito aqui Eu faço o Carnitrix Celestial Ai, 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 galera Agora finalmente Eu tenho dois Omnitrix Celestial Mas sabe o que eu quero ter agora? É o like de vocês, rapaziada Então se você tá assistindo esse vídeo, né Não deixa o like Deixa o like Que ajuda muito O crescimento do canal E se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E assim você não perde nenhum Mas já estou aqui com O Carnitrix Celestial Só que, galera Eu tenho 0 XP Ou seja Cada XP Um Alien Então eu não tenho nenhum Alien Mas eu quero estar pegando Aqui o meu primeiro XP, galera Eu quero estar pegando O meu primeiro XP Aqui mesmo, ó Na onde eu sempre venho Que aqui é um lugar que Bom, sempre é fácil De conseguir XP Porque se não tiver Drowned Tem pelo menos peixe E peixe no Minecraft Dá um XP bem legal, galera Ó, tem até as lulas Que tão nascendo bastante É, o Drowned Que eu queria Não tem mesmo o Drowned, né Mas eu vou vir aqui, ó E vou derrotar todas essas lulas aqui O bom que já me dá até corante E desse jeito Eu tô com um de XP já Ó, tô quase liberando dois, né, galera Deixa eu ver qual é o primeiro Alien E o primeiro Alien é Uh, chama Celestial do Carnitrix, mano Que da hora, moleque Tá, isso daqui é irado Bom, rapaziada Como eu ainda tenho uma missão secreta Sim, eu tenho uma missão ainda Pra concluir Eu vou tentar pegar mais XP Aqui mesmo, cara Eu sempre venho pra cá Derrotar alguns robozinhos Porque aqui nascem os robôs Que dropam muito XP, galera E eu não vou nem gastar isso daqui, ó Vou gastar esse meu machado Eu vou tentar derrotar só um Nossa, que... Caraca, o chama é forte, galera Caraca Mano Eu acho que eu liberei Todo o Omnitrix Mas, cara Caraca, eu tô indignado, galera O chama é forte, véi Tá E agora eu liberei o Quebra Estrela Que no caso é o Quatro Braços Nossa, olha isso Ele é tanto diferente, né Porque ele é do Carnitrix Da hora demais Temos também o Diamante Platina, né Que é o diamante do Carnitrix mais O modelo Celestial dele Temos aqui também o Galaxitoide Temos aqui também o Galaxitoide Que é um Insectoide todo bizarro, né Mas também como o Alien X Ele é bem forte, hein Ele é... Ele é bem forte, galera Ele é... Caraca, ele é bem bizarro de forte Na real, todos os aliens aqui É bem forte Mandíbula prof... Oh... Ó, o Aquático, mano O Aquático é irado, galera E o último é o Abrimorador Celestial Que, bom É esse Ultra T aqui do Carnitrix, né Ele é bem bizarro Bem bizarro mesmo Tá, mas agora, galera Eu vou lá resgatar minha missão secreta Vocês vão ver Vocês vão entender O porquê eu tô falando de resgatar, galera Mas, ó Aqui, ó Como vocês podem estar vendo Tem muitos e muitos lobos, mano Olha isso É bastante lobos mesmo E vocês já estão perguntando Mas por que tem tudo isso de lobo, Crazy? Cara, a resposta tá muito simples, galera Mas por algum motivo Tem aqui, ó A raça do Lobisbem, mano Olha aqui, ó Tem logo dois deles E eles estão, tipo Olha isso Eles estão dominando tudo E obrigando os lobos a fazer o que eles querem, mano Eles já chegaram me atacando sem eu fazer nada Mas, beleza, então Eu vou tentar virar aqui, ó O... Beleza O Aquático Eu quero estar testando a força do Aquático, moleque E eu quero estar tentando enfrentar pelo menos um lobo E depois eu troco de alien Vamos ver Toma Será que eu tomo dano? Nossa, eu tomo meio coração, galera Nossa Aqui, ó DNA Yenadosh Eu nem sei o nome dessa raça, galera Mas derrotei aqui um E falta derrotar só o outro, mano E pra derrotar o outro Eu vou estar usando Ultra T, mano Vou estar usando aqui o Ultra T O Ultra T tem uma regeneração bem boa Olha lá, olha lá, olha lá Ele já tá até com um lobo aqui, ó Falei E os lobos seguem ele, mano Moleque E o pior é que ele é do mal, galera Nem que ele é do bem, mano Se ele fosse do bem Eu deixava Mas esse bicho é do mal E que isso, cara Esse bonitrix é muito forte Derrotado E aqui, galera Como vocês podem estar vendo, ó Sobrou vários e vários lobinhos, mano Vários e vários lobinhos E tem uma coisa que tá faltando no meu celeiro, velho Vocês já imaginaram, né? Vocês já imaginaram? Tá, eu vou tentar achar aqui, galera Oxi Eles tão brigando, mano Eu vou fazer eles parar de brigar Para de brigar aí Para de brigar aí Isso, aí Aí eles vão tentar cuspir em mim E param de brigar, pelo menos Tá, galera Mas o que eu tô procurando, cara Eu vou encontrar, mano Aqui tem muito lobo E eu sei que eu vou encontrar, velho Pelo menos um Do estilo que eu quero E olha aqui, galera Eu encontrei, mano Eu encontrei Eu acho que esses daqui são os papos Mano, porque tá todo mundo me olhando Que isso? Da onde surgiu tudo isso de lobo? Tá todo mundo me olhando, cara Bom Se vocês me permitem Papai e mamãe Não sei quem é o papai Mas eu quero estar levando esse daqui Para casa comigo E aí? Ah, moleque Agora eu tenho um lobo, galera Boa, mano Eu queria tanto lobinho, velho Vou levar ele para minha casa Espero que ele esteja me seguindo, velho Eu quero estar levando ele para minha casa Ele vai ter um novo lar Ele não tá me seguindo Ele tá me seguindo Que bonitinho E aqui vai ser a nova casinha do lobo, né, mano? Ele vai ficar aqui, galera Ele ainda não tem nome Até porque vocês que vão escolher o nome dele, tá? Então o comentário que tiver mais curtida Vai ser o nome do meu lobo, né? Olha isso, cara Que bonitinho, velho Que bonitinho Bom, já liberei todos os aliens desse Omnitrix Já consegui arrumar meu celeiro Só falta a batalha com o Bunda Mole do Ebert, né? Vamos, então, tá esperando ele chegar ou voltar para cá Mas antes de irmos para a nossa batalha Teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje É o Aquiles Que fez o Crazy 1007 utilizando um Omnitrix e se transformando no Quatro Braços Temos também o desenho do Davi Que fez o Crazy 1007 utilizando uma coroa e a roupa do Ben 10 E é claro que também teríamos o Shaq e Tricks que o Carlos Eduardo fez Que ficou sensacional Esses foram os desenhos de hoje do cantinho dos inscritos Teremos também o trio Fantasma Frio O Blood Purple E o User da Bainha 122 Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Quade, como faz para aparecer o cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho para mim Pode ser desenho feito a mão, pixel art, feito no celular, photoshop, paint, tudo Importante é vocês mandar um desenho para o Crazinho17 que sou eu E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Romanos 1,16 Não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu, depois do grego Ou seja, galera, muitas pessoas têm vergonha do evangelho De falar sobre o amor de Deus De falar sobre Deus, igreja, essas coisas Só que assim, galera, você não precisa ter vergonha Você vai sentir vergonha de sentir o amor do Pai de todos? Não tenho por que sentir vergonha E Deus é a salvação daquele que crê Então nunca se esqueça disso E sempre fale de Deus para as outras pessoas Que aí você vai estar convencendo outras pessoas a conhecer e aceitar Jesus O Crazy E aí? Peguei, rapaz Ele está crescendo? Ele está crescendo o quê? Quando ele ficar verde? É Ah, eu queria que ele ficasse pequeno para sempre, mano Não dá ele com vida, pô E ele vai ficar com fome? Ele não fica com fome Ah, então beleza, então E aí, bicho, beleza? Beleza, mano Então Você viu que agora... Eu não quero manter o cachorro anão pelo resto da vida, velho É que agora eu estou cuidando de animais, né, mano? Você viu? Eu vi, mano Eu vi o Rajinks ali, o Fuyuki Você curtiu, né? Você curtiu, né? Não, mano Isso, achei uma ofensa Ah, ofensa Ah, sim, meu, mano Você que veio me desafiar Eu já quero te propor o desafio controle remoto Ah lá, ah lá E o churrasquinho de... E o churrasquinho? Vai ter também controle remoto? Aí vai estar pegando fogo, bicho Caramba Pega o que você quer, vai Manda a mala Ó, se eu vencer Você vai ter que trazer um gato para eu domesticar Sem ser domesticado Nossa, não Calma lá, calma lá Você quer que eu traga o gato? E os itens para eu domesticar? Tá muito na preguiça, né, velho? Sim, mano É por isso que eu quero competir Eu quero competir Não, mas aí se eu ganhar Eu tenho que ter alguma coisa também, mano Você pode me mandar um desafio Propõe agora Pode, pai Eu quero que você construa uma casa para mim, velho Que eu cansei de morar que é barraca ali Pode ser? Pode ser? Fecha aí, então Fechado? É, eu construo Você acha que eu gosto de construir? Que eu construo bem, é? Não, eu estou com preguiça É porque eu que fiz celeiro, né? Sua bunda, Crazy Beleza Quando você vai lá já Oxe, tem duas páginas? Tem duas páginas Eu não sabia, Herbert Meu Deus, mano O cara começou a jogar agora, né? Nossa Que da hora, mano Mas eu não sabia que existia isso Mano, eu acho que eu Tava pensando aqui Enquanto você demorava dois anos Para fazer seu Omnitrix Bora eu lutar ali naquele Que castelão, hein? Ô, vamos? Já até sei como eu vou lá, mano E agora eu tenho mais Allen Toma aqui Olha que da hora, mano Ô, caraca Ô, é bizarro, né, velho? Ô, é estranho pra caramba, velho Os bichos é feio e bonito ao mesmo tempo É estranho Você acredita que eu tive essa mesma impressão? Que eles é feio e bonito ao mesmo tempo? É, muito estranho Ó, no primeiro PVP Eu já vou escolher um Allen Que você não esperava E é melhor de três? Melhor de três, né? Só demorou Quando você falar já, então Tá bom Um, dois, três E já Tá valendo Olha isso Ah, é mentira Ele é muito forte, mano Tá valendo? É sério mesmo? Não sei não Vou conversar com tudo Não, é que ele deve Nossa, você também, viu? Ele não Eu não enxergo direito, mano Mas eu escolhi ele pela velocidade, velho Opa Não vai dar pra mim, não Se pá Ih Você viu o quanto de vida? Você arrancou metade, velho Diamante tem muita vida É, isso era Diamante teria muita vida Eu já sabia Tô chegando aí, tô chegando Tá, cara Dessa vez Eu não sei com quem eu vou, não, mano Ô, então vamos fazer o seguinte Você dá a contagem aí Tá Um, dois, três Já Ih, eu tô de aquático, mano Aquático? Caralho, mano É luta da hora Valendo, valendo Valendo, valendo Então vai J, ter que ir de água Dá dano? Nossa, eu não enxergo Ah, você não enxerga? Ah, tá lá, então É minha vantagem Toma Toma, toma Toma Nossa, você é forte demais, mano Ai, ai Ai, mano Uuuu Com bem, bem no finalzinho, né, mano Mano, vou ter meu princípio Cara, você vai com qual? Mano, agora eu não faço ideia, velho Pra ser sincero Eu não quero ir de quatro braços Eu também não, né Nem o diamante, né, mano O diamante é muito genérico, né, velho Eu usei ele de primeira Só pra dar aquela garantida, tá ligado? Tô ligado, mano Sei lá Ó, já sei, eu vou de chama Eu também, mano Eu também, velho Tá bom, eu tô de chama Vai, vai Não já? Não já, não já Então demorou, valendo Eu acho que não vai dar dano o ataque de fogo Nossa, dá dano sim Rapaz Dá dano sim Você tomou dano? Não, porque foi o que eu usei, né Ah, eu tomei, velho Isso aí dá dano? Nossa, dá Chato Mas quanto de dano? Dá um coração Nossa, sério? Eu acho que eu não tenho o ataque que você usou, mano Que não, velho É o... Eu não tenho Supernova Você não tem o Supernova? Quanto você tem? Calma aí, será que eu tenho? Não, eu não tenho Eu só tenho o teleporte de fogo Impulsionar Eu não tenho Ixi, eu não tenho Ixi Caraca Você não tem Quanto de XP você tem? Eu tenho 38 Eu tenho 16 Ah, se parece Será que é isso? Nossa, então Eu já tô até vendo O que você fez? Me afundei aqui, velho Você tá tomando dano? Quanto de vida Ah, olha o robô aqui arrancando metade da minha vida, mano Ah, que pena Não, aí não vale, né Que pena Olha o robô aqui metade da minha vida, mano Oi, então eu vou fazer questão de arrancar o resto, velho Mano, eu não vou nem falar nada que eu fiz, tá? Ah, você comeu pra regenerar a vida Você reequipou o modo? Eu reequipei, mano Eu achei que não Pô, você não quer reequipar o seu também, não, mano? Não, eu achei justo Porque eu cheguei perto do que você Parece que valeu pra mim também Regenerou uma vida aqui É, sério? Nossa, que isso? Calma aí Nossa, comei, hein? Comei, hein? Combo, combo um pouquinho Combo bocadinho Quanto de vida você tá aí? Ah, de novo É sério? Mano, eu já tô sem vida, velho Será que XP... É, será que XP conta? Eu já tô sem vida, mano Nossa, eu já tô sem vida, velho Vai, não, mas você deu um dano capuzoso ali, tá? Será? Mano, eu acho que XP conta, mano Eu acho que sim, velho Fazer certeza, mano Eu tô tomando muito dano, velho Faz sentido, faz sentido Não, isso faz E eu ganhei uma habilidade muito apelando É super nova, te arranca quanto de dano? Mano, uns quatro hotbar, velho Mentira É isso? Não, usa isso aqui em mim, Crazy Flotem rapidinho Tô voltando aí, já tô indo voando Vou tentar dropar ela? Usa isso aqui, velho Ó, tá com ela? Toma Nossa, não Comigo arrancou só uma Uma? Usa aí, usa aí, usa aí Vamos aí, ó Aí, ó Toma Ah, não Arrancou uma e meia Nossa, me bate no tapa Ah, ela que regenera a minha vida toda Ah, então você tava jogando e regenerando vida Ô, mano, você é pilantra, velho Eu não sabia, velho Então, mas tá o quê? 2x1 ou já valeu? Tipo, acabou? Ah, não Foi a melhor de três, né? Ganhei dois Você ganhou um Mas se você quiser ir mais uma só pra testar mais alho Ah, eu quero testar, mano Eu quero fazer um chama versus diamante agora Mas já perdi, pode crer Você quer ir de dima? Eu quero Se eu ganhar, você vai trazer meu gato Ah, mano, que isso Se eu ganhar, você vai trazer meu gato Eu vou fazer assim, ó Se você ganhar Você encontrar minha casa e eu trago o gato Não, eu já vou gostar de sua casa Eu já perdi esse meu primeiro desafio Ah, então pode lá Eu quero meu gato, valeu Eu quero meu gato Eu quero só meu gato Nossa, muito Isso é o que eu sofri na primeira rodada, mano Isso é o que eu sofri na primeira rodada, velho Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Volta aí Que eu vou te mostrar o que é jogar com diamante Seja mais humilde, rapaz Foi mal, velho Ih, começou a chover, mano Aí eu não tomo dano, né? A camisa cheia Ah, e é por isso que eu não tava te acertando, ó Você fica muito tempo sem tomar dano quando você usa a supernova Você já percebeu? Se pá, é isso mesmo Se pá, é isso mesmo Nossa É, velho Eu quero meu gato, mano Eu vou fazer a sua casa, você acha justo, velho? Demorou, mano Quer que eu seja sincero? Não vou morrer de novo, sufocado Você vai ser sincero Você acha justo você pegar meu gato? Não, mas eu vou pegar É que todo dia, mano Sai um malandro e um otário de casa Quando os dois se encontram, dá jogo, né? Demorou, demorou Eu não vou falar Eu não vou falar quem foi o malandro Mas beleza Eu estava normalmente no meu servidor de bem 10 Cuidando da minha fazenda Até que uma garota esquisita apareceu Olá, Crazy Fiquei sabendo que você é o herói da vila Então pra ver se você realmente é digno Você precisa fazer o relógio do herói recalibrado em apenas um dia Então quer dizer que você está me desafiando a fazer o Omnitrix do herói O relógio do herói, é isso? Isso mesmo Pra você se provar digno, eu preciso fazer esse Omnitrix Bom, galera Como vocês viram aí, eu não tenho escolha Eu tenho que fazer o relógio do herói Mas o problema não é nem fazer o relógio do herói, galera E sim recalibrar ele Até porque o craft do relógio do herói Ele é um pouco simples, galera Precisa de um Omnitrix Corey Que é bem fácil de se fazer Precisa de placas de ouro que é tranquilo E o Blue e o Omnichip E tudo é muito tranquilo de fazer Tanto as placas de ouro, galera Quanto o Blue e o Omnichip Tanto que se eu vier aqui, ó Eu tenho todos os itens pra estar fazendo, eu acho Eu acho, tá, galera? Não é certeza, eu só acho mesmo Bom, mas vamos ver se eu consigo fazer mesmo, ó Eu tenho que fazer aqui quatro placas Perfeito, deu certinho meus ouros Com as esmeraldas Eu preciso fazer agora alguns farelos de osso, galera Pra desse jeito aqui que eu tô fazendo Eu conseguir fazer os DNAs cristais Agora a única coisa que eu preciso é pegar um vidro Na real era areia, galera É que eu vou transformar esse vidro em areia Pera, tá, tá, eu tô errado Eu tô todo errado Mas agora que eu tenho um vidro Eu consigo tá fazendo o núcleo do Omnitrix E a única coisa que resta é fazer esse Blue e o Omnichip Que precisa desse cristal aqui Que é bem tranquilo de se fazer, galera Porque eu posso tá pegando aqui, ó Vários corantes Se eu não me engano eu vou precisar de quatro corantes Então eu fiz quatro corantes Vou precisar também de ferro E também de esmeralda Porque colocando a esmeralda aqui O ferro aqui Eu acho que é assim que se faz Ou inverte Ih, eu tô errando, hein, galera Oh, é mais difícil do que eu pensava, mano Caraca, é bem mais difícil do que eu pensava Mas de resto é bem tranquilo de se fazer, galera Por quê? Porque eu preciso fazer duas tesouras E agora que eu fiz duas tesouras Eu tenho que fazer aqui, ó Pelo menos dois desse Aí agora eu transformo nessas placas de ferro E nessas placas de ferro eu faço linha, galera Consegui fazer aqui, ó O total Eu vou fazer até mais, galera Eu vou fazer aqui o total de seis linhas Porque pra fazer todos os Omnitrix Precisam dessas linhas E agora com essas linhas Eu faço o Blue e o Omnichip E colocando o núcleo do Omnitrix aqui Os Omnichip Mais essas placas de ouro Eu consigo tá fazendo o relógio do herói Que no caso é o Omnitrix do Ben 23 Vou tá equipando esse relógio aqui, galera Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Omnitrix Eu não tenho nenhum alien desbloqueado do relógio do Ben 23 Até porque o meu XP tá zerado, galera Por pouco, mas tá zerado E é por esse motivo que eu preciso tá indo atrás de XP Uh, garota Por que você tá me batendo? Ué, como você tá? Mano, eu tô bem Eu acabei de fazer aqui o relógio do herói Só falta deixar ele recalibrado do jeito que você pediu Tá, eu não tô te entendendo Uou Por que você não fala? Você falou comigo até agora Por que você tá colocando placa? Vou te dar um presente Beleza, beleza Qual é esse presente? Oxi Seringa com sangue suspeito? Isso daqui é presente desde quando, menina? Espero que... Ah, beleza Eu gostei, cara Eu gostei muito Você tem uma maçã e me deu isso daqui? Tá Tá bom, tá bom Mano, a garota Shaquitrix tava conversando comigo até agora E por algum motivo começou a colocar placa Eu não tô entendendo essa garota E ela me deu essa seringa aqui suspeita, velho Eu vou guardar porque, pô Ela pode estar tentando falar alguma coisa pra mim Eu não entendi Mas beleza Vamos tá quebrando essas placas aqui, galera Pra não deixar poluída aqui na nossa vila dos youtubers E agora eu vou ir atrás do meu primeiro XP Oxi Olha ali uma vila NPC pegando... Não é vila não A floresta tá pegando fogo, galera Como assim, cara? Mano, eu já vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês A nossa farms aqui de plantação Não é farm de plantação, né? Mas essa aqui é a nossa plantação Onde, vindo aqui atrás, a gente aperta um botão e solta água, galera É que eu não sei onde tá o botão Provavelmente tá aqui embaixo, ó Então, apertando a alavanca, solta água E vem tudo pra cá, ó Nesse baú aqui Ou seja, é uma farm muito boa, hein? Quem fez foi o Ebert, tá? E pelo que eu tô vendo, o fogo já tá apagando, galera E tem vários JSON aqui, cara Eu acho que esses JSON tão causando problema Então por esse motivo eu preciso de pegar XP rápido Pra acabar com esses JSON, galera Então vamos tá derrotando aqui esses peixes Porque o peixe dá muito XP aqui no Minecraft, cara Não sei o porquê, mas ele dá um XP muito bom, véi Só porque eu falei não veio XP... Ah, veio sim Só que o XP tá fugindo de mim Ó, consegui um XP Por aqui, provavelmente vai ter mais ali na frente Será que eu consigo dois, cara? Se eu conseguir dois, eu vou liberar dois aliens Mas eu acho que vai ser bem difícil conseguir dois de XP Eu vou tentar derrotar mais um Porque como tem dois JSON, galera Eu quero derrotar cada JSON Utilizando um alien diferente Então dessa vez eu vou tentar pegar XP com a Lula, né? É bom que eu já pego esse corante que eu sempre uso Mas os mobs realmente tão bem ruim de XP, galera Que isso, véi? Tô derrotando eles aqui Não tô pegando nem dois de XP, cara Sempre foi muito fácil pegar XP aqui E tem... Nossa, logo um robô, mano Fiquei com medo Achei que era um mutante Se fosse um mutante, ia estar perdido Mas agora eu não peguei dois de XP? Que isso, Minecraft? Você tá com brincadeira com a minha cara Não é possível, véi Ufa! Mas agora eu tô com dois de XP E liberei... Meu Deus, a garota Shaquitrix tá aqui, véi Calma aí Que eu não vou deixar ela ficar lutando ali, não, galera Vamos lá O primeiro alien é o Largato Gelado Ow! Que da hora, mano! Caraca, que da hora! Ele tem um poder aqui que eu gostei, hein, galera Vamos ver aqui se eu consigo derrotar É logo o Igor na Ártica, véi Nossa, mas isso não tem nem força, véi Tá, eu não vou conseguir derrotar o Jason usando o Igor na Ártica, né? Pelo amor de Deus Olha que tem um poder bem da hora O segundo é o Rolador Mano, é o Bala de Canhão, véi É o Bala de Canhão Pelo menos o Bala de Canhão aqui já é mais forte, galera Com o Bala de Canhão, eu posso estar derrotando o Jason Ainda mais se eu usar... Oh! Não bate aqui! Não bate na minha parceira, não, tio Não bate na minha parceira, não, ó Derrotei aqui E agora eu vou até estar tentando derrotar o outro Jason, galera Porque senão esse Jason aqui vai bater na minha parceira E eu não posso deixar ele bater na minha parceira, não, véi Já era os dois Jason derrotados E salvei a Floresta do Fogo, mano E a garota Shaquitrix... O que foi? Ela deixou umas placas aqui, ó Ah, olha meu bicho Beleza Mas você tem algum alien aí do Shaquitrix, pelo menos, ou garota Shaquitrix? Você tem o alien aí do seu Omnitrix? Ainda não Então é por isso que você pediu pra eu fazer o relógio do herói? Beleza, então, beleza Eu já estou aqui com o relógio do herói Só que a única coisa que falta é recalibrar ele, né? Então se você me permite, eu posso estar indo recalibrar esse Omnitrix aqui? Ah, muito obrigado Uuuuh, amei seu presente, hein? Vai me dar sorte, valeu Valeu, 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 valeu Bom, galera, pra eu recalibrar o relógio do herói Eu preciso estar pegando 40 de XP Então eu separei duas formas de eu estar conseguindo bastante XP, galera E a primeira delas é derrotando um mutante E, galera, eu acho que eu estou enxergando, hein? Eu acho que eu estou enxergando Vou dar um zoomzinho lá E olha lá, olha lá, olha lá Tá lá, tá lá, galera Tá lá, mano Sim, o seu like tá bem ali Sim, galera Se você está assistindo esse vídeo e ainda não deixa o like Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal Que o YouTube entende que o vídeo é bom, né? E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia Assim você não perde nenhum Aqui na frente, rapaziada É simplesmente um templo de mutante Ou seja, sempre tem mutante aqui A não ser no momento que alguém for farmar Que nem eu estou indo fazer agora Então eu já vou me transformar aqui no bala de canhão, né? Que até então ele é o meu alien mais forte até agora E será que não tem mutante por aqui? Ah, tem mutante Ele está bem aqui na frente, ó Eu já vou tentar derrotar aqui esse mutante, galera Calma aí Tá Nossa, ó a minha vida Ó a minha vida Caraca, moleque Mano, eu fiquei com um coração de vida, galera Calma aí Um coração de vida, velho Nossa, esse mutante está forte Eu só vou bater nele com a minha enxada, galera Quando ele estiver na última vida, tá? Os mutantes têm três vidas Então quando ele estiver na última Eu uso a minha enxada aqui nele Por enquanto eu vou ficar batendo aqui com o machado Ó, ele foi para a última vida Ó lá E toda vez que ele cai no chão, mano Até aparece no chat, mano Que ele perdeu uma vida, cara Que da hora Mas beleza Ele está na sua última vida Já vamos tentar bater nele aqui E perfeito Derrotei aqui E já consegui 15 XP, galera Ou seja Vocês viram que a minha primeira tática de farms funcionou Fora que eu... Era para eu ter ganhado dinheiro, viu? Eu vi o dinheiro caindo no chão, galera Mas eu não peguei o dinheiro não, mano Será que alguém... Caraca, meu dinheiro só sumiu, velho Faz muito tempo que eu não consigo ganhar dinheiro aqui no servidor, né? Eu acho que o Crazy nunca vai ficar rico Tá, mas agora com 15 XP eu já liberei vários outros aliens Como Yeti Elétrico Construtor, que é o Blox O melhor é os nomes, né? Os nomes é maravilhoso Mega Olhos, que é bem roubado O Mosquitão Temos aqui também Homem Vômito É, galera Eu tenho duas páginas liberadas Apressado, que é o XLR8 Mano, é Eu liberei bastante Uh, esse alien é muito forte, hein? Eu liberei bastante aliens que são bem... Bem interessante mesmo Tipo o Ernomossauro Tá, agora que eu já mostrei a primeira tática de farms Vamos mostrar a segunda pra vocês Que no caso é derrotar robôs Sim, galera Bem ali, ó Naquela casa ali nasce muito robô E os robôs dão muito XP, cara O bom é que é bem perto as duas... Negócios de farms Eu tô até pensando, rapaziada Em fazer uma Mob Trap, né, mano? Pra sempre conseguir XP Sem precisar ficar farmando, cara Porque eu não aguento mais toda vez em farmar, mano Aproveitar que esse relógio aqui me deu um armatu Vai ser muito fácil fazer a Mob Trap com armatu Mas beleza, galera Eu vou até já ver um alien aqui que seja forte Pra tá escolhendo quem eu posso tá enfrentando Um manual Uh, quatro braços Um manual Eu vou com ele, galera Eu vou com ele Vou aqui pegar meu machadinho aqui de afiação E, ó, vocês já estão ouvindo os barulhos, né? Esses barulhos aqui é dos robôs Se liga, tem alguns robôs aqui em cima Eu vou derrotar só os de cima Vocês vão ver o tanto de XP que eu vou conseguir, galera Só de derrotar esses robôs daqui de cima, ó Já subiu pra 21 Tô no 24 aqui Falta dois robôs Cara, eu vou chegar no 30, galera No mínimo 30 derrotando todos esses robôs Uh, 28 Quase acertei Ainda não é o suficiente pra eu tá recalibrando meu Minitrix Mas enquanto vai nascendo mais robô, galera Eu vou ficar aqui do lado de fora, né? Só pra tá nascendo mais E vamos ver quais aliens eu liberei agora Porque agora eu liberei outra página Eu liberei, na real, 100% desse Minitrix, galera, ó Liberei 100%, porque agora eu tenho aqui Eu tenho aqui o Trovoada O Cabeça de Sapo O Giga Monstro O Cachorro Dor O Homem Carvão Não, não liberei todos, não, cara Cara, eu tenho muita página ainda, galera Essa página eu ainda não liberei Vou pegar aqui o Homem Carvão Que é o Chama Mas esse Chama aqui eu acho bem cabuloso, galera Eu não vou mentir que eu acho esse Chama aqui muito bonito, cara Mas eu vou pegar aqui o Chama Só pra ver se a gente consegue esses 40 de XP, velho Mas o Chama ele é mais fraco do que o Quatro Braços Isso é óbvio, né? Então eu acho que seria mais inteligente voltar com o Quatro Braços Do que ficar com o Chama, né, galera? Acho que não é muito inteligente ficar com o Chama, não, mano Ó, mas já derrotei aqui mais um Eu vou derrotar todos eles com o Chama Só pra provar que o Chama é capaz, galera Vamos lá 34 Será que já dá pra recalibrar? Eu acho que não, galera Mas vamos conferir, né? É, ainda não dá pra recalibrar, galera Não dá pra recalibrar Eu já liberei quase todos É, já liberei quase todos Mas ainda não dá pra recalibrar esse Omnitrix Até porque falta ainda liberar mais um pouco Bom, galera Já virei aqui o Quatro Braços de novo Eu acho que só derrotando mais esses Eu já consigo 40 de XP Aí, desse jeito, eu consigo recalibrar esse meu Omnitrix aqui Vamos lá 30 Oxi Beleza, tinha alguém me observando 38 Quebrou meu machado Mas agora é só usar aqui essa foice Eu vou usar por pouco tempo, galera Porque minha foice é muito forte Eu não quero gastar ela, ó Consegui 40 de XP Perfeito Rapaziada Eu tava olhando aqui na Adam E eu até peguei aqui o Cabeça de Sapo Porque eu tô no nível 40 E eu não consegui recalibrar ele Tanto que eu até usei aqui o Hackear Omnitrix Porque esse Hackear Omnitrix Às vezes serve pra você liberar o controle mestre Recalibrar o Omnitrix Ou até mesmo ganhar mais XP Como eu falei, essa Adam é muito importante o XP Vai realmente liberando um Alien com XP Então, eu vou tentar Hackear mais uma vez E se não for, eu vou pra segunda alternativa Que no caso, é evoluir ele no nível 50, né? Se não for no 40, é no 50 Porque normalmente, galera Já era pro item do recalibrar Tá lá na última página, ó E ainda tá faltando 2 Aliens Pra eu liberar o 100% desse Omnitrix Então, talvez, ou eu consiga Com massa cinzenta Ou farmando Só que, de verdade mesmo Eu quero liberar com massa cinzenta, galera Eu quero liberar aqui com massa cinzenta Que é muito mais da hora, né? Vamos lá, hackei o Omnitrix Não tô conseguindo hackear, galera Ai, não deu em nada Caraca, o problema é que o cooldown é muito alto, velho Como o cooldown é muito alto Eu vou vir aqui e vou tentar pegar o nível 50 mesmo, rapaziada Acho que vai ser bem mais fácil A única tristeza daqui é que eu não queria estar utilizando a minha foice pra brigar, né, galera? Porque essa minha foice é muito boa, mano Eu queria estar conseguindo XP sem precisar utilizar a minha foice Mas, infelizmente, essa é a única alternativa pra eu estar conseguindo recalibrar o Omnitrix, né? Porque eu não tô conseguindo hackear Não tô com sorte Depois que derrotar todos esses, eu vou tentar hackear de novo Só pra ver se vai, galera Ó, tô aqui com quarenta e sete de XP Vou descer Vou derrotar esse último Pronto, consegui quarenta e oito Tá, vamos ver se agora eu vou conseguir recalibrar ele Ou hackear, pelo menos, galera Vamos ver Eu liberei aqui mais três níveis, ó Vamos passar tudo E não Não liberou os dois Então vamos ter que tentar hackear de novo Cabeça de sapo Ó, o cooldown ainda não passou, galera O problema é que eu tô sem comida, mano Ó, por enquanto que eu tô com cooldown Já vou aproveitar e vou até pegar esses daqui, galera Pra fazer comida, cara Por algum motivo eu perdi toda a comida que eu tinha aqui no Minecraft Eu preciso depois pegar mais Beleza, vou tentar hackear de novo aqui o Omnitrix, galera Espero que dessa vez eu tenha mais sorte Vamos, vamos, vamos Hackeia, hackeia, hackeia Ih, não deu em nada Nossa, esse daqui é o Massa Cinzenta que não hackeia nada, galera Cara, é a maior enganação, mano Sai fora Gostei desse Massa Cinzenta não, rapaziada Massa Cinzenta aqui só é a maior enganação que eu já vi na minha vida, cara Vou derrotar esses bichos aqui que eu ganho mais, mano Desisto dessa vida de hacker, véi Desisto E perfeito, galera Consegui os 50 de XP E agora eu vou até sair daqui, mano Pra ver se vai funfar, véi Pra ver se vai funcionar Ó, tirei meu Omnitrix Vamos passar todas as páginas Mano, cinquenta níveis É os cinquenta aliens Olha aqui, ó Falei Recalibrar Então eu tenho que liberar cem por cento do Omnitrix E o cem por cento desse Omnitrix é cinquenta Mas tranquilo, ó Recalibrei Perdi dez Perdi quarenta de XP Mas mantive dez E agora eu tenho que o Omnitrix recalibrado Os homens Os homens, né Porque é homem carvão, meu Deus Mas os aliens aqui eu tenho o chama Eu tenho quatro braços O relógio Que é bem útil Bem forte O contratempo, no caso Apressado XLR8, né Mosquitão Que, bom, é o nosso famoso insectoide Dinomite Que é o vulgar normossauro Tenho também o fantasma frio Ó o tamanho desse friagem Tá preula, moleque É o tamanho desse friagem Mas beleza E eu também tenho aqui o cara de vidro Que é o diamante Muito da hora Senhor Prisma Que é o gromático Não sei porque tem esse nome Mas beleza Tem nome de carro, né Mas ignora E o último alien que eu liberei É o cara nuclear Que no caso é o atômico, galera Simplesmente o atômico Bom, eu vou até falar aqui com a garota Chaquetrix Porque eu fiz o Omnitrix Que ela me pediu, cara Agora eu quero estar vendo O que pode estar por vir, né Porque essa menina aqui É a maior incógnita Que eu já tive Em toda a minha vida de Ben 10 Mas beleza É, vocês acharam que não iria ter, né Vocês acharam que iria passar batido Mas é óbvio que teremos O nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai aparecer No cantinho dos inscritos de hoje É o meu xará O Giovanni Fez esse desenho muito lindo Do Crazy Meme 7 E vários Omnitrix em volta Tirando o fato Que ele tem dois Omnitrix Muito estilosos no pulso dele E teremos também o Rafael Henrique Que fez o Crazy Meme 7 Utilizando o Carnitrix E gritando o ar E não poderia faltar o Bernard Kaleb Que modificou uma foto de Ben 10 Omniverse E fez o Crazy Meme 7 E o Ebertin E esse daqui ficou totalmente irado Muito obrigado a todos vocês Que mandaram o desenho Que Deus abençoe a vida de cada um Teremos também o Rafael Furtado Dilma Feitosa do Santos E Vida Gamer Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer No cantinho dos inscritos E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras De vocês aparecerem No nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas É você sendo um membro Aqui do canal Além de você ganhar Vários outros benefícios Como grupo exclusivo No Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs E mod packs Que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro É o primeiro link Aqui da descrição Mas também tem outra maneira Que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem No Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo De desenho pra mim Pode ser desenho Feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Paint Tudo Importante é vocês mandar um desenho Pro Crazy17 Que sou eu E agora que vocês já sabem As duas formas de vocês Aparecer no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Salmos 41, 2 O Senhor o guardará E o conservará em vida Será abençoado na terra Tu, Senhor Não entregarás A vontade dos inimigos Sim, galera Louvando sempre a Deus E seguindo o evangelho O Senhor vai te abençoar Tanto em vida na terra Quanto na vida após a morte Pois ele nunca te abandona O pai sempre ama Todos os seus filhos Bom, já passei o recadinho E podemos voltar com o vídeo Bom, galera Enquanto a garota Chaquetrix não volta Eu vou tá pegando Ah, é só falar Então que você aparece E aí, bonita Quero falar pra você Uh, obrigado Então, eu quero falar pra você Que eu consegui fazer aqui O Omnitrix Isso aqui é minha casa Minha casa Eu sei que tem essa casa Mas o que é essa menina? Então, eu não sei direito Quem ela é Mas ela Que isso? Que isso? Ela chegou aqui Me desafiando a fazer O relógio do herói E falou que eu tinha que ser digno Eu não sei do que eu seria digno Mas ela quer que eu faça E essa gracinha aí, hein? Galera, vocês estão deixando ela com vergonha Vocês estão deixando ela com vergonha Ela já nem fala, mano Ah, meu Deus do céu Então, ela apareceu na minha casa aqui, velho Só tem que ter um obrigado Que é um relógio Pra uma coisa que você nem sabe Que você vai ganhar É, eu acho que sim Mas é bobo? Não, não Calma aí Ô, ô Você está aqui de namorico O Light está aqui sobrando E quem tem aquele ali? Quem tem aquele ali? Como assim? Quem tem? Seres inferiores Como vocês conseguiram denotar Aquele verme dos mundos Cara, você é muito ousado Você vem até aqui no nosso planeta Pra vir ameaçar a gente Mano, o que está acontecendo aqui, velho? Por que tem um bicho gigante aqui? Esse cara é amigo do zumboso? Mano, e como assim? Nós? Nós? Como assim? Nossa Você e mais quem? Logo, logo você vai nos conhecer Vocês, mano É a baseada É melhor a gente virar herói agora Boa sorte aí, família Garota Jacketrix Vem pra cá Vem pra cá, sua doida Tá, eu não sei o porquê Você pediu Pra eu fazer o relógio do herói Mas eu acho que está na hora De virar herói, né? Cara, e pra estar enfrentando Esse daí Eu vou de Dinomite, velho Eu vou de Dinomite Cadê? Meu machado E beleza Cada um está enfrentando um E esse daqui é o nosso Garota Jacketrix Pode deixar comigo Beleza Tá, espero que eu consiga derrotar ele Caraca Oh! É por isso que você pediu Pra eu fazer esse relógio O Garota Jacketrix Ele é forte assim? Caraca Pô Eu acho que eu tenho que agradecer a você, né? Crazy, conseguiu derrotação? Cara, eu derrotei Esse relógio aqui É muito mais forte do que eu pensava, Herbert Mano, eu gostei muito do meu também, velho Apesar de eu já ter usado ele contra você Mas você é louco Primeira vez que eu usei ele contra um cara tão forte, mano Então E ele ainda está ali em cima, cara Será que... E cadê o Terazo? Véi, eu vi ele indo pra trás da sua casa Olha lá, olha lá Ele está derrotando Derrotou o dele Hum! O nosso time aqui está forte, né, mano? Nossa, demais Você está maluco Você conseguiu derrotar os seus Kevin 11? Cara Mano, eu consegui Eu consegui também Acho que eu fui o primeiro Eu não vi quando ele derrotou Eu derrotei algum Um, na verdade Mano Ele é mentiroso até nisso, né, velho? Ele ia ter tomado uma pancada na cabeça aqui Calma aí, cadê a garota Shacketrix? Ah, ela está ali, velho Calma aí Ô, ô, sumiu Sumiu o bicho, sumiu Ué? Cara Mano, eu acho que coisa boa não está por mim, não Ô, garota Shacketrix Você já desbloqueou algum alien ainda Seu Manitrix, pelo menos, para se proteger? Ai, eu estou vendo que tem a fantasmática aqui Mas só ela ou você liberou outra também? Não te criticando, né? Só perguntando Deixa eu ver Ó Meu Deus do céu Isso aqui está muito romântico para mim Eu vou embora Por que? Eu só perguntei se ela liberou um alien Isso aqui está muito clichê, Chris Ah, valeu Eu estava mais um dia jogando no meu servidor de Ben 10 Junto com a garota Shacketrix Até que ela me lançou um desafio Crazy, crazy Tenho mais um desafio para você Como você sabe, eu sou a garota Shacketrix E hoje lançou a nova evolução do Shacketrix Shacketrix Recalibrado Então, o seu desafio de hoje é fazer esse novo mini-tricks E liberar 100% dele Bom, então quer dizer que hoje eu tenho um novo desafio? É isso, então Mas assim, galera Se eu for parar aqui para olhar aqui na crafting table Tem um mini problema Porque tem aqui o Shacketrix protótipo Mas não tem o recalibrado E se eu for olhar na crafting table normal Também não tem o Shacketrix recalibrado Mas eu tenho uma hipótese de como pode ser esse Shacketrix recalibrado Eu vou mostrar para vocês Se eu não me engano aqui em cima Eu acho que eu tenho algum mini-tricks normal Protótipo menos Que é o que eu preciso Porque eu vou mostrar para vocês como funciona o sistema de evolução Para recalibrar um mini-tricks aqui Caso vocês não saibam Pelo visto, eu não tenho um mini-tricks protótipo aqui É, então eu acho que eu me enganei Mas eu já tenho aqui muitas coisas aqui, galera Para fazer o Omni-tricks protótipo, né O prototipo Não sei nem falar Me perdoe Mas se eu não me engano Com esses itens aqui O que está faltando para eu fazer o Omni-tricks? Falta só o Omni-Chip E para fazer o Omni-Chip Eu vou precisar disso daqui Agora eu faço esses dois fios Pronto Fiz mais fios E faço aqui o Omni-Chip E eu vou precisar fazer mais dessas placas de ferro, galera Desse jeito aqui eu consigo fazer mais duas placas de ferro E agora estou com o Omni-Trix prototipo Protótipo aqui na minha mão Eu já vou até colocar esse Omni-Trix aqui, galera E eu consigo me transformar em alguns aliens Eu não tenho o 100% dele Como vocês estão vendo aqui Está vermelho Mas eu já tenho alguns aliens liberados aqui Porque eu já usei esse Omni-Trix diversas vezes E vocês vão falar assim Mas o que esse Omni-Trix tem a ver com o recalibrado do Shaq-Trix? Mas calma que eu vou explicar para vocês agora Eu estou vendo aqui na frente, rapaziada Porque aqui na frente tem meio que uma farm de XP E se eu não me engano Eu preciso só de mais um XP Que aí desse jeito vai estar funcionando A fórmula secreta da evolução, é Está destruído Aqui vai nascer uns robozinhos Nasce aí, robô Esses robôs aqui, galera Dá muito XP, cara Só que eles demoram um pouco para nascer Nasceu, galera Nasceu, rapaziada Ó, vou derrotar um aqui Com só um Eu vou ganhar bastante XP, ó Conseguir um de XP derrotando só um Se eu não me engano Se eu não me engano No 40 de XP Você consegue recalibrar, ó Tem que recalibrar o Omni-Trix O seu XP é zerado E você recalibra ele Então a minha hipótese é Para conseguir o Shaq-Trix recalibrado É do mesmo jeito Só que assim, rapaziada Para fazer o Shaq-Trix Ele não é tão difícil Mas também não é tão fácil O mais difícil é conseguir Esse Pink Omni-Chip Porque eu já tenho O Omni-Trix Core Que no caso é o núcleo Do Omni-Trix Eu já tenho bastante esmeralda Que é o que eu vou utilizar E ferro Eu tenho também bastante Aqui comigo A única coisa que falta Eu estar fazendo É o Pink Omni-Chip Que se faz com cristal pink Ah, é fácil, galera É até que faz... Ah, é muito fácil, galera Eu preciso de corante Mangeta Que se faz com vermelho E azul Nossa, galera Que coisa fácil, mano De verdade mesmo Porque, ó Aqui já nascem várias flores Azul Tanto que eu vou pegar aqui Um monte aqui, ó De quatro Cinco é o suficiente E eu também tenho bastante Farelo de osso E se eu não me engano Ali na frente Tem várias rosas vermelhas, né Flores vermelhas No caso, era pra ter, galera Só que eu não tô achando, cara Eu acho que eu me confundi Mas de verdade mesmo Normalmente é nesse bioma Que você consegue encontrar As flores vermelhas Que é as únicas flores Que faltam pra mim Mas eu tenho quase certeza Que é nesse bioma aqui Que eu encontro, galera No bioma de plans, né Mas como eu preciso no... Ah, tá ali na frente, ó Bem ali na frente Eu consigo já ver Todas que eu preciso E perfeito, rapaziada Agora é só voltar Pra minha casa E desse jeito Eu consigo tá fazendo aqui, ó O corante manjeta Consegui fazer quatro direto Nossa, é bem fácil De se fazer, galera Então talvez Eu já até consigo fazer aqui O cristal pink Ó, pink cristal, galera Consegui fazer aqui O pink cristal Então agora Eu vou precisar fazer o quê? As placas de ferro Vou fazer aqui Quatro e cinco, né Mas não tem problema Fazer a mais Colocando a placa de ferro aqui O fio aqui E o cristal aqui em cima Eu consigo tá fazendo O pink omni-chip E se eu não me engano O Shaqetrix Protótipo Está feito Vou até guardar Esses itens aqui, galera Eu equipei aqui Meu Shaqetrix, galera Mas ele tá vermelho Porque eu tenho zero XP Então eu não consigo invocar Nenhum alien Ó, tamo parecido agora, né Como você tá? Como você tá? Ah, muito obrigado, ó Muito obrigado Vou te dar um presente aqui também Toma aí Você é tão valiosa Quanto essa massa dourada Ah, valeu Outra flor Tamo junto Essa garota é muito gente boa, galera Tá, mas agora chegou a parte difícil Chegar no 40 de XP Usando esse omni-trix Vocês não entendeu Por que é muito difícil, cara Primeiro Eu vou tentar pegar um XP Aqui com esse creeper mesmo Eu tenho que tomar cuidado Com o Jason Jason, não venha Eu tô sem nenhum alien Pra me defender Sai, Jason Sai, Jason E toma Aí, ó Consegui aqui O meu primeiro XP E agora com esse primeiro XP Eu consigo invocar O primeiro alien Que no caso É o chama Olha aqui, galera Tem aqui o chama Do Shaqetrix, ó Porque o Shaqetrix Você não se transforma num alien Você invoca um alien E dando aqui O coraçãozinho aqui Pra chama Ela vira minha aliada Então qualquer mob que eu bater Ela vai derrotar, ó Que nem ali na frente Tem outro creeper Então vem comigo Chama, me segue Tá, tem que tomar cuidado O creeper tá aqui Ai, não explode não, creeper Dei um tapinha no creeper Vamos lá, vamos lá Tá ali, tá ali Tá aqui, minha filha Tá aqui, minha filha Ih, por que você ficou parada? Por que você ficou parada? Bom, galera Essa é a dificuldade Eu consegui XP com o Shaqetrix Mas eu vou tentar burlar o sistema Como assim burlar o sistema? Eu tô aqui com o Shaqetrix invocado, certo? Eu quero ver, rapaziada Eu vou atrimpar aqui o meu inventário Mas eu quero ver Será que eu consigo utilizar Dois Omnitrix? Vamos ver, vamos ver Ai Ai, calica Deu certo, galera Deu certo Agora o meu sistema de farm Vai ser muito mais fácil Porque, ó Tem aqui o chama O chama que sou eu E também temos aqui O chama do Shaqetrix A chama no caos, né? Desculpa aí Desculpa aí, moça Então agora, galera Pra eu conseguir XP Vai ser muito mais fácil Muito Mas muito mais fácil Ó, vem, vem Nasce aqui, nasce aqui, bichinho Nasce aqui, nasce aqui, nasce aqui Eu quero tá liberando mais aliens do Shaqetrix Galera, eu acho que conta Porque eu tô com os dois Omnitrix, né? Tô utilizando os dois Omnitrix Então conta, ó Nasceu aqui Ó lá, vai atacar, vai atacar Aê, moleque Ó, por isso Shaqetrix é maravilhoso, galera É maravilhoso esse relógio, ó Vamos lá Quero conseguir aqui mais de XP E conseguir mais 10 de XP Ou seja, evoluiu meu Shaqetrix Eu quero tá vendo aqui, galera Com 10 de XP Quais aliens eu consigo, ó Vamos lá Tô aqui com os dois Omnitrix Como vocês viram Agora com esses 10 de XP Eu tenho aqui também A quatro braços Que é bem da hora Eu não consigo subir em cima da quatro braços, né? Mas tem aqui a quatro braços Temos também a besta Que é bem bonita Mano, eu gosto muito do designer da besta E olha ali, olha ali O Jason tá vindo pra cima de mim Besta Bate nele Será que ela vai derrotar? Eita! Nossa! Que isso? Não, 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 não Não é possível Não, 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 não Galera, eu não presenciei isso Não Eu vou até fazer isso daqui, ó Não, eu não presenciei isso Não, não é possível Não Não, eu quero tá tirando a prova Eu quero tá tirando a prova, galera Eu quero tá tirando a prova Ó, vamos ver Vamos ver Será que derrota? Será? Tá, tá batendo, tá batendo Cara, se deu Eu vou invocar mais um Eu vou invocar mais um Ih, chamei um fantasmática Oi, fantasmática Pode não Isso, fantasmática Ó lá, ó lá, ó lá Caraca Eu quero ver a quatro braços Eu quero ver a quatro braços Ela deve ser muito forte Vem a quatro braços Me salve Ó lá, ó lá, ó lá Ela tá indo pra cima Ela tá indo pra cima Cara, que da hora, mano Que da hora É a primeira vez que eu tô jogando com o Shaqtrix aqui nessa Adam, galera Ó, vamos ver se demora pra derrotar o Cerrado Se bem que esse robô aqui, galera, tem muita vida, tá? Ela tem muita vida mesmo Então demora um pouquinho pra derrotar Mas a do Jason ali eu me impressionei, rapaziada Continua batendo aí, quatro braços Eu acho que ela não alcança mais Mas vocês viram, né, galera? Que da hora, mano Eu quero ver se até esses robôzinhos aqui eles derrotam fácil Ó, vou chamar aqui a Diamante pra me ajudar Então vem aqui, Diamante, me ajude Cadê ela? Tá aqui comigo Me ajuda aí, Diamante Ó lá, ó lá Tá atacando O único problema, galera É que ela ficou paralisada Nossa, eu acho que a Diamante não é tão boa Cara, eu vou chamar outra que eu não curti muito a Diamante, não Será que eu consigo subir em cima da XLR8? Não, não consigo subir em cima Ó, mas aqui eu também tenho aqui a Ultra T, né? Cadê a Ultra T? Da hora aqui também Temos a Insectoide Ó lá, a Insectoide Será que eu consigo subir em cima da Insectoide? Eu quero ver Não, também não consigo subir em cima da Insectoide Eu acho que eu não consigo subir em cima de nenhum Mas eu também tenho aqui a Massa Cinzenta Olha isso, que bonitinha E o último que eu tenho liberado aqui, galera É a Aquática Porque eu não tenho XP pra estar invocando a última Mas vamos lá, Aquática Derrota aqui o Jason, Aquática Derrota o Jason Será? Ó lá, ela mordendo, mano Caraca, moleque Mano, isso é muito insano, galera Isso é muito insano, velho Transformar em Alien e chamar algum Alien do Shacketrix Você fica muito forte Muito absurdo de roubado Mas pelo que eu vi A besta é a mais forte mesmo, ó Porque o Aquática já tá tendo dificuldade De derrotar aqui aquele Jason Vou tirar a prova Vamos lá, besta Coloquei aqui Vai lá, besta Será que vai ser poucos tapas também? Ou aqui ele tava com pouca vida? Eu não sei dizer É, rapaziada Se bem que eu não consigo saber se elas é fortes ou não, né? Mas beleza Beleza Pelo menos tá funcionando aqui o relógio Eu vou continuar mantendo aqui esse padrão Vou deixar a besta aí atacando Porque eu acho que ela é a mais forte E vou aproveitar aqui E vou me transformar no Atômico X Que é o primeiro Alien desse Omnitrix aqui E eu não posso perder tempo Porque eu tenho que recalibrar esse Omnitrix Então é agora que começa A corrida pra conseguir os 40 de XP E é óbvio que eu ia estar utilizando Da minha farm de XP Pra tá conseguindo XP Porque eu não sou bobo Rapaziada Consegui aqui 45 de XP E ainda reformei a minha espada, né? Porque colocando ferro na espada Reforma ela E tá até vindo mais aliens aqui Eu acho que agora, galera Eu tenho 100% do Shacketrix Até porque, ó Passando a página Eu liberei muito mais aliens Tipo o Cellfisher O que é Cellfisher? Oxi Tá, galera Eu não conheço esse alien aqui não Mas ela deve ser a mais forte Até porque é a última Eu vou fazer esse teste agora Nossa, até quebrou meu peitoral, galera De tanto tempo que eu fiquei ali Quebrou meu peitoral Eu quero tá vendo aqui Esse... Essa daqui é forte Nossa, o ruim é que me inventaram Tá uma bagunça aqui Mas, ó, ó Tem aqui Toma só um Nossa, calma É, galera Ficar sem armadura Por isso que eu fiz a armadura, né? Ficar sem armadura Contra esses bichinhos aqui É cruel É crueldade Calma aí O bom é que eles é muito lento E o ruim é que eles não param de seguir Até te derrotar Ou você derrotar ele Mas agora que eu vou ter que utilizar Minha tática de HG aqui bem rápido E deu tempo Nossa, deu muito tempo Que isso, moleque Desenrolei agora Cadê? Cadê a minha alien? Galera, minha alien sumiu, véi Tá, eu vou tentar invocá-la de novo Ó, vamos lá Cadê ela? Beleza, coloquei ela Vamos equipar ela E eu preciso só dar um tapa nesse bicho aqui Toma, bati Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não! Ela tá parada Ela é tipo o alien X? Será, galera? Eu acho que ela é o alien X Ela não tá fazendo nada pra me ajudar Ah, agora... Agora eu fiquei triste, galera Porque ela tá lá só parada Eu acho que ela deve ser o alien X Tá, mais uma coisa que eu percebi Que já tá aqui na minha mão, ó Recalibrar e... Peei! Estou aqui no meu pulso Com o Shaquetrix recalibrado E ainda sobrou 5 de XP Ou seja, eu posso estar utilizando 5 aliens desse Shaquetrix Beleza, eu quero ver quais são esses 5 aliens Eu tenho a Fogufato Olha que coisa linda, mano Da hora Será que ela é forte? Vem aqui, Jason Você vai servir pro meu teste? Toma, vai lá, Fogufato Ah, ela joga fogo Que da hora, galera Pô, massa Ah, vou trocar aqui Temos também a Ernomossaura Cadê ela? Nossa! Olha o tamanho da Ernomossaura, galera Olha o tamanho da Ernomossaura Quê? Tá, a Ernomossaura é forte Tá, agora... Ó, tem ali, ó Um bichinho ali Eu quero estar vendo se a Ernomossaura... Ah, eu acho que esses bichos do Shaquetrix Não atacam esse daqui, galera Eu vou até tentar de novo, ó Mas eu acho que eles não atacam, ó Vamos lá Eu acho que eles atacam robô Não, ataca robô sim Será que a Ernomossaura é forte, então? Tá, vou deixar ela aqui atacando um robô Ih, já derrotou Nossa, hidropuxo XP A Ernomossaura é muito forte, galera Temos a Macacaranha Cadê? Ó, caraca, da hora Também a Rayajato Será que eu consigo voar em cima da Rayajato? Ah, não consigo Mas ela é bem bonita Você gostou, garota Shaquetrix? Olha aqui, ó Eu tô com o Omnitrix recalibrado O que você pediu Mas ele não tá 100% pronto ainda não Ó, mas eu vou mostrando aqui os aliens, ó Temos também aqui a Gosma Caraca, a Gosma é linda, hein? A Gosma é muito linda, véi E temos a Cromática Ó, a Cromaticazinha também A Friagem Uh... A Friagem é irada Isso, ó, galera Por algum motivo eu não tô conseguindo ir pra próxima página E... O que foi? Tá, vamos ver Vamos liberar todos Ah, vamos? Você quer ir liberar junto comigo? Beleza Beleza, então, galera Temos um novo desafio Liberar todos os aliens do Shaquetrix Junto com a garota Shaquetrix Você tá pronta? Demorou Vamos lá, então Esse é o lugar perfeito pra gente estar indo Bom, mas antes de tudo É óbvio que não poderia faltar O momento que vocês tanto amam Que, no caso, é o cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Pedro Victor Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Encontrando o Omnitrix Fora que o aniversário dele Foi esses dias, galera Então, feliz aniversário, Pedro Que Deus abençoe sua vida E ilumine cada vez mais o seu caminho E que Jesus esteja no seu coração Desculpa o atraso Mas todo mundo que tá assistindo esse vídeo Comenta feliz aniversário Pedro Victor Que ele vai gostar bastante Vamos mostrar a força da nossa família Teremos também o desenho do Carlos Eduardo Que fez o Crazy 1007 Conversando com o Béricos E com a Serena Pra conseguir virar o Alien X E não poderia faltar o desenho do Kaiquezinho Que fez esse Alien X Do Omniverse sensacional E eu gostei muito Muito obrigado a todos vocês Que mandaram o desenho Que Deus abençoe a vida de todos vocês E ilumine o caminho de vocês também E não poderia também faltar O Luffy Pato Rei 9.2 E a Y Yasmin Que no caso é Yasmin Chan Galera Uma das primeiras inscritas Que eu tive no canal Mano Que felicidade Que felicidade Que felicidade saber que a Yasmin Chan Ainda lembra de mim Porque quando eu tava começando o canal Ela era uma inscrita minha Que eu conversava com ela bastante Muito obrigado a todos vocês Que apareceram no canto dos inscritos Que Deus abençoe e ilumine a vida de vocês E eu sei que vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras De vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas É você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs Que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro É o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira Que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Paint Tudo Importante é vocês mandar um desenho Pro Crazinho17 Que sou eu E agora que vocês já sabem As duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Atos dos Apóstolos 319 Arrependam-se Pois E voltem-se para Deus Para que seus pecados sejam cancelados Ou seja galera Quando você cometer um pecado É sempre bom você se arrepender E pedir perdão para Deus Porque desse jeito O seu pecado Não que vai ser cancelado Mas Deus vai te perdoar E assim você consegue a salvação Então lembre-se disso galera Toda vez que você cometer um pecado Se arrependa E peça desculpa para Deus Pois desse jeito Você vai estar guardando O seu lugarzinho lá no céu Bom Podemos voltar com o vídeo Então garota Shaquetrix Dizem que aquela casa ali da frente É a casa de um monstro E eu acho que seria perfeito A gente ganhar esse XP Lotando contra aquele monstro né Ah beleza então Cara como é um monstro E eu quero ser precavido Eu não sou tão forte e habilidoso quanto você Eu vou me transformar aqui Num alien que seja Razoavelmente bom Tipo o Tratê aqui E agora eu vou pegar o Shaquetrix Tá Aí eu vou estar utilizando Os dois Omnitrix Eu posso utilizar dois Omnitrix aqui Garota Shaquetrix? Posso né Ah perfeito Só que o único problema É que eu tenho que estar com pelo menos um item No meu inventário Antes de me transformar Calma aí Ih garota Shaquetrix Eu acho que não vai dar certo não Deixa eu ver se vai dar certo Essa paradinha aqui Que eu quero fazer Ó vamos lá Ih Ih Talvez não dê certo Talvez Talvez Vamos lá Insectóide Vou guardar tudo aqui Ah é né Ó que não vai dar certo Desculpa aí garota Shaquetrix Eu vacilei Eu tenho que chamar primeiro do Shaquetrix né Eu sou um bobo Mas beleza ó Vamos chegar perto então Quero ver se realmente mora um monstro Porque as vezes Pode ser só um boato falso Porque ó Ó eu tô vindo aqui Eu não tô vendo nenhum monstro não Acho que nenhum monstro mora aqui não Ih Mora sim Mora sim Corre garota Shaquetrix Corre garota Shaquetrix Ai Eu tirei sem querer Me ajuda garota Shaquetrix Ele tá atrás de mim Pronto Ah espero que dê certo Espero que dê certo Vai hernomo saura Vamos lá Insectóide Beleza Vem hernomo saura Vem hernomo saura Calma aí calma aí Garota Shaquetrix A minha hernomo saura tá aqui Ó fiz ela andar Tá Nossa Que isso é muito forte Os dois aliens juntos Garota Shaquetrix Olha isso Nossa Ó lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver se hernomo saura consegue derrotar Eu tô vendo só quatro braços aí Ó a minha hernomo saura vai derrotar Eu vou derrotar aqui esse bicho Pra hernomo saura não perder tempo aqui Sai 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 Cuida desse daí Garota Shaquetrix Aí é boa Vem 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 Hernomo saura Cadê o mutante tá aqui ainda Toma Ó Ó Será Será que vai Fica aqui Fica aqui Vai hernomo saura Mano se eu conseguir derrotar galera Isso aqui vai estar sendo épico Isso aqui tá sendo épico Isso aqui tá sendo uma das cenas mais épicas Que eu tô vendo na minha vida Quatro braços e hernomo saura lutando junto A hernomo saura caiu Não cai não hernomo saura Não cai não Ele derrotou só quatro braços Invoca a outra Invoca a outra Aí subiu Toma Isso a besta é forte Boa Vai hernomo saura Mano eu quero ver ele ser derrotado Ó Ó Ó Você viu isso Você viu isso Conseguimos Vem Tá Eu consegui aqui muito XP Garota Shaquetrix Ó Muito obrigado hernomo saura Eu acho que agora eu liberei 100% desse hominotrix Ó Tem a próxima página E na próxima página Eu tenho aqui a eco eco Olha aqui a eco eco Bem bonita Temos também aqui a artrópode Olha a artrópode aqui Você gostou dela? E por último É o Cellfisher também Eu ainda não entendi muito esse do Cellfisher Eu acho que o Cellfisher Eu acho que é o Alenx Eu acho que é o Alenx a Cellfisher Porque ela fica meio parada Ó Essa daqui pelo menos tá mexendo Eu quero ver se ela é forte ó Ó Ela tá seguindo Ela tá seguindo Vamos ver se ela é forte aqui Ih o Creeper explodiu Tá Eu quero ver contra o robô então Vamos lá Cellfisher Tá me seguindo O problema rapaziada É que eu tô sem armadura Então eu já vou fazer mais rapidinho aqui Só um peitoral E aí eu não perco pro gigante não mano Pro gigante não Pro robô no caso Ih ó Ele já tá vindo pra cima de nós Ele já tá vindo Foge, foge, foge Garota Jacketrix Foge Tá vamos tentar aqui invocar Cellfisher Invoquei Cellfisher Toma Eu vou fazer mais alguma parte da armadura Só pra não ser derrotado Pô seria perfeito Se a Cellfisher já fosse atacar aqui mano O bicho tá vindo atrás de mim Cellfisher Ele tá vindo atrás de mim Cellfisher Será que aqui eu tô mudando? Toma E aí garota Jacketrix Me ajuda aí Ah lá Tá atacando Tá atacando Tá atacando Tá atacando galera Tá atacando Será que ela é forte mano? Esse robô eu sei que tem muita, muita vida mesmo Mas eu acho que a Cellfisher não é a Lenx não galera A Cellfisher Se fosse a Lenx já teria derrotado Eu não sei qual a Len é a Cellfisher não então cara Mas eu jurava que ela seria o Lenx Ih Lenx Ih Ih Olha isso aqui Olha isso aqui Mano Garota Jacketrix Você tá vendo isso? Ó eu vou até testar aqui ó Vou comer essa maçã aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma aqui um tapa Vai Lenx Será que o Lenx derrota em um tapa? Mas o Lenx tá paradão Tá indo Tá indo Nossa Você viu isso Você viu isso? Você viu isso? Tá O que você falou? Meu Deus É Garota Jacketrix Desafio dado é desafio feito Vou te dar um presente ó Como você é a Garota Jacketrix ó Evolui seu Omnitrix aí ó Tá aí pra você Aê Agora você também vai ter o Jacketrix recalibrado Ó Toma Curtiu? Nossa Crazy Muito obrigada por ter me dado o Jacketrix Sabe o significado disso? Agora você vai ter que casar comigo Ih galera Que isso mano A Garota Jacketrix tá doida Tá eu vou deixar a resposta pra vocês Eu devo casar com a Garota Jacketrix Ou não? Vocês que vão decidir aí nos comentários Beleza? Então até o próximo dia que eu vou embora né Se não vou acabar casando aqui Atualmente no nosso servidor de Ben 10 Eu tô muito poderoso Até porque eu tenho um Omnitrix do Ben 10.000 O Bill Minitrix Aquele que faz fusões de vários alienígenas Mas e se eu falar pra vocês que hoje lançou um Omnitrix novo E hoje eu irei atrás dele Sejam todos mais aqui bem-vindos a mais um dia do nosso servidor de Ben 10 E bom galera Hoje temos o desafio de fazer o novo Omnitrix que surgiu E eu estou falando nada mais nada menos do Elementrix Que no caso é o Omnitrix Elemental Ele deve ser forte até porque ele não é nada fácil de se fazer Se faz com o Omnitrix definitivo e uma estrela do Nether E aí é que tá o problema galera Temos alguns objetivos no vídeo de hoje O primeiro objetivo é conseguir fazer o Omnitrix definitivo O segundo objetivo é derrotar o Wither O terceiro objetivo é fazer o Elemental Tricks e testar a sua força E o quarto objetivo é o mais fácil Que no caso você que tá assistindo esse vídeo deixa o seu like Que se você deixar o like o Youtube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas E o canal vai crescer E se não for inscrito inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum Mas beleza galera Pra fazer o Omnitrix definitivo Eu preciso ter o Upgrade Omnitrix Core E DNA Cristal e Omniship E o Upgrade Omnitrix Core se faz com o Omnitrix recalibrado Com o núcleo do Omnitrix recalibrado Mas é aí que tá o problema Pra eu conseguir isso Eu preciso fazer o Omnitrix recalibrado Chegar no nível 40 e explodir ele Ou seja, é muito difícil Mas tem uma forma que eu posso estar conseguindo mais fácil ainda Que no caso é na lojinha aqui do servidor Onde vende diversos itens Diversos, diversos não existe né Mas beleza Mas aqui vende diversos itens Tipo o Dark Green Vende vários Omniship Como vocês estão vendo E aqui embaixo ó Vende Esmeralda Omnitrix Core O Rei Claribado Omnitrix Core E várias coisas E isso daqui custa R$1.500 Então já vou ter que tirar aqui da minha carteira R$1.500 Cara, é muita coisa Porque eu vou ter que tirar 15 notas de 100 dólares Pra tá conseguindo comprar esse item Então vou até deixar aqui no caixa E comprei o item que eu quero Mas também tem outras coisas que eu preciso Que no caso é a Areia das Almas São 4 por 100 E o Esqueleto é 500 cada um Ou seja, eu vou gastar R$1.600 Então eu preciso pegar aqui galera Mais 16 notas de 100 doll E agora na minha carteira eu só tenho R$8.000 Eu tô ficando cada vez mais pobre Mas pelo menos eu tô conseguindo comprar tudo que eu quero Pra fazer esse meu Omnitrix galera Porque eu já tenho os itens pra enfrentar o Wither E também tenho aqui os itens pra fazer o Omnitrix Bom, primeiramente eu vou tá enfrentando o Wither né galera Porque além de ser mais rápido Eu acho, na real não é mais fácil Mas vai ser mais rápido É bem melhor do que ficar craftando né Eu prefiro derrotar o Wither do que ficar craftando Tá, eu acho que aqui tá perfeito pra eu invocar o Wither galera Eu acho que aqui o Wither não vai fugir Então já vou pegar aqui a minha pilhagem Vamos pegar tudo certinho E vou invocar aqui o Wither galera Pra conseguir a estrela do Nether Que eu tanto preciso pra fazer meu Omnitrix Meu Deus do céu galera Caraca, consegui colocar errado mano Mas beleza, venha lá Wither Caraca moleque Será que o Atômico X derrota o Wither fácil? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Já o Wither vai surgir Explodiu Explodiu lá o Wither Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele tá tentando vir, ele tá tentando vir Vamos lá Toma aqui, eu quero atacar ele Vem, 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 vem Eu vou ter que deixar a espada aqui galera Bom, deixa a força aqui Porque senão desse jeito eu não acerto o Atômico X E... Nossa, um tapa Que isso galera O Atômico X derrota o Wither com tapa velho Mano, nem eu sabia disso cara Literalmente nem eu sabia disso E peguei aqui uma estrela do Nether Nossa, dessa vez veio só uma com pilhagem galera Normalmente quando tem pilhagem vem três cara Que estranho Mas beleza, vou voltar pra minha casa então Beleza, voltei aqui pra minha casa E a estrela do Nether já está bem aqui nas minhas mãos Na minha mão né, pra ser mais exato Agora me resta eu fazer o Omnitrix definitivo Bom, primeiramente eu vou ter que fazer esse upgrade né Que precisa de ferro e diamante Os minérios eu tenho bastante aqui né Então o upgrade vai ser bem tranquilo de se fazer E eu também preciso de Omnichip e... Que esses cristais galera Os cristais vai ser fácil Porque fazendo isso daqui ó Eu já faço um bloco de cristal Já consegui fazer aqui dois blocos de cristais E faltou pouco pra fazer o terceiro Mas não tem problema não galera Porque pegando aqui essas esmeraldas que eu tenho Eu consigo fazer aqui mais dois desse E agora eu faço mais dois blocos de cristais Aí eu já botei os quatro E já vou aproveitar e vou fazer mais quatro aqui Porque eu vou precisar fazer galera Esse Omnichip Que falta a placa de ferro E também esses linhas né Essas Irons Wires Não sei nem falar mas beleza Essas linhas é fácil galera Se faz com ferro também ó Vou até pegar dois blocos de ferro Porque colocando os minérios de ferro assim Eu pego placas de ferro E com essas placas de ferro aqui galera Eu faço as Iron Plates E juntando Iron Plate Mais essa tesoura né No caso Eu não sei se eu tenho linha aqui Não tenho Então vou fazer duas tesouras Fazer aqui mais uma tesoura Eu consigo tá fazendo linhas galera Olha aqui ó Fiz uma linha E fiz mais outra Agora eu tenho um total de quatro linhas E com essas linhas Eu faço o Omnichip E desse jeito aqui O meu Omnitrix definitivo Tá feito Agora pra fazer o Elemental Cri Ui já tá feito o Elemental Trix galera Que fácil cara Tá por essa eu realmente não esperava Então eu preciso tá conseguindo XP Pra tá liberando o Alguns aliens desse Omnitrix aqui Eu vou pegar aqui minha espadinha E vou pular na água galera Porque normalmente na água Ou nasce Drawned Ou nasce peixe E peixe dá muito XP galera E Drawned também dá muito XP Então é bem tranquilo de eu conseguir ó Vou ver se eu consigo encontrar aqui mais peixes Porque tem poucos E até agora também não encontrei nenhum Drawned galera Será que eu não vou encontrar Drawned não? Vou ter que... Ah ali ó Olha um BB Drawned Não né não Ele é grande mesmo cara Pô então derrotando esse daqui Eu já consigo um XP Nossa tomou uma só na lata Não não consigo um XP Mas não tem problema não galera Porque certeza que aqui vai ter peixes né O mar sempre tá pra peixe galera Olha ó Foi o que eu falei ó O mar sempre tá pra peixe ó E os peixes aqui no Minecraft galera Dá muito XP cara Eu não sei porque os peixes dá tanto XP assim ó Consegui um XP É capaz de eu conseguir quase dois Só de derrotar esses peixinhos ó Vamos vir aqui ó Mais um pouquinho de XP E foi o que eu falei ó Eu quase fiquei com dois de XP derrotando só poucos peixes velho Mas pelo menos eu liberei aqui o primeiro Allen desse Omnitrix E qual é? Pô é o Chama Elemental cara Qual será o nome do Chama Elemental velho? Caraca ele é forte eu acho hein Ele é... Chama Ah é chama né Não tinha como Chama Os efeitos dele Força T Resistência ao fogo Pô interessantíssimo galera Interessantíssimo Eu vou tentar derrotar algum monstro aqui que dá XP Só pra tá testando mesmo esse Omnitrix aqui cara Mas interessantíssimo esse Chama cara Eu achei bem legal Ó aqui temos o Drowned aqui ó Será que eu consigo derrotar ele em um tapa? Vamos lá Um, dois Não, não é um tapa Mas derrotei aqui o Drowned Será que eu vou conseguir? Dois de XP Perfeito galera Vamos estar testando o meu segundo Allen Que no caso é o NRG Caraca Dois Allen de fogo Cara será que é Ele é mais fraco que o Chama Não ele é mais forte mas tem menos vida Caraca que estranho Que estranho esse NRG Ele tem menos vida que o Chama Mas ele é mais forte cara Caraca A resistência dele deve ser menor também Mas vamos ver se eu já consigo estar enfrentando também aqui algum monstro Que me deu um pouquinho de XP né Porque o XP galera sempre é útil O ruim é que esse NRG aqui não voa né galera E ele é meio lento né Esse NRG aqui eu não curti muito ele não galera Tanto que eu vou até atrás de conseguir mais um XP Pra não ficar com esse NRG não Eu vou derrotar esse frango aqui galera Porque ele dropa XP Nossa o NRG é forte de força tá O NRG é forte de força O ruim é que esse frango quase não dá XP mano Mas toma Olha Um tapa Caraca o frangote tomou um tapa mano Coitado do frango velho Eu quero ver se eu encontro mais algum bicho pra tá lutando Vou até ali naquela estátua Pra tá ganhando XP galera Porque esses frangos aí não dá nada de XP Nem vale a pena E aqui também tá sem nenhum bicho galera Caraca hoje o mundo não tá pra mob galera Acho que os mobs sabia que ia vim caçar eles hoje E eles não tão querendo sair não da toca velho Tá todo mundo escondido Ó Ó o tanto de creeper que tem ali galera Beleza Pelo menos encontrei aqui uma farm de creeper E ali na frente tem a casa de um monstro Então vamos lá então E aqui também tem um templo que sempre nasce mutante Então aqui a farm de XP tá boa Consegui mais XP 3 Será que aqui eu consigo 4 derrotando esse creeper Vamos lá 4 Ufa 4 de XP e derrotei mais aqui ó E liberei mais mobs Vamos ver qual eu liberei Mais aliens no caso Agora eu tenho ameaça aquática Ah é só alien elemental mesmo ó Ameaça aquática O aquático Caraca moleque É só alien elemental mano E esse aquático aqui tá muito forte velho Eu vou lá na casa do monstro Só pra ver galera Se eu consigo tá enfrentando um monstro que habita ali naquela casa Rapaziada E liga no monstrão ali mano Que isso moleque Mano será que eu consigo derrotar esse monstro Cara eu só vou saber depois de tentar né Vamos lá então Vermelha monstro Toma ele errando o hit Eita Ele é forte Ele é forte Ele é muito forte Mas vamos aquático Derrota ele aquático Nossa ele é muito forte galera Corre Corre moleque Tá galera eu tenho que me transformar aqui rapidão Beleza Ufa que desse jeito minha vida fica cheia Tá Ah ele tá vindo pra cima de mim Eu vou ter que pegar minha foice Eu vou ter que pegar minha foice Toma Toma Nossa ele é muito forte galera Uou Derrotei ele e consegui 11 de XP moleque Perfeito Tá e agora eu quero ver os aliens que eu liberei Galera Porque agora eu tenho também o armaturo Oh Armaturo de terra moleque Cara Oh Ele só não tem vida Mas ele é muito forte mano Liberei também o rochas Qual é esse rochas Eu liberei um alien de pedregulho galera Como você sabia que era eu mano Sendo que eu era um alienígena Ah é verdade Você é besta Não Ah cara você vem aqui pra me chamar de besta velho Não Sabe o que eu sou Sabe o que eu sou O que você quer O que você é Uma estrela Gostou né Caramba você já liberou seu matrix Cara Não tudo Eu tô testando agora Eu liberei 11 aliens Cara eu fiz ainda Só que eu tô indo Atrás de bosses De coisas Pra me pegar XP Eu vou tentar todo o meu XP Qual o meu trick que você fez Pera Qual o que você fez Eu tô com o elemental tricks Eu tô com o elemental o quê Não você tá com o carnitrix mano Não Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ah Cara já que a gente tem o mesmo nome tricks A gente pode fazer um desafio hein Desafio Eu ia atrás de algumas coisas pra me derrotar Mas tudo bem Não posso esperar Depois você conseguir XP O que você acha uma batalha valendo uma premiação Valendo alguma prenda Alguma coisa Pode ser crazy Sim galera Eu realmente vou enfrentar o monstro Até porque rapaziada Ali na frente é um templo de mutantes Então sempre nasce um monstro lá Mas eu vou aproveitar pra ver os outros 3 aliens que eu liberei Na real eu liberei só mais 2 Eu tenho aqui o gravataque O esse gravataque que é de pedra Da hora Bem forte Ele só não tem tanta vida né Mas ele é bem forte E temos também o avatar X Que isso Que isso É o avatar moleque É o avatar né Que esse é tio do Aang mano Que da hora velho Que da hora mano Caraca Será que vai ter algum monstro Que eu tá enfrentando aqui Cara se eu já liberei o alien X Eu tô achando que esse daqui É o último alien mano Que ao total só tem 10 aliens né Vamos ver Toma um tapa Ó mas ele não é tão forte não Não derrota em um tapa não galera Esse alien X aqui não é tão forte não Mas ó Tomou um Tomou ali o Dali Nossa mas é muito da hora o avatar mano Que isso velho Beleza Vai tomar aqui o segundo Vamos lá Toma Tomou o segundo Ó com espada é um tapa galera Com espada é um tapa Vai ser fora Jason Um Jason querendo me bater Vai levantar E pay Vamos lá vai 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 E toma um tapa também Derrotado e 20 XP Será que eu liberei mais alien Ou eu tenho 100% desse Omnitrix já É eu liberei 100% galera Caraca mano Bom de verdade eu acho que os aliens mais fortes é o chama Gostei muito do chama Eu acho que o aquático também entra nessa de mais forte Óbvio o rocha também Pô o rocha talvez galera O rocha É o rocha gerar terremotos Eita Caraca o rocha é da hora mano Muito da hora velho Pô sensacional demais esse Omnitrix galera Bom o Terrazzo comentou alguma coisa de 40 XP Eu vou tentar pegar 40 XP Só pra ver se tem mais aliens cara Bom galera Aqui na frente é minha farm de XP né Então eu já vou aqui me transformar num Avatar X Opa no começo ele começa meio lento né Eu não sei porque ele pega lentidão no começo Aí ó E depois sai a lentidão Eu vou esperar tá nascendo aqui uns bichos Porque aqui é minha maior farm de XP galera Aqui sempre nascem uns robozão Que dão uns itens muito bons Quando eu falo robozão não é o Cristiano Ronaldo não Tá tranquilo E se eu falar robozinho também não é o Chris Junior não tá beleza Ó nasceu aqui os robôs Esses robôs aqui eu derroto Eu tenho que tomar cuidado Pra não quebrar aqui o spawn deles Eu tenho que tomar cuidado Não vou acabar ali quebrando o spawn ó Porque ó galera Um tapa vocês veem o que acontece Será que com espada é assim também? É eu tenho que tomar cuidado então Eu vou ficar aqui do canto E vou derrotar os bichos Vou ficar aqui do canto esperando eles no caso né E aí quando nascer eu só derroto E vou ganhando XP Porque ó os bichos nascem bastante Bem rápido até ó Dois tapas eu derroto E eles dão muito XP galera Já tô com 25 E aqui já tô com 27 Rapaziada Consegui aqui 40 de XP Nossa olha o meu inventário é uma bagunça E eu quero tá vendo se tem mais aliens ou não Mas é Eu já desconfiava O alien X era realmente o último alien desse Omnitrix Bom eu posso te dizer que eu estou pronto Basta só esperar o meu mano Terazo ficar pronto Pra gente tá tirando o nosso PVP insano né Nosso aquele PVP marotão Mas é claro que antes de tirar o PVP Não poderia faltar o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Gustavo Henrique Que fez o Crazy 1007 utilizando dois Omnitrix eu acho E ele falou que está na hora de virar herói Não poderia faltar o desenho sensacional do João Albert Que fez o Crazy 1007 com uma coleção de Omnitrix Sério tem muitos Omnitrix que ele fez Temos também o desenho do Álvaro Miguel que fez o Crazy 1007 E pra completar com chave de ouro temos o desenho da Isabela Letícia Que fez o Crazy utilizando um Omnitrix muito irado Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho pro canal Que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês Não poderia faltar também a Ana Lu Santos França A Ana Clara E o KKJYT Que são membros aqui do canal Tá galera, tá bom Eu sei que vocês estão perguntando nesse exato momento Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs Que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira Que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Paint Tudo Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy17 Que sou eu E agora que vocês já sabem As duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia João 812 Falando novamente ao povo Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue Nunca andará em trevas Mas terá a luz da vida Reflexão boa hein galera Muito boa essa daí Olha lá como ele vem Olha lá Olha a passarela Meu Deus do céu Crazy Tá pronto? Pronto pra cá Ah é verdade Pra nossa luta E por que você ainda tá com esse carnitrix aí Meu Deus Tô de errado É porque Não Não é de errado É porque sabe quando você ativa e desativa Uhum Ele buga Ué Ah pra desbugar eu tenho que ativar por cima Ah Comigo não tem isso né Mas beleza Você é privilegiado Privilegiado Isso Tá 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 Ô vamos fazer um acordo Alien X só se empatar Pode pá Pode ser Pode ser Demorou então Quando você for Ó já vou escolher o meu alien E é isso Já tô com o meu Grava Atá Ô na mãozinha de cria né Na mãozinha Ah eu sou lento Então demorou Toma 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 isso dá dano Ah não Dá dano Nossa eu tô voando Ai Eu acho que eu fui Subindo E toma Nossa Pior que eu gravo Você vai limitar Você vai limitar Vai então Vai então Vai então que eu te explodo Será que eu vou derrotar com a explosão Vamos ver Não vai Não Eu vou Eu vou derrotar com a explosão Vou derrotar com a explosão Calma Pode não Pode não Volta 1 a 0 pra mim Melhor de 3 É muito forte Estrela Polar com poder Ele é né mano E o Estrela Polar aqui Ele entrou Eu acho que ele entra como terra né Porque olha como tá aqui a corzinha dele Ou vento Eu não sei como ele entra não Bom mas agora eu vou com o de terra Certeza Ah então mano Eu vou com o de terra também Quando você falar já Quando você falar já Rochas Mano Ah não Você sabe que eu vou ganhar É terraza Aham vai Você sabe né A gente pensa igual velho Vai quando você falar já então Vamos vai 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 Deixa eu ver se isso aqui dá dano Eita Eita né Eita dá um daninho Beleza Opa O que você tá colocando esses blocos aqui mano Você vai entender Ué Você tá Sabe o que é isso Mano Não Eu não tô entendendo o que você quis fazer Mas agora eu quase te trapei Nossa eu quase te trapei moleque É que é uma técnica Ah não Que técnica Que técnica Ai 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 Boa Boa Vai vai cair Vai cair E toma Ah nossa Nossa Essa foi linda hein Terazo Foi Mas aqui um contou pra mim Você quer ir pra outra Contou pro alto Véi É eu acho que não contou pra mim Então não foi justo Por que empatou Porque eu não morri pra você Mas eu tô vivo Mas o ponto é meu Então tá bom Então demorou Demorou Quero ver com qual você vai Mostra seu que eu vou mostrar O meu que eu já tô aqui até escolhido Beleza O meu tá aqui já Então demorou Um dois três Virei Ah não Além X não vale Nessa louca seria só no decisivo Ó Tô com o meu Hum Chama né Aham Cara É difícil Isso que eu Os alisãos são tão fortes Sabe Pô mano Tem um que bate de frente com chama Eu acho que bate Tem um aí Será que é o NRG Hum Será Cara Você vai com Ah vou comer essa cótica Vai com a minha essa cótica Água contra fogo Quando você falar Tá valendo Então tá Toma Nossa Você escolheu errado o alien Meu mano terazo Por que você não escolheu Por que você tá mudando de alien aí Por que você não escolheu Maldito O aquático Que poderia bater de frente com chama Eu não sabia que era forte Ah velho É muito forte Tá É porque você não sabia Mas você quer fazer um Para 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 Quer fazer o melhor de tudo com o Com o alien X Pode ser Pode ser O vale do Ó Não Vamos fazer assim Vamos fazer assim ó Ó Eu vou pedir pra você Eu ganhei certo Eu quero 5 mil reais Tá suave Baratinho Vamos fazer assim Se eu vencer essa Você me deve 12 mil reais 5 mil Nossa Falou 5 mil Não Eu já venci Eu já venci Eu te derrotei duas vezes Então eu já venci Ó Se eu vencer essa agora Eu quero 12 mil reais Mas se eu perder É quitada a dívida Por que 5 mil? Você já tá me devendo 5 mil? Nada a ver Eu vou te dar 5 mil Se você vencer Eu te dou 10 mil Se eu vencer essa Mas se eu ganhar É Mas se eu ganhar Você vai me dar 10 mil Não Se você ganhar É quitada a dívida Você já tá me devendo 5 mil Não Eu vou te dar 5 mil de qualquer jeito Eu quero ganhar dinheiro Tá Então tá bom Então Vai Então de Alenx aqui Essa aqui você quer de Alenx né Avatar Demorou então Quando você falar já Meu rei Vamos nessa Vamos lá então Nessa daqui eu vou ter que ser um pouco ligeiro Você vai querer me explodir mano Por que você tá me explodindo velho Opa Toma Aqui já é A porradaria já é mais em cima A porradaria A porradaria aqui já é mais em cima Você vai ficar usando isso daí Mano Você sabe que esses poderzinhos Não vai parar o Alenx né mano Eu sei Vai ter que ser porrada velho Sua vida já tá caindo É que a minha cai e regenera Aquilo tá com espada Pode ser Tem uma espada aí Então calma aí Vamos fazer aqui ó Vou parar aqui pra fazer pra nós dois tá Você quer comprar uma loja do Irish Não não Aqui ó Ó calma aí Pronto Ó uma espada pra você E uma espada pra mim de madeira Perfeito Pode ser Vambora Então vai valendo Toma Será que espada de madeira Eu acho que espada de madeira não derrota Não tem que ser uma de ferro Eu tenho eu tenho Então vou fazer aqui de ferro Pode ir pai Então vou fazer duas de diamante ó Ó tô sendo de Tibo Tem madeira aí E eu tava tentando roubar a sua casa É como assim? Madeira? Só porque você tava falando que ia me roubar Nossa Eu vou te arrebentar Madeira Madeira É Eu não tenho madeira não Nossa Esse cara não tem nada velho O cara quer roubar a minha casa Não tem madeira Deixa eu pegar aqui a madeirinha Tá me devendo 5 mil reais Madeira Madeirinha pega Peguei a madeirinha Por que você não quebrou cola em x Que é um tapa mano Porque eu Meu Deus Galera Por que mano Por que ainda Meu Deus Por que ainda Tá 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 bom Quer madeira Quer madeira não 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 Já tem aqui ó Já peguei aqui com a len x né Tó Espada de diamante Tá aí ó Cara O meu homem tá Vamos aí então Pera aí Deixa eu ativar aqui o meu primeiro Tá ativa aí Ativando o avatar supremo Quando você falar já Pode pá 3 2 1 Já Será que esse poder aqui dá dano? Ó Ó você subiu em cima Opa O problema é que agora eu não tô te enxergando Ai 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 Caraca Quanto de dano você tá Ai Ah Moleque Ai 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 Que a minha vida já regenerou Que a regeneração do alien x é muito forte Mas você tirou muita vida minha Muita Muita Eu achei que ia perder mano Cadê você Terazo O que você tá fazendo Cadê meu dinheiro Cadê meu dinheiro Não tem dinheiro nenhum Rapaziada Amarelo Tamo junto Vai lá Ô caloteiro Crazy O albido voltou E ele está mais bravo do que nunca Se prepare Pois Ele vai vir atacar a vila Hum Galera Então quer dizer Que o albido Está livre novamente Então tem que ficar mais forte Pra conseguir derrotar o albido E eu já até sei Qual o britrix eu posso fazer Pra derrotar o albido Sejam todos mais do que bem vindos A mais um dia No nosso servidor de bem 10 E como vocês viram Tá uma loucura Porque o albido está solta E eu preciso arrumar uma forma De parar ele Mas antes de tudo Eu tenho que falar Que a garota Chaketrix Tá bem ali Mas galera Eu tô um pouco com medo De falar com ela Porque bom Eu não sei se vocês Se lembram disso Mas aconteceu algo muito bizarro A garota Chaketrix Me pediu em casamento E desde então Eu não falei mais Com a garota Chaketrix Ela provavelmente Deve estar muito brava comigo Porque eu não dei uma resposta Pra ela Mas Ela tá bem ali na frente E eu já vou trocar uma ideia Com ela Ô garota Chaketrix Você consegue me ouvir? Então Tá tudo bem aí contigo Como você tá? Ah Pô Muito obrigado Muito obrigado Mas assim Garota Chaketrix Agora Tá Isso daqui Eu realmente gostei Muito obrigado Eu também vou te dar um presente Pra não ficar desse jeito E Tá Eu vou te dar uma espada de diamante Pra você se defender Toma Aê Mas tá Tá Temos um problema O albido Saiu do nulificador Não sei de onde ele saiu Mas ele saiu de algum lugar E ele prometeu vingança Tipo Que ele vai vir aqui E vai atacar a gente Então eu recomendo Você ficar bem poderoso Ah Então você tá forte né Tá Tá bem forte Tá Eu recomendo então Você tomar cuidado E ficar perto da vila Não sair da vila Eu vou fazer um Omnitrix Pra gente ir atrás do albido E acabar com esse mal Beleza? Tá bom Garota Chaketrix Não sai daqui Não sai aqui Tá bom Tá bom É galera Essa garota Chaketrix Realmente é uma figura Beleza galera Como eu vou lutar contra o albido Eu tive uma ideia bem genérica Aqui nessa crafting table Tem vários e vários Omnitrix E eu também já tenho vários Omnitrix Tipo esse Omnitrix aqui Que eu tô usando Que é o do Ben 10.000 E eu vou até virar aqui O Insectoid Porque me transformando aqui Eu consigo voar E olha o tanto de Omnitrix Que eu tenho Galera Tipo eu tenho vários Andares com Omnitrix E aqui tem diversos Omnitrix Bem poderosos mesmo Tanto que se eu descer Aqui pra baixo Eu tenho até O Karnitrix Celestial E aqui desse lado Eu tenho o Omnitrix Modelo X Que no caso Todos os aliens Tem mesclado com a raça Sapiens Celestial Vou até mostrar aqui Pra vocês galera Com esse Omnitrix aqui Todos os meus aliens É metade Sapiens Celestial E ele é um Omnitrix Muito e muito poderoso Mas assim Já que eu vou lutar Contra o Albido Deixa eu pegar aqui de novo Esse meu Omnitrix aqui Eu tive uma ideia legal galera Que é um Omnitrix Que eu não tenho E é até ótimo Pra eu testar Eu estou falando Do estabilizador De formas definitivo Que pra quem não sabe O Omnitrix definitivo É a forma perfeita Do Omnitrix E como aqui tem vários Vários estabilizadores De formas Eu acho que O mais perfeito No caso o mais perfeito Não existe O perfeito É o estabilizador De formas definitivo Que se faz Com o Super Omnitrix E o Super Omnitrix Se faz com o recalibrado E recalibrado É bem fácil de se fazer Porque precisa de ferros No núcleo do Omnitrix E vários heads Omnichip Como eu estou há vários dias Aqui jogando nesse servidor Eu tenho algumas coisas Que eu posso estar utilizando Eu acho que é Redstone Alguns ferros E também as esmeraldas Galera Eu vou ter que usar Bastante esmeralda Até porque A primeira coisa Que eu tenho que estar fazendo É o núcleo do Omnitrix Mas e se eu falar pra vocês Que tem uma coisa Que vocês podem estar Me ajudando também Eu estou falando Nada mais nada menos Do seu like Aqui rapaziada Se você está assistindo esse vídeo E ainda não deixa o like Deixa o like Que assim o Youtube Manda o vídeo pra mais pessoas E o canal cresce E se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E desse jeito Você não perde nenhum vídeo Mas beleza rapaziada Pra eu fazer o núcleo do Omnitrix Tá faltando literalmente Só um vidro Eu acho Eu acho que eu posso ter Alguns vidros por aqui galera Mas se eu não tiver Não tem problema O porquê não tem problema De não ter vidro aqui Porque sempre tem areia aqui ó Aqui é um lugar Que tem um pouquinho de areia E pegando essas areias aqui Eu vou até pegar Eu não vou precisar sair Pra pegar mais areias Mas eu já vou aproveitar também E vou transformando em ferro normal Agora eu pego Esse um vidro Que já vai estar pronto Perfeito E se eu não me engano Eu acho que é desse jeito aqui galera Vamos ver Que se faz o núcleo do Omnitrix É não é desse jeito Cara como faz o núcleo do Omnitrix galera Ah é com cristal Tá explicado Esse cristal Eu preciso de farinha de osso E se eu não tiver farinha de osso Eu vou ficar muito triste Ah galera Eu tenho muitos ossos Beleza Então dessa vez É só repetir o processo Eu tenho que fazer os cristais Os cristais transformar em bloco E também fazer os red Omnichip Pra ter todos os itens Pra conseguir fazer o Omnitrix Definitivo do Albido E agora eu tenho todos os itens Pra tá conseguindo fazer O estabilizador de formas do Albido Mas temos um mini problema galera Se eu equipar esse Omnitrix agora Eu não vou ter nenhum Oxi Opa meu querido Quem é você? Eu? Prazer Sou Albido Nossa Albido O que você tá fazendo aqui Na vila dos Youtubers Ai ai É que eu fiz uma pequena coisinha Que eu acho que você vai gostar O que você fez? Meio que eu prendi a sua garota Shaquetrix Oxi Mas por que você prendeu a garota Shaquetrix? Você tá maluco cara? Ué Você não é o salvador do universo O portador do Omnitrix O herói de toda a vila? Ah Não sei Se é o que dizem Eu tô sabendo agora Mas bom Tudo que você tem que saber É que eu prendi ela em um local Que você já já vai descobrir Se você quiser ela de volta Você vai ter que ir nesse local Demorou então Passa aí esse local Você acha que eu vou ter medo? Eu quero Eu vou salvar ela fi Oxi Cara então Já que você vai salvar ela Eu desafio você a salvar ela Porque eu acho que tá bem difícil Tá? Mas Tome isso aqui ó Desafio? Cara Se você encostar um dedo Na garota Shaquetrix Você não sabe o que eu vou fazer com você Mano Eu vou debulhar a sua cara no chão Maluco Você vai fazer o que? Isso mesmo que você ouviu Debulhar a sua cara no chão Então ó Não encosta na garota Shaquetrix Mano Tô falando muito sério Isso aí tudo é pra mim dar risada né Ah Deus Vai te vejo lá Tá bom então Feioso Ah não galera Esse cara pegou a garota Shaquetrix Mano Não 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 Ele pode Mano Ele pode fazer qualquer coisa Com qualquer um do servidor Mas ninguém mexe com a garota Shaquetrix Cara Ninguém mexe Eu vou ter que dar o troco nesse cara Mano Nossa Eu tô muito bravo Ai galera Beleza Vamos lá Vamos equipar aqui o meu Omnitrix logo Eu não posso perder tempo aqui não E galera Eu equipei ele Ele ficou verde Mas eu perdi o XP Mas ó Ele ficou verde Porque eu sou do bem mano Mas beleza Eu preciso ganhar XP com esse Omnitrix Galera Porque sem XP eu não posso me transformar em nenhum Alien Cara XP é um Alien E isso vocês já estão cansados de saber Ou se vocês não estão cansados de saber Vocês podem ficar cansados de saber Mas beleza Ai galera Desculpa É que eu tô muito bravo Cara Eu não Não consigo nem falar E eu não quero descontar essa raiva em vocês Mas isso não se faz mano A garota Shaquetrix Ela é muito boazinha Ela não faz nada com ninguém Ela me deu flor E me deu dinheiro Cara Não mas beleza Beleza mano Beleza Já vou pegar aqui o XP E eu vou acabar com o Albido Cara Eu vou acabar com o Albido Pra ele nunca mais se mexer Mano nunca mais mexer com ninguém aqui do servidor Cara Ele vai se arrepender De ter capturado a garota Shaquetrix Mas beleza rapaziada Consegui aqui o meu primeiro XP E vamos ver o Alien que eu liberei Com um de XP Eu liberei literalmente o Oxi Oxi Logo fogo fato bugado galera Mas ele é forte tá Ele é um fogo fato muito forte Tá Como ele tá bugado galera Eu vou tentar já liberar outro Alien por aqui Eu vou ver se eu encontro Algum boss Algum creeper Ou algum mob Pra tá enfrentando Aqui é caverna né Eu posso estar encontrando um mob da caverna É galera Eu poderia estar encontrando algum mob aqui na caverna Mas não tem ninguém Ou tem Eu vou descer lá embaixo Eu vou descer Ó eu tô ouvindo barulho galera Eu tô ouvindo barulho de mobs Tá Eu quero ganhar só um XP E vou meter o pé daqui Só que essa caverna Ah aqui ó Tem um zumbi Vamos bater aqui no zumbi E derrotado Vamos pegar o XP Beleza Quase dois de XP galera Vamos ver se eu encontro mais um mob por aqui O bom que o fogo fato Vai iluminando tudo né galera Com o fogo dele Então a caverna fica bem iluminada ó Tem um Enderman aqui galera Eu vou lutar contra esse Enderman aqui mesmo Vou lutar contra o Enderman Toma aqui ó Choque Será que ele tomou essa onda de choque? Hum Oxe Olha onde tem um Drowned E olha ele vindo aqui ó O Enderman vindo aqui ó Toma aqui esse tapa Enderman Ô o Enderman Se eu não me engano Dos mobs comuns do Minecraft Ele é o que mais dá XP galera Então vai ser maravilhoso enfrentar ele Olha ele aqui ó Toma Nossa Foi lindo tá Lindo e dois de XP E agora eu vou ver os outros dois aliens que eu liberei Um deles é o Hernormossauro Tá O Hernormossauro é forte Bem interessante Olha os efeitos dele E o outro que eu liberei Ah é o Friagem Galera O Omnitrix dele tem a forma Suprema Que é uma forma que dá um upgrade nos alienígenas Porém os aliens do Super Omnitrix não é o ápice E sim o auge O auge ele fica abaixo do ápice Então se for levar pela lógica do Ben 10 Os meus aliens mesmo não sendo supremos É mais forte que o dele Mas assim galera Eu preciso liberar todos os aliens aqui Pra eu ter a garantia Então pra liberar os aliens de uma forma rápida Eu já sei com quem eu vou conseguir o XP e aonde Galera Aqui na frente É um templo Na real era um templo Que foi destruído Aonde nasce muitos mutantes Eu não Ah Tá nascendo Vocês viram né galera Acabou de nascer na minha frente Cara Um mutantezinho Pra gente tá enfrentando Beleza Um mutantezinho não Um baita mutante E pra tá enfrentando ele Eu vou de Hernormossauro Vou pegar aqui minha espada de ferro E toma Nossa Beleza Tá Dá pra lutar Dá pra lutar galera Eu não tomei muito dano não E provavelmente eu tô dando muito dano nesse Ó Já derrubei ele Normalmente os mutantes Tem três vidas Eu já acabei com a primeira vida dele Será que tem um Jason aqui me batendo galera É fora Jason Ó Quando ele fica brilhando Ele fica invencível Mas ele não tá brilhando Então dá pra bater Beleza Sai Jason Meu Deus do céu galera Esse Jason aqui Beleza Tá Vamos comer aqui Pô Esse Hernormossauro aqui Ele é muito forte galera Ele é muito forte Eu não tô tomando dano pra quase nada Ó Quando ele tá brilhando assim ó Ele fica invencível Beleza Tô tomando dano Vou crescer Fiquei gigante E agora da forma gigante galera É um tapa mano É um tapa pra tá derrotando esse bicho Porque o gigante é muito forte Tá E eu consegui aqui 13 de XP É uma quantidade muito boa de XP galera Fora que eu consegui muito dinheiro também né Então é bem útil Além de eu ter conseguido dinheiro Além de eu ter conseguido XP Eu consegui dinheiro né Mas beleza Eu quero tá vendo aqui quais aliens eu liberei Até porque eu tenho mais XP Mas ó Agora eu liberei Arachnachip né Que é o Macacaranha Aqui tem o Aqui tem o Artrópode Temos também Cristal Sapien Que é Se eu não me engano Cristal Sapien É o Cromático Sonorosiano É o Equico Polimorfo Aerofibiano Microchip Aproplexiano Que se eu não me engano É o alien mais forte Aqui desse Omnitrix do Albido Se eu não me engano Aproplexiano É o alien mais forte Aqui do Omnitrix do Albido Ele realmente é bem poderoso Mas uma coisa que tá me intrigando galera É o último aqui Porque se tem esse último É porque É um alien que precisa de muito XP E se precisa de muito XP Vocês sabem qual alien Eu estou falando né Tá Galera Beleza Pra conseguir liberar esse alien Vou virar aqui O Cristal Sapien né Que é o Cromático Que ele é muito forte E vou vir na nossa melhor Farms do servidor Que no caso É na casa desses robôs aqui galera Calma aí Que eles estão me dando muito dano aqui Vou pegar esse meu machadão aqui ó Ih galera Eu acho que eu não vou bater Nem esse machadão não Mas ó Olha isso Eu ganho muito XP galera Eu ganho muito XP Eu vou pegar 20 de XP E vou meter o pé Que eu quero ver se eu liberei O outro alien galera Tá Eu não vou resgatar a garota É Eu ainda não liberei galera Eu ainda não liberei Então eu preciso de mais XP Mas aqui ó Eu liberei outros aliens Tipo o Tetramanto Boa Liberei o Tetramanto Então se eu liberei o Tetramanto galera Provavelmente eu liberei também Aqui o Petro Sapien Que é o diamante E o diamante aqui Eu ganho uma espadinha Eu vou dar uma farmada aqui Com o diamante Só pra ver se eu ganho XP Pra tá liberando o último alien né Olha isso galera Eu nem tomo dano mano Esse Omnitrix aqui é muito forte cara Ele realmente me surpreendeu Olha isso Ele realmente me surpreendeu galera Perfeito galera Cheguei aqui nos 40 de XP E mano Se não for 40 Eu não sei galera Se não for 40 Eu não sei Liberei Liberei Se eu tenho todos galera Agora eu posso tá utilizando O Sapien Celestial É mas pra tá utilizando O Sapien Celestial Tem que falar com o Béricos Ou com a Serena né Mas custa Quantas esmeraldas tá custando aí? 10 esmeraldas? Tá baratinho galera Tá baratinho Bom Estou pronto Chegou a hora de ir atrás Da garota Shacketrix Que tá nessas coordenadas Mas antes de tudo É claro que teremos O nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos É o Gabriel Brandão Que fez dois desenhos sensacionais Do Chama do Carnetrix E também do XLR8 Do Carnetrix Temos também o desenho do Neutron Que fez esse 4 braços Sensacional E não poderia faltar o desenho Do Ian Amaral Que fez o Crazy 1007 Versão Minecraft Utilizando o Super Omnitrix Muito obrigado a todos vocês Que mandaram o desenho Eu gostei de todos E ficaram sensacional Teremos também o Lua Kim Moon Zero O Pedroxis Highlights E Claudineia Moreira Que são membros aqui do canal Então muito obrigado Por ajudar o canal Com o modo meme E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer No cantinho dos inscritos E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras De vocês aparecerem No nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas É você sendo um membro Aqui do canal Além de você ganhar Vários outros benefícios Como grupo exclusivo No Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs E mod packs Que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro É o primeiro link Aqui da descrição Mas também tem outra maneira Que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem No Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo De desenho pra mim Pode ser desenho Feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Paint Tudo Importante é vocês mandar um desenho Pro Crazy 1007 Que sou eu E agora que vocês já sabem As duas formas De vocês aparecerem No cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Sofonias 315 O senhor anulou A sentença contra você Ele fez retroceder Os seus inimigos O senhor O rei de Israel Está em seu meio Nunca mais você temerá Por perigo algum Sim galera Tendo o senhor Ao seu lado Aquele que nunca perdeu batalhas Você não precisa sentir medo de nada Pois ele sempre vai te proteger Pelo que eu vi A coordenada fica por aqui Mas eu tô andando E eu não tô achando Nada do nada Do nada Tipo de tão suspe... Tá, eu achei Eu achei coisas suspeitas E peraí Que eu vou ter que analisar antes Beleza? Pega minha luneta Ah, ó a vida ali Oxi, a garota Acha que tem que estar toda rosa Fica com o que aconteceu com ela Nossa, calma aí Que eu tô até sendo atacado aqui, mano Beleza Deixa eu derrotar esse bicho aqui antes Ele deve ser algum subordinado do albido, mano Opa, meu mano Albido Era aqui que você estava querendo Que eu vinha... Por que a garota acha que a trinca está toda rosa? Ela não está toda rosa? Ela está toda rosa? Não, você que está cego aí, seu otário Oxi O que você fez para ela voltar ao normal? Cara, eu não fiz nada Já falei Você que está cego aí, louco Ah, mano Eu vou falar agora para você, meu mano albido Solta ela agora Ou você encarar as consequências, mano Ah, ou o quê? Você encarar as consequências, mano Que consequência? O que você vai fazer, cara? Eu vou fazer isso daqui Ah, é sério que você vai lutar com um estigrão feio aí? Ah, com certeza, meu mano Com certeza Ah, eu não vou falar nada para você, tudo bem? Eco, eco Ah, se eu fosse você O eco, eco Contra o Rachi Você sabe que você não vai clicar, né, mano? Desculpa Não, mas aqui eu acertei, né? O quê? O nome desse item aqui é eco, eco Que você chama ele, né? Porque é sonoriziano Não, é o eco, eco, mano Ah, é, sabia que você chamava ele assim Nome patético Mas tudo bem Ah Eu acho que agora as coisas vão ficar interessantes, meu nobre Bom, você não vai soltar a garota Shaquetrix? Se você quiser ela de volta, você que vai ter que soltar ela Demorou, então Demorou Vamos, então Ah, será que você vai vir? Ah, com certeza, meu mano Ninguém encosta na garota Shaquetrix, parceiro Sai fora Toma Toma Nossa, beleza Tá, você é forte Ah, claro que eu sou forte, né, seu bobo Beleza, calma aí Cadê você? Para de ficar pulando aí, mano Toma, toma Toma Você sabe que eu... Uuuuh É, Albido Deixa eu soltar aqui Calma lá, calma lá Calma o quê, parceiro? Você tá achando que acabou? Eu acabei de te derrotar, mano Você me derrotou, né? É Não é tão fácil assim como você pensa, não, cara Tava pegando leve Tá bom Eu vou soltar ela Alien X Pronto, Cris Tô na minha forma máxima Demorou, então Já que você quer brincar Vamos brincar, então, de Alien X E você sabe que o seu Alien X não é auge, né? O seu é auge, não é ápice, né? Você vai enfrentar a força do um Alien X no seu ápice de poder Sem precisar de forma suprema É sério isso, cara? Vamos lá, garota Shaquitrix Eu falei que ia soltar ela Boa Boa, garota Shaquitrix Vai Toma Sai fora Levita aí um pouco Vai cair Você vai cair pro combo Eu acho que finalmente acabou, garota Shaquitrix Acabou, cara Cara não, né? Acabou, garota Cris, eu tenho uma surpresa pra você Oxi, como assim, garota Shaquitrix? Uma surpresa? Oxi Isso não vai ficar assim, Cris Eu vou voltar e eu vou acabar com vocês dois Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O Carnitrix é o Omnitrix mais terrível de todos E o Shaquitrix é meio peculiar Se eu falar pra vocês que tem uma fusão do Carnitrix mais o Shaquitrix E é essa fusão que eu vou tentar fazer hoje Sai de mim, Jason Então podemos dizer que temos algumas missões hoje A primeira missão é fazer a fusão proibida do Carnitrix e Shaquitrix A segunda missão é liberar os aliens pra estar testando esse Omnitrix E a terceira missão é algo totalmente secreto Que eu só vou conseguir depois de passar das duas primeiras Ah, e eu não poderia esquecer da quarta missão, né? Que no caso é conseguir o seu like Sim, galera, se você gosta muito desse vídeo, deixa o like que ajuda o crescimento do canal E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum Mas beleza, galera, pra estar fazendo essa fusão aqui do Carnitrix e Shaquitrix Que é o Sharnitrix Eu preciso de um núcleo de Carnitrix Vários Pink Omnichip e placas de ferro Ou seja, eu acho que não é tão difícil não Porque, ó, pra fazer o núcleo do Carnitrix Eu preciso de cobre, Omnichip e vidro E pra fazer esse Pink Omnichip Eu preciso de DNA Cristal Que é fácil de se fazer Precisa só de corante magenta, né? Magenta No último vídeo eu falei errado e vocês me corrigiram Muito obrigado Mas olhando aqui pra cima eu tenho só três E eu já tenho alguns corantes Ô, coisa boa, galera E eu sei que aqui eu tenho vidro também, né? É, eu tenho dois vidros Será que é só dois vidros mesmo? Só dois vidros Então eu já vou até guardar um aqui E a única coisa que tá faltando pra mim é cobre, galera Eu não tenho cobre Bom, eu não sei se eu consigo pegar cobre Derrotando alguns robôs, né? Porque normalmente, galera, ficará sendo os robôs aqui no nosso servidor Eu vou virar aqui um alien que seja rápido Uma fusão aqui, né? Que eu tô usando o Omnichip do Ben 10.000 E aqui os aliens é tudo fusão, né? Mas eu não sei se eu tô encontrando um alien rápido até agora, não Caraca, será que eu não tenho nenhum alien rápido, galera? Tipo um XL alguma coisa? Ah, Fanta XLR8 Aqui, ó Fantasmático com XLR8 Esse alien aqui é bem rápido, galera Correndo Então pra eu conseguir encontrar algum robô usando esse alien vai ser muito mais rápido, galera Mas eu nem sei, pra ser bem sincero, ó Nasceu aqui um robô Se esses robôs dropa cobre, mano Vou me transformar aqui no Atômico X, que é meu alien mais forte Vou pegar aqui a minha foice que tem empilhagem E vamos ver se eu consigo... É, ele não... Nossa, ele não tapa, galera Não, esse alien aqui é absurdo, galera Porque, mano, olha isso aqui, ó E... Fala um A pra você ver Fala um A Ah, toma Falei, galera Um tapa, mano Um tapa, galera Bom, mas eu preciso encontrar cobre Vamos parar de brincar Mas eu tenho uma estratégia pra conseguir encontrar o cobre, galera Vamos me transformar aqui de novo E, meu Deus do céu, olha meu inventário Não, esse aqui é absurdo, galera Esse aqui é completamente absurdo Ter um inventário desse Mas, beleza Vou ter que dar uma limpada aqui jogando minério fora Pra você ver o nível que eu tô Tá, vamos então aqui se transformar mais uma vez naquele fantasmático, né? Se eu não me engano, ele é o último alien? Não, ele é um do... Arraia Jato com XLR8 Cara Nossa, esse alien é bom, hein? Eu não sabia que tinha existência desse, não Caraca, me impressionei Tá, mas não vamos enrolar, não, galera Vamos se transformar aqui no fantasmático com XLR8 E vamos ficar intangível Aí eu posso estar descendo aqui, ó Enquanto o cobre Que nem aqui tem o cobre Deixa eu deixar de ficar intangível E eu já vou pegar esse cobre Será que tem... Ó, tem carvão por aqui também Então é ótimo Tá, vamos pegar aqui a minha picareta E eu não sei quantos cobre eu preciso, galera Mas eu vou pegar todos esses cobre Ah, o cobre vem bastante, né? Eu tinha esquecido desse detalhe Que você quebra um cobre e ele não vem um certinho Então eu acho que essa quantidade aqui de cobre já tá ótima Vou deixar esquentando aqui tantos cobre É, na real só tem o cobre pra esquentar, né, galera? Então eu não sei porque eu ia falar duas coisas Mas é só o cobre mesmo que eu vou ter que esquentar Ah, meu Deus do céu Beleza, tá esquentando aqui os cobre, galera E eu já vou aproveitar pra tentar fazer mais desse DNA cristal aqui Mas eu acho que não precisa, galera Sendo bem sincero Eu acho que só com esse... Não precisa Caraca Então pra fazer esse Omnitrix aqui, ó Eu já tenho os Omnichip, véi Então agora eu vou precisar só dessas placas de ferro E o núcleo do Carnitrix E essas placas de ferro é muito fácil de se fazer, galera Porque, ó, colocando dois ferros assim Você já faz as placas de ferro Então eu já tenho aqui as placas de ferro que eu preciso Eu vou guardar os dois primeiros itens que eu já tenho aqui A única coisa que resta é fazer o núcleo do Carnitrix Que é bem fácil também Até porque eu já vou ter aqui os cobre E eu preciso fazer só o Omnichip normal mesmo E o Omnichip se faz com esse DNA cristal Esse DNA cristal, galera Ele faz com esmeralda Vou até pegar essas esmeraldas aqui Transforma os ossos em farelo E agora eu consigo fazer aqui esses cristais, galera Bom, os cristais estão feitos E agora a única coisa que falta pra eu estar fazendo um Omnichip Deixa eu ver aqui É só essas placas de ferro em linha Mas como eu falei, é bem tranquilo também fazer Porque pra fazer essas placas de ferro eu tenho que fazer essas placas Aí dessas placas eu transformo em iron plates Faço aqui a tesoura E tesoura junto com a iron plate, galera Eu consigo fazer linhas, tá? Fiz aqui linha Eu vou fazer mais uma Tem que fazer mais uma aqui, ó Toma Perfeito Fiz duas linhas E agora eu vou precisar fazer mais dois, galera Então faz assim E desse jeito eu consigo fazer mais duas iron plates Aí eu consigo fazer o Omnichip E desse jeito tá feito o meu núcleo do Carnitrix Agora, colocando o núcleo do Carnitrix aqui Com os Omnichip assim, se eu não me engano E as placas de ferro aqui Eu errei Eu errei o Perfect Tá, isso... Tá, galera, isso acontece Isso acontece porque é ao contrário, né? É desse jeito aqui que se faz Ah, eu tô na Crafting Table errada Oh, meu Deus do céu, mano Corta aí esse editor Bom, mas agora sim Eu tô conseguindo fazer a fusão do Carnitrix e Chacketrix Nossa, ó como ficou o meu braço, galera Nossa, ó como ficou o meu braço, mano Caraca, moleque Caraca, será que eu perco o meu braço Usando esse Omnichip, véi? Que bizarro, galera Mas bom, eu não consigo invocar Ou me transformar em nenhum alien desse Omnichip Porque eu tenho zero XP E cada XP é um alien Então eu preciso encontrar primeiramente Algum mob pra eu tá conseguindo XP Deixa eu pegar aqui minha espadinha de ferro Que eu vou tá usando essa espadinha de ferro aqui Pra conseguir XP, rapaziada Será que essa vaca aqui vai ser o suficiente Pra eu ganhar meu primeiro XP? Vamos ver Não, não ganhei aqui o meu XP Ah, mas ó Pensa pelo lado positivo Ao fazer esse Omnichip aqui, galera A gente conseguiu concluir uma missão Só tá faltando a segunda Que é liberar os aliens desse Omnichip E tem a terceira que é uma missão secreta Mas beleza, então, rapaziada Eu preciso encontrar Será ali embaixo? Ali embaixo ali Talvez eu consiga, hein, galera Mas sem Omnichip É meio arriscado, né, de ir lá Então eu não vou sem Omnichip Não, galera Eu quero ver se eu consigo encontrar Algum mob em umas caverninhas dessas Que eu não preciso tomar dano de queda Umas caverninhas assim, tá ligado? Já pensou e encontrou um zumbi Ou sei lá Um Creeper Meu Deus, tá muito escuro, galera Será que vai ter algum mob aqui? Ó, ó, ó Isso daqui, galera Isso daqui é da Aranha-Aranha Nossa, meu Deus Não sei nem falar Mas aqui é da Aranha-Rainha, galera Beleza? Consegui um XP Perfeito, cara Será que eu consigo mais um XP por aqui? Nó Uma farm Caraca, que coisa boa Encontrei uma farm, galera Tá, eu vou invocar aqui meu primeiro alien Ou me transformar Vamos ver Ô, é o chama Caraca, é o chama do Carnetrix Jacketrix Ó, dei aqui Será que nasce? Nasce aí, bicho É logo uma Aranha que é pra nascer aqui Só que eu acho que a Aranha não vai nascer não, hein, rapaziada Será? Pô, se nascer eu vou gostar, hein Se nascer eu vou gostar, hein Agora se não nascer é tristeza É, galera Eu acho que não nasce não Eu tô ouvindo barulho de outros mobs Mas não tá nascendo aqui não E olha que eu tô bem aqui em cima Que tristeza, velho Queria tanto que nascesse uma Aranha aqui Beleza, beleza Vou subir lá pra cima então E eu vou ver se eu encontro outro mob, galera Porque Essa farm aí me decepcionou, galera Essa farm aí me decepcionou muito Eu achei que ia conseguir Tá farmando ali XP Eu tô ouvindo barulho de Esqueleto, galera O Esqueleto é perigoso Pra eu estar enfrentando, tá? Sendo bem sincero Esqueleto é meio perigoso Tá, mas eu vou aproveitar e vou derrotar Aqui, ó, nasceu umas Aranhazinhas Cadê o meu chama? Chama tá aqui, ó Será que o chama vem? Ó, vamos ver Derrota aí, chama, derrota aí Ó lá, ó lá Atacando Ó, ó Você viu? Dois de XP, galera Boa Eita preula Eita preula Boa chama Vai, ataca essas Caraca, que da hora Ai, eu tô sendo atacado Aí, chama, me salva Vamos Boa Meu chama derrotou mais uma A chama, no caso, né Derrota a última, hein, chama Derrota a última aqui Não deixa eu não me derrotar, não Aê, boa A chama conseguiu derrotar todas Ou to... É, todas essas Aranhas, né Beleza E eu consegui mais XP? Não, consegui só dois de XP Caraca, eu derrotei um monte de Aranha E consegui só dois de XP, galera Não, aqui vai ter o terceiro? É, só dois de XP Que tristeza Tá, mas eu quero tá vendo, galera Qual é o próximo Alien aqui Desse Carnetrix aqui, velho Carnetrix, no caso, né Tá, vamos ver aqui Eu liberei também o Quatro Braços Ah, Quatro Braços? Ô Aqui tá irada, hein, galera Tá parecendo o Trigon O Pai da Ravenna, mano Caraca, velho Não, ó Aqui tá... Tá irada, hein Essa daqui é irada Será que ela também é forte? Quero ver se eu encontro algum mob pra ela enfrentar, galera Beleza Eu quero tá testando aqui, galera Eu vou ver se eu venho aqui pra esse mar Pra ver se eu encontro um Drowned Porque normalmente aqui sempre nasce Drowned, galera E tem XP aqui, ó Acho que alguém, algum youtuber tava farmando aqui Nesse laguinho onde eu farmo, galera Tem XP aqui Eu vou aproveitar Ó, tá nascendo os Drowned aqui, ó Nasceu os Drowned Só que a Quatro Braços, ela é muito lenta, galera Eu vou tirar ela e vou invocar ela mais perto Pra ela tentar me salvar aqui Quatro Braços Cadê ela? Aí, boa Ó, bate aqui Vai lá, Quatro Braços Será? Será que ela é forte, galera? Vamos ver se ela derrota o Drowned rápido Nada, nada Eu acho que eu vou ter que subir Ela não nada Vamos subir então, vamos subir então Tá, que eu acho que os Drowned me seguem, galera Ó lá, ela derrotou Ela derrotou com um tapa, tá? Eu vi isso daí, rapaziada Ela derrotou com apenas um tapa Caraca, moleque Vou dar mais um tapinho aqui Será que ela vai derrotar? Vou pegando XP, galera Vou pegando XP aqui Será que ela derrota com apenas um tapa também? Vamos ver se ele me segue Eu vou tentar trazer ele pra água aqui O Drowned tá me seguindo Me adibirei mais um XP Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, o Drowned tá ali O Drowned tá ali Ó, dei um tapa aqui nele Nossa, é um tapa Caraca Ó, eu acho que esses mobs é muito forte, galera Eu acho que é muito, muito, muito forte, mano E eu liberei mais um Esse que eu liberei Rubi Quem é a Rubi? Ah, é a Diamanta A Diamanta Então se chama Rubi Desse é o Minitrix, galera Mano, da hora demais, velho Muito da hora, velho Eu quero ver se eu consigo liberar todos os aliens Porque eu quero... Eu quero tá testando todos os aliens E eu tive até uma... Ah, esse daqui é um pouco delicado, galera Aê, boa, consegui derrotar Eu mesmo derrotei ele Pega aqui 4 XP Boa, 4 XP E vamos ver qual é o próximo que eu liberei É Ultra T A Ultra T Ah, do Carnitrix Ela é rosinha, galera Da hora E eu tô com duas Aqui eu tô com duas Ah, eu tô fazendo um exército de Carnitrix Shaqtrix Tá, será que essas duas conseguem derrotar os robôs que ficam ali, galera? Aqui nascem os robôs bem cabulosos E eles são muito, muito fortes Tanto que eu vou aproveitar Eu não tenho ferro aqui comigo, mano Nossa, eu não tenho ferro aqui comigo Eu ia aproveitar até pra fazer uma armadura Porque senão esses robôs, eles me derrotam com um tapa, galera Eles me derrotam literalmente com um tapa Tá, mas eu vou tentar fazer uma forma Deles não me derrotar com um tapa Ó, o Jason tá aqui, ó Será que elas derrotam o Jason rápido? Vamos ver Ó, elas tão atacando aqui o Jason Ah, elas são tão de poder Essas que soltam de poder, galera Não são tão bons, não Eu vou tentar invocar outra Calma, calma, calma Jason, sai de mim Vem a quatro braços Vai Será que, será que, ó A quatro braços derrota rápido? Ó, o Jason tem muita vida, galera Ele tem muita vida E eu vou ficar Ó, derrota rápido Nossa Nossa Esses aliens, então Ó, e até XP aqui, ó Ó, nasceu aqui um robô Tá, galera, foi o que eu falei Ó, esse robô aí Já arrancou metade da minha vida, mano Vamos ver se ela Será que a quatro braços derrota? Será? Mano, se ela conseguir, galera Vou falar que ela é forte, tá? Porque vocês viram Esse robô, mano Ele arrancou metade da minha vida Com um tapinha só Nossa, mas ele tem muita vida, né? Derrotou! Mentira que derrotou! Nossa E eu consegui aqui 12 XP Eu acho que eu liberei Todo esse Omnitrix, galera Eu acho que eu liberei Todo esse Omnitrix Porque o último É a massa cinza Beleza Beleza, galera Beleza Bom, a gente concluiu O segundo objetivo Que é liberar todos os aliens Mas agora Eu vou colocar o terceiro plano em ação Mas pra fazer isso Eu preciso chamar Algum amigo meu Pra gente estar conseguindo Fazer esse teste Ufa! Finalmente apareceu Nossa, não sei nem falar Mas é, Rajinx Como você tá? Eu tô muito bem Nossa Conheceu o Omnitrix É do Arditch? É sim É o Arditch É perfeito então Ô, Rajinx Eu acabei de fazer O novo Omnitrix Que chegou hoje Aqui no servidor Que é o Carnitrix Chaquetrix E eu quero perguntar pra você Se ele é forte E depois eu vou tentar Burlar o sistema Mano Eu acho que ele é fraquinho Porque ele tem Chaquetrix, né? Demorou então Tenta lutar contra esse alien aí Nossa, que é isso? Calma aí É o quatro braços Do Carnitrix Chaquetrix Ele tá parecendo o Trigon, não tá? Eu vou com esse, ó Deixa eu ver Vê se ele é forte Vai lá Nossa, ele dá dano Ele é forte? Sabe o que ele tá parecendo, mano? O Mototsuki Ele tá parecendo o pai da Ravenna Meu Deus Do Jogitãs Ó, vou te falar Ele dá muito dano Só que o meu alien tem rejei, né? Ah, é verdade, né? Tá, eu vou trocar aqui Calma aí Calma aí Não, não Ó, então vou fazer uma estratégia Mais roubada ainda, tá? Aí, calma aí Que eu tiro aqui a rubi E chamo junto com a rubi A quatro braços E vê aí E agora Essa rubi já é forte Mas, ah! Meu Deus É forte? Pior que é, velho Tenta pegar o seu alien mais forte aí Só pra ver se tanca Não, eu quero fazer um teste antes Cadê? Carinha, eu tô aqui, ó Tô atrás da minha casa Aqui, ó Nossa, eu tô cego Eu tô vendo aqui você, mano Ah, te achei Meu Deus Ó, eu vou com aquele que eu tinha ido, mano Demorou? Contra essas duas? O piropanta, que ele tem rejei Vamos ver se eu consigo tancar ou não Demorou, vai Bati Eu tapo na água Se pular na água já era, hein Eita Eita Ai, meu Deus Tá Ó, o quatro braços só não tanca, mano Tem que... A diamante tem que me dar dano também Só que a diamante tá na água agora, né? Então Tire os dois e coloca de novo Eu vou... Aqui, ó, aqui, ó Calma aí Se eu vim pra cá eles vêm, eu acho Será? Ó lá, veio, veio, veio Agora dá Toma Vamos lá, vamos lá, vamos lá É a rubi e a quatro braços Será que... É, só a quatro braços não me mata A rubi tem que chegar mais perto, né? É, porque o tapa ali é muito forte No quatro braços Só que o meu regente, tipo, ganha, sabe? Aham Só que o único problema é que a rubi fica ali parada Cara, eu acho que... É, porque ela ataca coisas, viu? Ela não dá tapa, ela ataca Nossa, mas pelo menos é forte, né? Tá, a gente já fez esse teste agora, ó, Rajinks Agora vai ter um teste mais difícil ainda, mano Demorou Rajinks, você vai ter que... Escolhe seu alien mais forte, mano Calma aí Que esse bicho não tá me batendo aqui, ó Já escolhi Demorou Agora você tem que derrotar eu Não os aliens Nossa Olha aí Os aliens me batendo? Aham, porque eu consigo me transformar em alien, ó Toma Eu consigo... Eu consigo me transformar em alien chamado Shacketrix, aí Será que isso daqui é roubado? Nossa, nossa, calma aí É muito roubado, Rajinks? Não, a sorte é que eu tenho o mínimo de regém, mano Toma, toma Eu tiro antes, tô Dá, você já tirou três, só atirar minha Calma Ai, mas eu tiro muito mais, mano Essa quatro braços é muito forte Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma É, fusão, né? Beleza Caraca, mas eu acho que não tem como eu vencer, não, hein? Não, essa quatro braços tá ajudando muito, velho Sério? Dando muito dano Nossa, mas quanto de vida você tá aí? Tô com uma barra só, mano Uma barra só? Ah, o Shacketrix, com mais um Omnitrix, eu consigo, mano, derrotar você, Rajinks Mano, pior que dá mesmo Ó, pega outro alien aí Agora eu vou fazer a teste com o Atômico X agora, mano Nossa, eu acho que não tem ninguém pra tancar isso aí, hein? Você acha? Ó, eu vou fazer o teste, eu tenho pouca vida, mas eu tenho um regém muito absurdo Ó, eu vou invocar a chama aqui, calma aí Ó, invoquei aqui a chama, mas também a quatro braços E agora eu vou fazer o teste, vira o seu mais forte, que eu vou virar o Atômico X, mano Mano, eu vou nesse aqui que o cara testar o regém, velho Demorou, demorou, pode ir? Pode, mano Tá, valendo Dá, dá, e aí, Cris Você tem que querer, mano Calma aí, deixa eu pegar aqui um que vai ter mais vida Você tem que querer, mano, Atômico X é muito forte? Ah, mano, eu acho Nossa, mano, então se eu tô forte assim, Rajinks Se eu juntar com a minha parceira, a gente vira os dois mais fortes do servidor Você sabe quem é minha parceira, né? Mano, eu tô sabendo isso aí Mano, por que você tá estragando o mapa, cara? Tira isso daí, por favor Eu tô sacando, mano Lógico que tem, pega o botão aí Pega o item, aperta shift e botão direito Ah Abre Aprendeu a mágica Aprendeu, né? Gostou, né? Gostou Aham, vai, tá valendo Então, Rajinks Demorou Será que você aguenta? Mano, esse aqui eu aguento um pouquinho, mano Será? Aham Sério? Mas elas duas juntas, mano É chato, velho E a Atômico X é muito forte também Toma, é, não tem como Caraca Então, galera Desse jeito eu consigo concluir até o objetivo secreto Que é usar o Shaquetrix Mais o meu Omnitrix mais forte Que é o Bill Omnitrix, mano Eu tô muito forte, né, Rajinks? Não, pior que tá, velho Bom, mas aí Você gostou desse novo Omnitrix, Rajinks? Mano, eu quero roubar isso aí Eu acho que eu vou fazer ele também Mano, se eu fosse você Eu já ia fazer ele agora Estamos em mais um dia No nosso servidor de Ben 10 E galera, eu acho que alguma coisa esquisita está acontecendo Porque, mano Eu entrei no servidor e eu tô vendo uma coisa ali Que é meio peculiar, cara Tá a garota Shaquetrix ali na frente E tem meio que um altar de casamento, cara Que que é isso? Ai, 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 ai Eu tô vendo que isso daqui não vai prestar E eu só queria entender o porquê meu amigo Terazo tá ali, cara Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu acho que é bom eu chegar perto Ô, meu parceiro Terazo O que que tá acontecendo aqui, mano? Cara, mano Não era pra eu saber Mas pelo que eu vi aqui, mano Cara, tu tá atrasado pelo seu próprio casamento O meu casamento Eu vou casar e eu nem sabia que eu vou casar? Tem a garota Shaquetrix ali esperando, cara Ela tá falando nada, mas... Ela sempre não fala nada Ela é tímida, né, mano? Ela fala poucas palavras comigo, mano Mas... Então... Ela é tímida Mas então quer dizer que eu tô atrasado pro meu próprio casamento? Sim, cara Pelo menos você vai casar, mano Boa sorte Vai na fé Ah, cara Então... Eu não tenho escolha Eu vou ter que... Ô, Terazo Que barulho é esse, mano? O que que tá acontecendo aqui com a vila? Mano, que merda é? Crazy Meu Deus do céu Cara, o Vilgax Mano, mano Cara, o Vilgax O que você tá fazendo aqui, ô seu bunda mole? Cara, eu não tô nem aí Eu vou virar alien aqui direto É verdade É bom virar alien também, mano Calma aí que é bom ficar ligeiro Seus romanos infelizes Vocês acharam mesmo Que eu consegui ter uma comunhão Perante a minha presença Eu, Vilgax O conquistador de 10 mundos Vim aqui Pois eu sou E alguns aliados meus Que vocês estão fazendo coleções de homens Mas dessa vez Eu vim acabar com a graça Não tem Kevin Levin Não tem zumbuza Não tem malé Agora, Vilgax Em pessoa Eu vim acabar com vocês E essa garotinha aqui Nem vale a pena bater nela Até porque eu quero lidar com pessoas Que tem homens de trics poderosos E você fica longe da garota Já que é trics, seu safado Você acha que você vai fazer alguma coisa Com a minha mulher, tio? É, mano Isso aí é talaricagem, tá ligado? É, mas demorou Ô, Terasso Vamos dar uma lição de moral Pra esse cara aqui, mano Mano, sabe o que eu vou, Cris? Eu vou de Dolly Demorou Eu vou de diamante, então Oxi, como eu vim parar aqui? Oxi, crazy Cara, você também foi teleportado? Cara, eu fui, mano Por que a gente tá aqui, velho? Seus vermes Esse não era meu corpo Vai caber Apenas um monograma Daqui 24 horas Eu voltarei Como assim? Ele não vai voltar? Não, ele vai voltar, mano Ô, Terasso Mano, vai se preparar Fica mais forte O mais forte que você conseguir Nessas 24 horas Eu vou ficar o mais forte E a gente tem que defender essa vila Demorou? Eu só tô com medo, Cris Sei lá, ele sequestrar Agora eu vou fazer trics Não, não, não Ele não vai fazer nada, não Pode ficar tranquilo, velho Tá bom, vou deixar com você, então Demorou, demorou É nóis Valeu, valeu Garota Shaguetrix Fica ligeiro Eu não vou deixar o Vilgax Fazer nada contigo Nossa, rapaziada O Vilgax veio atrapalhar O meu casamento E ele quer acabar com tudo Eu tenho um plano perfeito pra parar com ele E eu estou falando do novo Omnitrix que lançou Criativo Tricks Que se faz com Omnitrix modelo X E várias estrelas do Nether Mas assim, galera Talvez eu possa conseguir essas estrelas do Nether, né Da forma mais rápida possível de todas Que no caso é vindo aqui na lojinha do nosso servidor E tentando comprar o máximo de cabeça É 100 por 4 e 500 Então eu acho que eu não vou ter o dinheiro suficiente, galera Até porque aqui na minha carteira eu só tenho 2.399 Ou seja, não é a quantidade suficiente Então eu preciso ir atrás de dinheiro Bom, galera Já que eu preciso ir atrás de dinheiro Eu sei um lugar muito bom que eu posso estar conseguindo dinheiro Mas pra isso Eu vou ter que virar um alien rápido Pra chegar muito veloz nesse lugar que eu tô falando Então por isso eu vou ter que ir a toda velocidade Utilizando o meu XLR8 Que é o alien mais rápido que eu tenho nesse Omnitrix aqui É isso daqui que eu estava procurando, galera Isso é nada mais, nada menos do que Um templo de mutantes E esses mutantes Quando eu derroto eles Dá muito dinheiro Então, bom Eu não vou perder tempo, galera Já que eu tô um pouco tempo corrido Eu já vou virar aqui o quebra-estrelas Que é o quatro braços Vou pegar minha foice de pilhagem Pra tá pegando o máximo de dinheiro possível E olha isso Ele já tá me atacando, cara Esse pilantra aqui já tá me atacando Então vou tentar explodir ele aqui Vamos soltar uma pedra nele também Já que você quer atacar de longe Nossa senhora Olha isso Ele é muito forte, galera Mas se eu não conseguir Oh, meu Deus Se eu não conseguir derrotar um bicho desse Eu não vou conseguir derrotar o Vilgax, né Beleza Vamos lá Tem que chegar perto dele Tem que chegar perto dele Tem que chegar perto Nossa Eu tenho que tentar derrubar ele só com esses poderes, galera Ele não vai estar deixando eu chegar perto Derrubei Derrubei Vamos lá Usa o pisão de pedra Beleza Levanta, levanta Eu tenho que bater nele com isso, galera Eu tenho que bater nele com isso Pra pegar a pilhagem Toma Beleza Derrotei ele com apenas um tapa E ganhei muitos, mano Olha isso Eu ganhei muitos packs de nota de 100 doll Eu acho que todo esse dinheiro Resolve todo o meu problema financeiro, galera Porque se eu guardar esse dinheiro aqui na minha carteira Só colocando dois packs na minha carteira Eu já tenho 18 mil Só que eu não vou colocar o resto Porque eu vou estar utilizando esse dinheiro Pra eu conseguir todas as estrelas do Nerd Eu preciso derrotar oito eaters E galera, pra invocar apenas um eater Eu gasto 100 reais Com esse daqui, então Eu vou gastar, ó Um eater Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito eaters Então só aqui, galera Eu gasto 800 reais Então vamos colocar aqui 800 reais E a cabeça Cada cabeça é 500, galera Então eu vou gastar aqui, ó Mil e quinhentos Três mil reais Seis mil reais Nove mil reais Eu vou gastar o total de Onze mil reais, galera Então eu preciso colocar aqui Mais onze mil reais Desse jeito aqui Eu consigo comprar tudo E agora chegamos na parte Que seria a mais difícil, galera Mas no caso Vai virar a mais fácil Que no caso É derrotar os oito eaters Esse processo É um processo rápido Mas ao mesmo tempo É muito repetitivo Até porque eu tinha que Invocar oito eaters E derrotar os oito Pra tá conseguindo Evoluir o meu Omnitrix Mas eu consegui fazer isso Até que bem rápido Pois o meu Omnitrix É muito poderoso Em pouco tempo Eu consegui derrotar os eaters Prontinho, rapaziada Consegui derrotar Todos os eaters, véi Desse jeito Eu vou tá conseguindo As oito estrelas do Nether Que eu preciso E agora Juntando o Omnitrix Modelo X Que eu tenho Mais as oito estrelas do Nether Eu consigo fazer O Omnitrix Do Criativo Reza a lenda que Esse é o Omnitrix Mais forte de todos Mas ao equipar ele Tem um mini problema Galera Eu não posso me transformar Em nenhum alienígena Até porque O meu XP foi zerado Cada XP No nosso servidor de Ben 10 É um alien Mas também tem outra coisa Que eu preciso também Galera Que no caso É o like de vocês Se vocês estão assistindo esse vídeo Até agora E tá curtindo Deixa o like Que ajuda muito O crescimento do canal E se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E desse jeito você não perde nenhum Então demorou galera Eu preciso tá liberando Os aliens desse Omnitrix Então já não vou perder tempo não Eu vou vir aqui pro mar Pra ver se eu já consigo Tá pegando pelo menos Um de XP Galera Com um de XP Cara Esse Omnitrix é muito forte Eu tenho que liberar um alien Que seja tipo Muito cabuloso Tá errado Aquele alien que seja O absurdo do absurdo Então vamos derrotar aqui Esses peixinhos Porque os peixes Dá muito XP no Minecraft E eu acho que só com esses peixes Que eu derrotei aqui galera Eu já consigo tá pegando Pelo menos o meu primeiro XP Vamos lá Falta só mais um pouquinho De XP que tá por aqui E se não tiver galera Tem um Drawned ali na frente Se eu não conseguir o XP Que vai me ajudar Mas consegui aqui Meu primeiro XP E vamos ver qual o primeiro alien Que eu liberei Que isso galera Só de ativar o Omnitrix Mano Eu já fico com uma força E uma vida absurda Mas o primeiro alien É o Chama Caraca moleque Ele se chama Ele é cabuloso mano Eu ainda não tenho os poderes Do Chama liberado Porque eu tô sem XP Mas eu já vou aproveitar ali E vou derrotar um Drawned galera Tem aqui eu acho que outro Drawned Tem dois Drawned Só pra eu conseguir dois XP Nossa é um tapa no Drawned galera É um tapa no Drawned Porque com dois XP Vai ficar muito mais fácil De eu liberar os outros aliens né Eu não sei quantos aliens Tem nesse Omnitrix Mas beleza ó Vamos ver Peguei dois XP O segundo alien desse Omnitrix É o Destruidor de Mundos Que no caso É esse quatro braços Cabuloso do Cabuloso galera Caraca moleque Olha esses quatro braços Tem mais alguns bichos aqui Pra eu derrotar Ó tem esses É Scrabby Nem sei o nome desse daqui É Caranguejo né Tem esses Caranguejo aqui Que dá muito TP galera E eu vou derrotar eles aqui Pra conseguir o máximo de TP possível Da melhor velocidade né mano Porque já já ouviu o Gax volta Eu não quero que ouviu o Gax volta não Mas já tô aqui com três XP E beleza Três de XP eu acho que já é mais do que o suficiente Pra eu tá indo farmar em outro lugar melhor Um lugar que seja mais forte ainda galera Pra tá testando a força desse Omnitrix Eu vou farmar no Nether Porque nesse modpack que a gente tá jogando O Nether é absurdo de roubado Tipo muito surreal Vocês vão entender essa parada galera Entrei aqui no Nether ó E descendo aqui Talvez eu já consiga até encontrar Alguns mutantes mano Porque primeiro que já tem aqui Um esqueleto mal nada a ver galera Tem esse esqueleto aqui ó Que nem é pra nascer aqui Mas já vou derrotar ele E se liga Não peguei nada de XP Ô tristeza Mas pelo que eu saiba galera O Nether é embaçadíssimo Pra tá farmando tá Até então ele tava bem embaçado Talvez só porque eu falei isso Ele esteja ficando um pouco difícil né Ô Creeper É Enderman né Sério que você tem audácia de me bater O que acontece contigo cara Você só vai me dar XP Acho que eu vou derrotar Todos esses Zombies Pigments galera Porque eles também dão muito XP né cara Eu queria estar enfrentando os mutantes Os monstros mais cabulosos Que nascem aqui no Nether Mas não tá nascendo nenhum monstro cabulosos Então eu vou ter que ficar Farmando aqui ó Com esses Zombies Pigments mesmo Pelo menos eu já tô aqui galera Com 6 de XP agora ó Vamos lá pegar aqui o 6 de XP Perfeito Vamos testar os aliens agora que eu tenho Porque agora eu liberei o Congela Nether Nossa que é o Friagem Muito rápido Tenho também aqui a Radiação Universal Que é o NRG Será que eu posso sair? Caraca eu posso sair ainda moleque Que louco E temos o Tempo Infinito Que é o Contratempo Que isso mano O cara tá de bengala velho É mó veinho Que isso Tá eu vou aproveitar que eu tô aqui no Nether Vou não tá usando o Congela Nether galera E eu vou tá procurando aqui alguns lugares Pra tá farmando Tipo não alguns lugares Mas eu vou ver se eu encontro algum monstro Daqui mesmo Do próprio Nether Porque normalmente rapaziada O Nether nasce muito monstro cara Nasce muito Bichas que são cabulosos Só porque eu falei Não tá nascendo mesmo cara Mas era pra tá nascendo Eu só não sei porque o voo Desse Friagem tá tão lento mano Talvez nem compense você voar com Friagem Porque ele correr nesse absurdo aqui De velocidade correndo O problema é que tá Como eu vou encontrar Ah encontrei Encontrei galera Encontrei Eu falei que aqui no Nether Tem uns monstros bem cabulosos Vou até tá usando aqui Essa espada de ouro Olha aqui ó Vai tomar só uma se pá Vamos lá Não ele é forte hein Ele é forte hein Mas toma aqui Deixar derrotar ele Nasceu dois dele Nasceu dois Nasceu dois monstros aqui Boa Então eu vou conseguir derrotar Dois monstros pelo menos Vou testar aqui a força Do Friagem Eles tão brigando entre si Então isso daqui é bom pra mim Vamos lá Quero só derrotar aqui o primeiro Cara o bom que é machado Pra derrotar esses bichos aqui É machado né Vamos lá Derrotei um E derrotei o segundo Quero pegar mais XP 16 de XP Cara que isso Vamos ver com esse daqui Caiu no chão Um XP 28 31 de XP galera Eu sabia que o Nether Seria o melhor lugar Pra eu tá farmando E agora que eu tô aqui Na minha casa rapaziada Eu posso tá mostrando Todos os aliens que eu liberei Que no caso eu liberei também O criativo Que Meu Jesus amado Eu acho que isso daqui Era pra ser galera Meu Deus É o que? Vários aliens X Se liga nesse modo aqui galera É muitos aliens X mano Caraca Será que é o modo mais forte de todos? Eu não sei porque eu tenho mais um alien E esse alien aqui se chama criativo também Vamos botar aqui pra ver Oxi É duas vezes o mesmo alien galera Caraca Bom Então desse jeito aqui Eu liberei 100% do Omnitrix E eu acho que com esse alien aqui O Vilgax não vai tá clicando comigo cara Então pode vir Vilgax Pode vir quente Que agora eu estou fervendo Mas antes da luta com o Vilgax É óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos É o André Gonçalves Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Utilizando vários Omnitrix E ele escreveu que tá na hora de virar herói Temos também o desenho do Dica Siqueira Que fez o desenho do Crazy 1007 Utilizando dois Omnitrix no seu pulso Esse desenho tá sensacional Teremos também o Duzin 10k O Tony Tony Chopper 0839 E também o Braga Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem tá se perguntando Crave como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem No nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira Que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Paint Tudo Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy 1007 Que sou eu E agora que vocês já sabem As duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Efésios 30 20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos Ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós Apenas um ser capaz de fazer tudo aquilo que pedimos Ou além do que imaginamos E esse ser é Deus galera Então é sempre bom você saber quem é o Deus Todo-Poderoso E aí Crazy Caramba E aí tudo bom? Mano eu tô bem porque eu acabei de fazer um Omnitrix muito forte cara Cara peraí Não é possível que você fez o mesmo que o que eu fiz Ah cara Mentes brilhantes pensam parecidas né Mano a gente tá muito forte Ô Crazy você não tá entendendo Eu derrotei Sabe aquele dragão Sim sim Eu acho que é o Calamidade Não é Calamidade Qual o nome dele? Não Não O nome dele é Alguma coisa Ah o que fica no castelo Sim sim Mano Olha isso aqui Por que? Eu consigo parar o tempo e controlar o tempo Olha aqui Ah o contratempo Ah É da hora Eu gosto do destruidor de mundo Se liga Cê é louco Cê tá louco Deixa eu ver aqui Deixa lá Radiação universal Seus lames insolentes Olhe para o lado Meu Deus Olha eu vi o Gex ali mano Mano Eu vi o Gex Peraí Eterazo O que? Criativo Nossa Será que se for nas vezes com o Criativo A gente consegue vencer ele? Vamos lá então Crazy Mano eu vou acabar com esse bicho Calma aí Calma aí que ele tá do lado Da garota Chequetrix mano Meu Deus Toma Tira ele então Calma aí Nossa ele caiu no buraco aqui Ele caiu no buraco aqui Pô pelo menos no buraco a gente consegue bater nele Tá o Eater Ah aí você deixou o Eater foi em mim Ô bunda mole Não mas deixei nele também ô Gabitão É verdade é verdade Mas caraca Ô o Vilgax tem muita vida velho Evita Calma calma Eu só não uso o buraco negro Eu acho que nem tem buraco negro aqui né Não é o Eater Beleza então Tá tranquilo Tá tranquilo É bom que ele não dá dano né Cara ele que não exige nem era muito rápido Cara esse Omnitrix é muito forte mano Muito muito mesmo cara É o Criativo né É É o Omnitrix do Criativo O Vilgax não vai ter vez cara Essa ideia é pra ele nunca mais ameaçar a mulher dos outros Não é verdade mano Exatamente E também dominar o nosso mundo É porque Olha o tanto de vilão que ele trouxe pra gente É verdade né Eu não tinha pensado por esse lado Nossa mas Terazo Ele tem muita vida Nossa o Kevin Você quer pelo Kevin Você tem uma espada aí Você tem uma espada aí Cara eu tenho Calma aí Pega então a espadona Pega a espadona Vamos bater nele com a espadona Toma 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 Ele tá dando dano Nossa Eu também tô tomando muito dano Eu acho que ele ficou mais forte Ô você conseguiu derrotar o Vilgax mano Conseguimos A gente conseguiu Caraca Finalmente Então quer dizer que tudo acabou Eu acho que sim mano Não acabou os seus rems Esse não era No poder completo Eu voltarei Eita Terazo É cara Então acabou mano Eu acho que a gente vai ter mais trabalho Pra resolver então Estamos em mais um dia No nosso servidor de Ben 10 Mas eu acho que as coisas Não andam muito bom não Até porque galera Muitas coisas aconteceu recentemente Eu vou começar explicando Desde o começo Eu estava jogando normalmente No meu servidor de Ben 10 Até que uma garota apareceu Se denominando como Garota Shaquetrix E ela me fez um desafio E muitas coisas aconteceu A partir dali Ela foi raptada pelo albido E eu salvei ela E depois que eu salvei ela Ela me deu um beijo Mas não é só isso não galera Porque um pouquinho depois Ela me pediu em casamento E até hoje Eu não aceitei Só que recentemente Eu entrei pra jogar No meu servidor de Ben 10 E tinha simplesmente Um altar de casamento E eu acho que era pra eu me casar Só que do nada O Vilgax invadiu e destruiu tudo Porém eu e meu amigo Terasus Juntamos forças E conseguimos derrotar o Vilgax Mas ele falou que ia voltar E pelo que eu tô vendo galera O altar voltou Tá ali E a garota Shaquetrix Tá do mesmo jeito Então eu acho que as coisas Segue tudo normal Na real Seguia tudo normal Até que isso aconteceu Os senhores inferiores Eu falei que eu iria voltar Até porque eu sou o Vilgax Um conquistador de 10 mundos E dessa vez Eu estou com todo O meu poder E pra começar a minha vingança Eu vou retirar Tudo que vocês têm Os preciosos Homem e Trix Oxi Rapaziada Eu perdi todos os meus itens Eu não tenho mais nada Cara Você perdeu seus itens também? Cara Eu perdi Eu não tenho mais nada Foi o Vilgax Olha ali O safado Mano Ah velho Cara Ah maldito Mano Eu perdi tudo Mas peraí Eu acho que a garota Chaquetrix não perdeu Crazy Eu também perdi meus itens E meu Omnitrix Eu estou a ser o inicial mesmo Ah A garota Chaquetrix Então quer dizer que você Perdeu seus itens Mas o seu Omnitrix Só voltou a um mais fraco Quando você não está com o Omnitrix Mais forte É isso? É Pelo menos ela tem Omnitrix Né Crazy Agora a gente está tudo Então E eu acho que foi a primeira vez Que você ouviu a voz dela Né É É bonita né Oh Para aí mano Aê Valeu garota Chaquetrix Senhoras inferiores Para de me ignorar E brincar Bom Para acabar com todo esse servidor Eu não aguento mais nada Relacionado ao Omniverse Amigos Eu acho que a gente Vai precisar se preparar Porque o Vilgax está doido Amigos nada Eu não os casamento Tá 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 Garota Chaquetrix Eu prometo Que se a gente acabar Com todo esse mal Eu me caso com você Que a acumulação é essa mano Faz igual o Goku e o Vegeta Faz a fusão e vira um Bom Eu acho que Eu perdi os meus itens Mas eu não sei se eu perdi Meus Omnitrix Cara Eu acho que é bom eu conferir Será que você perdeu Seus Omnitrix? O que? Cara Eu não sei Cadê? Vixe Terazo É sério Mano Então o Vilgax vai voltar Obrigado Terazo Por quase acabar com a minha vida Sem nem precisar do Vilgax Cara Então quer dizer Terazo Que eu perdi meus Omnitrix Você perdeu os seus também? Você tem algum lugar Que você tinha seus Omnitrix? Então Crazy Eu tinha que te mostrar um negócio Cara Vem cá Garotinha Pode vir também Então você sabia Que coletiva Saga do Bozumbo Essa Paulnou essa Cabida de um bozo Sim Ele que colocou Não que spawnou Ele fez no caso Então vem cá Mano Eu não sei como você nunca percebeu Eu já estou com pouca vida Não tenho nem comida Mano Você estava usando a cabeça do Zombozo Como base? É Cadê meus Omnitrix? É Terazo Tinta me informar Que você perdeu os seus também Bom Assim Terazo O Vilgax vai voltar E todos nós Precisamos ficar mais fortes Então eu acho que Eu vou fazer um Omnitrix Poderoso o suficiente Para estar enfrentando o Vilgax E que seja rápido de fazer Já que eu não tenho os meus itens Eu recomendo você fazer a mesma coisa Cara É galera Está cada vez ficando mais delicado Mas bom Eu quero me casar Então por isso que eu vou derrotar o Vilgax E para derrotar o Vilgax Eu pensei em um Omnitrix perfeito Estou falando nada mais nada menos Do Bio Omnitrix O Omnitrix do Ben 10.000 Cara Eu estou pensando em fazer esse relógio Justamente por conta de um Alien em específico E eu acho que vocês sabem quem é Mas para fazer esse relógio galera É uma tarefa muito difícil Porque precisa fazer Dois Omnitrix definitivo E o Omnitrix definitivo Se faz com Upgrade Core Com o núcleo Do Omnitrix de Upgrade Ele não é difícil Mas também não é fácil Por quê? Porque eu preciso fazer Dois Omnitrix recalibrado E para fazer o Omnitrix recalibrado Galera Eu tenho que fazer O protótipo do Omnitrix Que no caso É esse daqui Eu acho que eu já consigo fazer ele Eu vou preparar tudo Para fazer já dois Que no caso É o que eu preciso O problema é Eu não sei se meus ferros Vão ser o suficiente Galera Mas beleza Eu tenho que fazer aqui Essas Iron Plates Já vou preparar também E vou fazer duas tesouras Que eu preciso Perfeito Vou vir aqui O Vilgax ele foi meio buro Galera Porque ele poderia muito bem Ter simplesmente Oh eu tenho até comida mano Mas ele poderia ter vindo aqui Simplesmente E ter arrancado meus baús de mim né Tipo Ele tirou meus Omnitrix Mas não tirou minha força Porque eu tenho muito baú forte Que eu farmei Durante todo esse tempo de servidor Até porque faz três meses Que a gente joga nesse servidor Então beleza galera Já vamos preparar aqui Para estar fazendo os Omnitrix E eu preciso pegar um pouco de areia No caso eu preciso de apenas duas areias Perfeito Enquanto vai esquentando aqui galera Eu preciso ver como se faz o Omnitrix Core Que no caso é o núcleo E o núcleo se faz com DNA cristal Ferro E um vidro Para fazer os DNA cristal Eu preciso só de farinha de osso E farinha de osso galera Eu consigo com isso daqui ó Porque eu tenho muitos ossos aqui Então vamos fazer até que bastante farinha de osso Vou fazer aqui o DNA cristal E agora pegando os vidros Eu vou fazer aqui um núcleo de um Omnitrix Perfeito Eu preciso fazer Iron Plates Para estar fazendo um Omnichip Que falta algumas coisinhas Que no caso é essa linha Eu vou precisar de duas linhas E meu Deus galera Eu acho que meus ferros Vai dar literalmente exato Para estar fazendo o que eu quero Na real ainda vai faltar um pouquinho Mas beleza Vamos fazer aqui mais cristal Vou fazer o Omnichip E se eu não me engano Desse jeito aqui Eu já consigo fazer o Omnitrix Prototipo Vamos ver Não Tá faltando mais um Iron Plates Galera Será que eu não tenho mais ferro? Nossa Eu não tenho mais ferro cara Que azar Vou ter que conseguir ferro velho Eu vou ver se alguma dessas casas aqui Do servidor tem ferro galera Vamos ver se nessa casa aqui tem E tem 17 ferros Perfeito Tá agora com esses ferros aqui galera Eu preciso fazer mais dois Iron Plates Desse jeito aqui E agora eu vou até utilizar aqui Para fazer o Omnitrix Prototipo Bom se eu não me engano Eu tenho 100% desse Omnitrix Então vamos tentar se transformar Em qualquer alien Oxi Por que não tá indo? E ele tá vermelho também cara Que estranho Ah galera Além de eu ter perdido meus Omnitrix Foi resetado Eu não tenho nenhum alien E no nosso servidor Cada XP é um alien do Omnitrix Então eu preciso ganhar o meu primeiro XP Para estar liberando os meus aliens Cara Eu vou aproveitar aqui E pior que eu não tenho praticamente nada Porque senão eu ia fazer uma espada Mas nem espada eu tenho Para conseguir derrotar algum monstro Porque eu já acho que eu já vou derrotar Esses Esses Zombie Pigmen aqui galera Porque bom Nem era para eles estar aqui Então eu acho que derrotar eles são justos Tá Eu vou aproveitar aqui galera Eu vou fazer uma espada de ferro E também eu vou fazer um peitoral Eu sei que meu ferro tá em falta Mas eu sei uma forma de eu conseguir mais ferros Mas eu preciso ganhar o meu primeiro XP E eu tenho certeza que esse Zombie Pigmen aqui Vai ser crucial para eu ganhar meu primeiro XP galera Vamos lá E quase mano Ele não deu um XP cara Que azar Será que eu encontro mais um mob por aqui Que dê XP galera Ah mano Eu acho que infelizmente Eu vou vir aqui na minha fazendinha né Até porque o rebanho já tá cheio Nem sei se o nome disso é rebanho Mas eu vou conseguir meu primeiro XP aqui Perfeito Um de XP E com esse um de XP Eu consigo me transformar no chama galera É o primeiro alien do Omnitrix Tá agora que eu tenho aqui o chama Eu vou atrás de algum robô gigante Pra tá conseguindo pegar mais ferro galera Porque eu preciso tá fazendo dois Omnitrix protótipo Porque vocês vão entender o que que eu tô tentando fazer Eu não sei se eu tô confuso Mas eu quero explicar de uma forma melhor Mas pra isso eu tenho que derrotar um robô Esse robô aqui galera É esse robô que eu preciso derrotar Espero que o chama derrote ele facinho Eu já tô até jogando aqui uns poderes de fogo Mas quando eu chegar lá ele já tá com pouca vida galera Porque esses robôs aqui são bem fortes e bem resistentes Olha ele já tá vindo pra cima de mim Toma Vamos lá Tentar derrotar ele Até agora ele não me acertou nenhum hit galera Então tá tranquilo Até agora Estamos tranquilos O Jason vai vir aqui pra atrapalhar né galera Ô Jason Sai fora Jason Eu quero só derrotar esse robô aqui Jason Mas foi o que eu falei galera O robô ele é muito resistente cara Ih derrotei o robô E ele dropou aqui um bloco de ferro Isso daqui já vai ajudar muito a minha vida Acho que é mais do que eu nem Nossa não Ele dropou muito mais galera Tô com 45 aqui Arras de ferro Então ele não dropou só um bloco não Ele dropou bastante coisa E como eu já tinha todos os itens comigo Eu fiz outro Omnitrix protótipo Até porque eu precisava de dois Pra tá fazendo o Biominitrix Perfeito galera Tenho dois Omnitrix Agora que eu tenho dois Omnitrix Eu preciso pegar o núcleo avançado deles E pra eu conseguir pegar o núcleo avançado do Omnitrix Eu tenho que evoluir esse Omnitrix pro recalibrado Mas pro meu Omnitrix inicial virar o recalibrado Eu tenho que chegar no 40 de XP Sim galera Isso daqui vai dar um baita trabalho Mas eu tenho uma farm de XP E essa farm de XP rapaziada Oxi O que a garota O que a garota Ah ela já Você já recalibrou seu Omnitrix? Que isso Eu já tô quase evoluindo o meu também Eu vou agora na farm de XP Pra evoluir ele Toma cuidado aí Garota O que eu tô vendo Você tá mais forte que eu já É galera Meus amigos já estão começando a ficar forte Eu não posso ficar pra trás Porque eu vi o Gax vai chegar Bom Então já que eu não posso perder tempo rapaziada Eu vou me transformar aqui no chama E vou vir aqui nessa fábrica de robôs Porque nessa fábrica de robôs galera Nascem uns robôs muito Mas muito forte E que dá muito XP cara É um dos melhores lugares de todos pra farmar É só esperar aqui um tempinho Que eles já nascem Acabou de nascer um galera Eles são até que fortes Vai demorar um pouco pra eu derrotar com chama Mas vocês vão ver o tanto de XP Que eu vou ganhar derrotando apenas um galera Se liga Olha aí Eles são fortes Quebrou a minha espada Mas vamos lá que dá pra derrotar galera Dá pra derrotar O chama derrota Derrotei E com um eu já ganhei 10 de XP galera Apenas um me deu 10 de XP E com 10 de XP Eu já liberei toda essa página aqui Porém Eu vou tá usando o diamante pra farmar galera Ele é o melhor alien pra tá farmando aqui dentro E agora que eu tenho o diamante Minha missão ficou muito mais fácil Porque ele é um dos aliens mais resistentes De todo o Omnitrix E muito poderoso Então me ajudou muito nesse momento de farmar XP Rapaziada Eu consegui aqui 46 de XP Então tirando aqui o meu Omnitrix Eu venho aqui na configuração E eu tenho a opção de recalibrar ele E eu perdi quase todo o meu XP Porém eu fiquei com 6 de XP E ainda tenho alguns aliens Sendo o fogo fato O hernomossauro O friagem O eco eco O diamante Que é mais forte do que o outro E por último O macaco aranha Mas bom galera Eu vou usar aqui o diamante Pra chegar mais uma vez No 40 de XP Porque eu preciso Tá recalibrando dois Omnitrix Não apenas um Então é só eu voltar lá Pra farm de XP E repetir o processo Dois mil anos depois Bom rapaziada Estou aqui com 49 de XP Então eu vou pegar aqui Meu outro Omnitrix Protótipo O prototipo E vamos recalibrar Mais um Perfeito E agora eu tenho dois Omnitrix Recalibrado Bom Eu não sei que com esse XP Aqui que eu tenho Eu consigo destruir ele É Eu não consigo destruir Eu preciso chegar mais uma vez No 40 de XP Galera Porque pra eu pegar o núcleo Do Omnitrix Avançado Eu tenho que destruir O meu Omnitrix Então eu vou ter que destruir Dois Omnitrix E pra fazer isso galera Eu vou precisar pegar Mais uma vez 40 de XP E meu Deus Tem um monstro aqui Muito cabuloso mano Ah ele não fez isso Ah ele não Meu Ah ele não fez isso mano Ele não fez Cara É sério que você conseguiu Estragar a nossa única Fonte de farms É então Eu ia falar nesse vídeo agora Que eu preciso Mano Eu não entendi nada Que você falou Tá ligado Mas beleza Eu vou ter razão Beleza Eu vou ter que descobrir Outro lugar pra farmar Muito obrigado Não 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 precisa não Cara Depois de você ter Não Eu vou embora Eu vou embora Sai de perto Por que você tá me atacando Eu vou embora Eu vou embora Cara Você estraga Eu tô triste mano Você estragou O único lugar de farmar Cara Eu não sei se isso daí É aliado ou inimigo galera Mas eu vou ter que procurar Outra torre de robô Porque eu preciso pegar Mais 80 levels de XP Eu tenho pouco tempo E o cara conseguiu estragar A nossa única fonte De farms de XP Fácil velho Eu me pergunto Como uma pessoa consegue ser assim Eu não sei como Mas o Terasa é assim Mas beleza galera Já que eu tô aqui com a Raya Jato Que é o alien mais rápido Do Omnitrix Eu vou procurar Outro daquelas torres Porque pode ser que eu consiga encontrar Outra farm de XP rápido Seja derrotando alguns Minotauros Ou seja encontrando outros Daqueles robôs Não sei Mas eu preciso estar encontrando Alguma coisa que me dá muito XP galera 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 eu não achei o lugar de robôs Mas eu achei essa estrutura aqui Que nasce muitos Minotauros E esses Minotauros Eles são mais fracos Do que o Opa calma aí Meu Deus do céu O que é isso Eles são mais fracos Do que aqueles robôs Mas eles nascem em mais quantidade E olha aí ó Com dois tapas Eu derroto um E ele me dropa um de XP galera Mais ou menos Cada um dá um XP Então derrotando uns 40 Desse Minotauro Tem spawn tanto em cima Quanto embaixo Então é bem mais rápido Para eu farmar ó Eles nascem de monte E cada um dando um XP Eu tenho que derrotar Mais ou menos uns 40 Minotauros Mas como eu sou o Ben 10 né Pô Tem um Omnitrix aqui O universo no meu pulso É que não vai ser uma tarefa difícil não galera Olha aí ó É muito fácil derrotar esses bichos Tadinhas Dois mil anos depois Rapaziadinha Tá demorando um pouquinho mais Para eu conseguir esses 40 XP né Até porque Eles não dropam a mesma quantidade Do que aqueles robôs Porém eles nascem Em maior número né Então acabou dando uma igualada Olha o tanto que nasce galera Tipo eles nascem bastante mesmo Então acabou sendo tranquilo Para mim farmar né Falta só um XP Aí eu acho que eu vou conseguir Perfeito 40 XP Agora eu preciso encontrar uma água Talvez essa água aqui galera Tá ótimo né Vamos ver se vai dar certo Tá vindo uns Minotauros pra cá Mas eu acho que vai dar certo Ó Configuração Modo auto destruição Peguei o núcleo Ufa Tô com 40 XP ainda Perfeito Aê Perfeito rapaziada Consegui voltar aqui Para a vila dos Youtubers Vou vir aqui no mar E vamos Explodir mais um Omnitrix Agora que eu tenho dois Omnitrix Core recalibrado galera Eu tenho que tá fazendo O upgrade Que falta diamante Por favor que eu tenha Eu não tenho diamante Ai será que eu não tenho diamante Pô desculpa aí meu mano vendedor Mas o mundo está em perigo Cara E eu não vou pagar pelos diamantes Porque eu vou salvar o universo Então só vou pegar esses diamantes Aqui mesmo cara Vou pegar os dois que eu preciso E é isso mano Já pensou galera Eu tenho que pagar Para salvar o universo Pô não dá né Não dá Mas beleza Desse jeito eu consigo aqui Fazer dois upgrade Os núcleos de upgrade E com esses núcleos de upgrade Galera Eu posso tá fazendo aqui O Omnitrix definitivo Só falta o Omnichip E esses DNA ao cristal Tá vendo eu evoluindo né Garota Shaker Tricks Estou ficando forte O que? Meu Deus Garota Shaker Tricks Calma aí que eu não tenho Omnitrix ainda Tá Se esconde aí Se esconde aí Eu vou ter que fazer aqui Blocos Beleza fiz quatro blocos Preciso fazer mais blocos aqui Beleza fiz oito blocos Vou pegar as esmeraldas E eu não sei se eu tenho Ferro suficiente Garota Shaker Tricks Eu não sei se eu tenho Ferro suficiente Para fazer isso Tá mas se eu fazer Só um Omnitrix Já é o suficiente Pelo menos Só um Omnitrix É o que eu preciso Mas eu acho que não vai dar Hum Garota Shaker Tricks Eu vou ter que me arriscar E lá pra fora Sem ter Omnitrix mesmo Pera aí Tá espero que algum Dos meus amigos Tenha ferro Beleza Vamos subir aqui de novo Nessa casa Aqui não tem ferro Mas aqui no ar de cima Tem vários e vários baús Ih vamos ver Calma 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 Cadê 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 Aí aqui tem Nossa já tem Omnichip Aqui já tem Omnichip Cara Beleza Eu consigo fazer aqui Um Omnitrix definitivo Só que aquela galera Colocando ele Eu já tô zerado de XP Ou seja Ah ele tá vindo ali Pra cima de mim Eu não posso usar alien Então eu vou tentar derrotar Cara eu não tenho mais nem ferro Cara eu gastei todos meus ferros Calma aí eu vou subir Vou pegar mais Que aqui Nossa tem muito Tem muito Oh o que foi Ah obrigado 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 Isso é muito gentil Garota Shaker Tricks Valeu Tá vou fazer aqui uma espadinha E é isso galera Posso pressentir o perigo e o caos Vou tentar derrotar esses robôs Sem ter alien mano Sem ter alien Só que o único problema É que eles voam bastante Se eles ficassem no chão Eu ia conseguir derrotar Eu vou atrás de XP Da maneira que eu sempre fiz cara Pulando no mar Porque os peixes Dão muito muito XP No Minecraft O problema é que Galera Hoje o mar não tá pra peixe não mano Caraca Cadê os peixes daqui velho Tem robô Mas não tem Ah mas tem um Drowned Ah derrotando apenas um Drowned Talvez eu consiga esse um XP galera Vamos lá Derrotei o Drowned Cadê o XP Ai não deu um XP Mas tem uns pedacinhos Um XP pelo mar Talvez eles me deem um XP galera Não deu também E olha isso Até agora não nasceu nenhum peixe Rapaziada Nasceu só porque eu falei Boa Vamos derrotar esses dois peixes E já vou pegar aqui O meu um de XP Perfeito Eu tenho um XP E com esse um de XP galera Meu primeiro alien É o chama Eu tenho que sair aqui Da água né Porque senão o chama Fica com fraqueza Aê Boa Sai da água Beleza Agora eu posso tá derrotando Esses robôs aqui do Vilgax Só usando o poderzinho do chama Caraca mano Por que o Vilgax Será que tá colocando Esses bichos aqui não Porque eu sei né Aê derrotei um Vou pegar o XP Olha isso Você chamou a Ernomossaura Cara a Ernomossaura é muito bonita Mas vamos lá Tentar derrotar ali Aquele lá Ele tá muito longe Será que eu consigo acertar ele? Tô conseguindo acertar Mas ele tá muito longe Nossa mas a minha mira aqui galera Tá em dia hein Tô acertando várias Perfeito Derrotei mais um Não não bate em mim não Agora ela vai me bater Calma aí calma aí Calma aí Vamos lá Dois de XP Dois de XP Garota Shacketrix Liberei também o Quatro Braços Que foi? Que foi? O que você quer mostrar? Tá eu não tô te entendendo Calma aí que eu não consigo Eu não consigo passar Eita Preula Tá galera Com isso daqui eu não contava Eu vou tentar explodir todos esses daqui Com a Palma do Quatro Braços Caraca mano O que você colocou até na minha casa velho Que miserável O bom que eu tô ganhando muito XP com isso rapaziada Já tem aqui 3 de XP Falta só mais um aqui pra derrotar E derrotei todos Perfeito Tô com 3 de XP E agora eu liberei Ah mano Mais um vilão Tá Eu vou lutar com os danos diamante Toma Oi Vamos vamos aí Ernomossaura Me ajude Cuidado aí garota Shacketrix Cuidado aí Beleza Vamos derrotar o 7-7 Caraca Para de mirar na garota Shacketrix Maluco Toma Ó o bom que ele tá mirando na garota Shacketrix Galera Então eu tô conseguindo acertar ele Perfeito Derrotei Ufa Acho que acabou né Será que eu consigo fazer meu outro Omnitrix Ah eu acho que sim Acho que sim Ernomossaura aí também tá aí Ela é muito forte Meleza rapaziada Que caos mano Que caos O mundo tá uma loucura Tá eu preciso fazer outro Omnitrix galera E pra isso eu já tenho tudo Eu acho Não falta só dois Omnichips E pra fazer os Omnichips Eu vou precisar disso daqui E tá faltando só os cristais Tá vamos fazer aqui os cristais Ah e tá faltando também mais algumas coisinhas galera Agora é certeza que não vai faltar rapaziada Agora é certeza que não vai faltar Porque eu fiz aqui uma linha Com essa linha eu fiz os Iron Plates Fiz mais Omnichip E desse jeito aqui eu faço mais um Omnitrix definitivo E agora eu preciso fazer quatro desse E junto E tá faltando o que Nossa tá faltando só mais dois cara Tá Tá faltando só Ah só pode mil galera Aqui é feijão com arroz Olha isso daqui ó Já era rapaziada Já era rapaziada Viu Omnitrix está feito moleque Agora eu finalmente tenho o relógio do Ben 10.000 Porém eu tenho o mesmo problema de conseguir level né galera Isso que é o complicado cara Conseguir cada vez mais levels Bom pra tá mostrando a força desse Omnitrix aqui Eu já vou pegar meu primeiro XP Meu Deus Olha a garota Shacktrix aqui Que loucura Tá eu vou pegar meu primeiro XP Derrotando algumas ovelhas mesmo Essas ovelhinhas aqui do meu rebanho Tá será que eu consegui um XP Ainda não E beleza Agora eu consegui um de XP galera Ô para de me bater E agora que eu tenho um XP Eu liberei um alien normal Que o primeiro é o chama E também liberei uma fusão E a primeira fusão galera Já é o que eu queria O Atômico X Mano vocês vão ver o absurdo De nível de força galera Vocês vão ver o absurdo Eu vou até ali no templo De mutantes Pra vocês verem o nível de força Do Atômico X mano Ele é bizarro Ele é bizarro Aqui rapaziada Era um templo de mutantes Normalmente sempre nascia mutantes Tá nascendo ainda Pô sem querer eu tinha destruído esse templo E ele continua nascendo mutantes Mas se liga mano Tô aqui com a minha espadinha Ele vai tomar um sal né Tomou Apenas um tapa Eu derroto o mutante É que ele tem três vidas galera Olha lá Aí quando ele fica piscando assim Ele tá com a vida infinita Na real com a resistência infinita Mas ó Parou de piscar Vai tomar um também Ele vai levantar e vai tomar um Galera O Atômico X tem regeneração também Porque eu tô Eu não comi Mas se você comer Você vai regenerar toda a vida Olha lá Já era galera Derrotado Derrotado E além dele ser derrotado Ele me dropou muito XP E com esse XP aqui Eu liberei diversas fusões E talvez eu nem utilize O Atômico X galera Porque esse Omnitrix É muito absurdo Eu posso tá utilizando aqui O Glutãozão Que não é tão bom Mas beleza Cancela ele Eu posso tá utilizando aqui Esse que eu queria ver ó Tem o Crash Shocker Mas ele pô Não é tão bom Mas o que eu queria tá vendo É esse aqui ó galera Quatro Ernomossauro Que é bizarro de forte E tenho também aqui O outro alien Que talvez é ele Que eu vou usar O Gosmosauro Por que o Gosmosauro? Ele tem simplesmente Regeneração 6 Então galera Independente do tapa Que eu tome Ele vai regenerar Porque o Gosma Ele é o alien do Ben 10 Que tem a maior regeneração E olha isso daqui Tá ligado? Tipo Pô Não tem como galera É a força do Ernomossauro Com a regeneração do Gosma Esse é o nível de força Do Omnitrix do Ben 10.000 Isso é surreal Isso é absurdo É galera Tava tudo indo normal Mas ele voltou Amigos Ele voltou Vocês estão prontos? Cara Estou completamente pronto Para acabar com esse cara Chegou a hora Crazy Essa é a batalha final Então demorou amigos Chegou o momento Bom Eu já vou ir De Gosmosauro Cadê vocês? Cadê vocês? Eu vou começar Suave com ele Demorou Ele é forte mano Ele é forte Ele é forte Beleza O bom que eu regenero O bom que eu regenero Cara Cuidado Vai vai garota Shacketrix Solta Solta o Ernomossauro aí Beleza Toma 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 Terazo Cadê Cadê o Ernomossauro Eita garota Shacketrix Só que chamou a Gosma Beleza Vamos lá Vamos lá Também chamou a Eco Eco Cara Eu acho que a gente Não vai conseguir derrotar ele Com esse nível de força Não Terazo O que? Demorou Eu vou segurando ele Pode crer Vamos garota Shacketrix Dá pra gente Dar uma segurada nele Eu só acho que o Ernomossauro Não tem força suficiente Para estar derrotando o Vilgax Não mano Ele é muito forte cara E eu já estou começando A ficar com fome Tá Eu acho que eu vou ter que dar Um upgrade de poder Garota Shacketrix Eu acho que eu vou ter que dar Um upgrade de poder Calma Ai Eu vou esperar o Terazo voltar Você não tá vindo Você voltou Cadê você Terazo Uh perfeito Vou fazer a mesma coisa Caraca Eu tava com a mesma ideia Beleza Terazo Agora eu tô de atômico X Nossa agora Eu só tenho Eu tô lentidão Calma aí Calma aí Que já já você fica rápido A garota Shacketrix Chamou também o Alen X Vamos Agora acabou Agora é 3 Alen X Agora é 3 Alen X É 3 Alen X Viu Gax Nossa Você vai se arrepender De ter vindo na nossa vila Nossa Mas ele é muito forte ainda Muito forte Caraca mano Ele não vai De base Beleza O garota Shacketrix O seu Alen X Tá querendo te seguir não A gente não tem o Creative Tricks Não Demorou Mas dá pra derrotar Dá pra derrotar Calma Calma Vamos Vamos Beleza rapaziada Acho que dá pra derrotar Se o Alen X Acho que dá Eita Conseguimos cara Ele é muito forte Mas deu certo Não aguentava mais Não Finalmente acabou né Tá Eu não esqueci Eu não esqueci Eu não esqueci da minha promessa Garota Shacketrix Vamos lá Vai Que promessa Crazy Que promessa Cara Só me segue Só me segue O que foi O que foi Tá um monte de seta aqui Eu Você Dois Cachorro Beleza Beleza Garota Shacketrix É vermelho e azul Eles tão me batendo Garota Shacketrix Eles tão me batendo Realmente Crazy Achei que você iria fugir Ah promessa é dívida né Garota Shacketrix Você aceita Crazy 1007 O maluco Como seu legítimo esposo Eu aceito Então Crazy Você aceita Garota Shacketrix É famosinha Como sua legítima esposa Eu aceito Então pode me se beijar Garota Shacketrix